Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei, remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me o pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 kg de tolcinho, 1 kg de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doia... Desculpa. À noite, o peito doia-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou uma garota na calçada e a turba fluía-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me. Aleitei-me. Esperei até as 11 horas. Um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro rei deslizava no espaço. Minha filha Vera Eunice dizia. Vai buscar água, mamãe. 16 de julho. Levantei-me. Obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão. Que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Eu estava indisposta. Resolvi benzer-me. Abri a boca duas vezes. Certifiquei-me que estava com um mau olhado. A indisposição desapareceu. Saiu. Eu fui ao seu manual levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para eu unir. E os 13 cruzeiros não davam. Cheguei em casa, aliás no meu barracão, nervosa e exalta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para dois jovens, permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos. E ela não gosta de andar descalço. Faz uns dois anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne. E uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz almoço para os dois meninos. Arroz, feijão e carne. E vou sair para catar papel. Deixei as crianças. Recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua. Porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa. Não tenho o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente. E amaldizendo a sorte. Catei dois sacos de papel. Depois retornei. Catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando, quando eu chegar na favela, vou encontrar novidades. Talvez a dona Rosa ou a indolente Maria dos Anjos brigaram com os meus filhos. Encontrei a Vera Eunice dormindo e os meninos brincando na rua. Pensei. São duas horas. Creio que vou passar o dia sem novidade. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos. Peguei a sacola e fui. Era o dono do centro espírita da rua Vergueiro 103. Ganhei dois quilos de arroz. E dente feijão. E dois quilos de carne. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu sentia ausentou-se. Aproveitei a minha cama interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim. Recebendo os raios solares para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho João José para ir ao Arnaldo comprar o sabão. Dois melhores e o resto pão. Pus água no fogão para fazer café. O João retornou-se. Disse que havia perdido os molhares. Voltei com ele para procurar. Não encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão. Crianças e mulheres que viam reclamar que José Carlos havia apedrejado suas casas para eu repreendê-lo. 17 de julho. Domingo. Um dia maravilhoso. O céu azul sem nuvem. O sol está tépido. Deixei o leito às seis e meia. Fui buscar água. Fiz café. Tendo só um pedaço de pão e três cruzeiros, dei um pedaço a cada um. Pus o feijão no fogo que apanhei ontem no Centro Espírita da Rua Vergueiro 103. Fui lavar minhas roupas. Quando retornei do rio, o feijão estava cozido. Os filhos pediram pão. Dei os três cruzeiros ao João José para ir comprar pão. Hoje é a Nair e Matias quem começou a implicar com os meus filhos. A Silvia e a esposa já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espancando. Eu estou revoltado com o que as crianças presenciam. Houve palavras de baixo calão. Ó, se eu pudesse mudar daqui para o núcleo mais decente. Foi na Dona Florela pedir um dente de alho. E fui à Dona Anália e recebi o que esperava. Não tenho. Fui torcer as minhas roupas. Dona Aparecida perguntou-me A senhora está grávida? Não, senhora. Respondeu gentilmente. Ele xinguei interiormente. Se estou grávida, não é de sua conta. Tenho pavor dessas mulheres da favela. Tudo quer saber. A língua delas é como os pés de galinha. Tudo espalha. Está circulando o rumor que eu estou grávida. E eu não sabia. Saí à noite e fui catar papel. Quando eu estava perto do campo de São Paulo, Várias pessoas saíam do campo. Todas brancas, só um preto. E o preto começou a insultar-me. Vai catar papel? Minha tia? Olha o buraco. Minha tia. Eu estava indisposto. Com vontade de deitar. Mas prossegui. Encontrei várias pessoas amigas e parava para falar. Quando eu subia na avenida Tiradentes, encontrei uma senhora. Uma perguntou-me. Sarou as pernas? Depois que eu perei, fiquei boa, graças a Deus. E até pude dançar no carnaval com a minha fantasia de penas. Quem operou-me foi o Dr. José Torres Neto. Bom médico. E falamos de políticos. Quando uma senhora perguntou-me o que eu acho do Carlos Lacerda, respondi conscientemente. Muito inteligente. Mas não tem indução. É um político de cortiço. Que gosta de intrigar um agitador. Uma senhora disse que foi uma pena. A bala que pegou no major podia acertar o Carlos Lacerda. Mas o seu dia chegará, comentou outra. Várias pessoas afluíram-se. Eu era o alvo das atenções. Fiquei apreensivo. Porque eu estava catando papel andrajosa. Depois, não mais quis falar com ninguém. Porque precisava catar papel. Precisava de dinheiro. Eu não tinha dinheiro em casa para comprar pão. Trabalhei até as onze e meia. Quando cheguei em casa, eram vinte e quatro horas. Esquentei comida, dei para a Vera e Eunice, jantei e dei-me. Quando despertei, os raios solares penetravam pelas frestas do barracão. Dezoito de julho. Levantei às sete horas. Alegre e contente. Depois que vi os aborrecimentos. Fui no depósito receber. Sessenta cruzeiros. Passei no Arnaldo. Comprei pão, leite, peguei o que devia e reservi dinheiro para comprar licor de cacau para a Vera e Eunice. Cheguei no inferno. Abri a porta e pus os meninos para a forna. A dona Rosa, assim que viu meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. Saiu com um pau para espancá-lo. Uma mulher de quarenta e oito anos brigar com uma criança. Às vezes eu saio. Ela vem até a minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças. Quando eu retorno, encontro os travesseiros sujos e as crianças fretidas. Ela odeia-me. Diz que sou preferida pelos homens bonitos e distintos. E ganho mais dinheiro do que ela. Surge a dona Cecília. Veio repreender-me os meus filhos. Lhe joguei uma direta. Ela retirou-se e eu disse. Tem mulher que diz saber criar os filhos. Mas algumas tem filhos na cadeia classificado como mau elemento. Ela retirou-se. Veio a indolente Maria dos Anjos. Eu disse. Eu estava discutindo com a nota. Já começou a chegar os trocos. Os centavos. Eu não vou para a porta de ninguém. É vocês que vêm na minha porta. Aborrecer-me. Eu nunca xinguei filhos de ninguém. Nunca fui na porta de vocês reclamar com seus filhos. Não pense que eles são santos. É que eu tolero crianças. Veio a dona Silvia reclamar contra os meus filhos. Que os meus filhos são mal educados. Mas eu não encontro defeitos nas crianças. Nem nos meus, nem nos dela. Sei que criança não nasce com senso. Quando falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. O que aborrece-me é elas virem na minha porta para perturbar a minha escassa tranquilidade interior. Mesmo elas se aborrecendo-me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas dois anos de grupo escolar. Mas procurei formar o meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. Veio o peixeiro o senhor Antônio Lira e deu-me uns peixes. Vou fazer o almoço. As mulheres saíram. Deixou-me em paz por hoje. Elas já deram o espetáculo. A minha porta atualmente é teatro. Todas as crianças jogam pedras. Mas os meus filhos são os bodes expiatórios. Elas alaude que eu não sou casada. Mas sou mais feliz do que elas. Elas têm marido. Mas não são obrigadas a pedir esmolos. São sustentados por associações de caridades. Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas têm que me indigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, enquanto ela pede socorro, eu tranquilamente, no meu barracão, ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tapas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não inveja as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. O que preferiu eram as sueses e as condições que eles impunham eram horríveis. Tem a Maria José, mais conhecida por Zefa, que reside no barracão da rua B, número 9. É uma alcoólatra. Quando está gestante e bebê demais, e as crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Ela odeia-me porque os meus filhos vingam e porque eu ter rádio. Um dia ela pediu-me o rádio emprestado. Disse-lhe que não podia emprestar. Que ela não tinha filhos. Podia trabalhar e comprar. Mas é sabido que pessoas que são dadas ao vício de embriaguez não compram nada. Nem roupas. Os hébreos não prosperam. Ela às vezes joga água nos meus filhos. Ela alude que eu não espanco os meus filhos. Não sou dada à violência. O José Carlos disse. Não fique triste, mamãe. Nossa senhora é parecida a ter dó da senhora. Quando eu crescer, eu compro uma casa de tijolos para a senhora. Fui catar papel e permaneci fora de casa uma hora. Quando eu retornei, vi várias pessoas com as margens do rio. É que lá estava um senhor inconsciente pelo álcool e os homens indolentes da favela. Eles vasculavam os bolsos. Roubaram o dinheiro e rasgaram os documentos. É cinco horas. Agora que o senhor leitor ligou a luz, eu vou lavar as crianças para irem para o leito. Porque eu preciso sair. Preciso de dinheiro para pagar a luz. Aqui é assim. A gente não gasta a luz, mas precisa pagar. Saí e fui catar papel. Andava depressa porque já era tarde. Encontrei uma senhora. E amaldizendo sua vida conjugal. Observei, mas não disse nada. Amarrei os sacos, pus as latas que catei no outro saco e vim para casa. Quando cheguei, liguei o rádio para saber as horas. Eram 23h55. Esquentei comida. Li, despi-me e depois deitei. O sono surgiu logo. Despertei às sete horas com a conversa dos meus filhos. Deixei o leito. Fui buscar água. As mulheres já estavam na torneira. As latas em fila. Assim que cheguei, a florenciana perguntou-me. Do que partido é aquela faixa? Li PSB e respondi Partido Social Brasileiro. Passou o senhor Germano e ele perguntou novamente. Senhor Germano, esta faixa é de que partido? Do Jânio. Ela rejubilou-se e começou a dizer que o doutor Ademar de Barros é um ladrão. Que só as pessoas que não prestam aparecia e acata o doutor Ademar. Eu e Dona Maria Poeta, uma espanhola muito boa, defendíamos o doutor Ademar. Dona Maria disse. Eu sempre fui ademarista. Gosto muito dele e do Dom Leonor. A Florencia perguntou. Ele já deu esmola à senhora? Já. Deu o hospital das clínicas. Chegou minha viz. Pus a minha lata para encher. A Florencia prosseguiu elogiando o Jânio. A água começou a diminuir na torneira. Começaram a falar da Rosa. Que ela carregava água desde as quatro da madrugada. Que ela lavava toda a roupa em casa. Que ela precisava pagar vinte cruzeiros por mês. Minha lata encheu. Eu vim embora. Estive revendo os aborrecimentos que tive esses dias. Suporto as contingências da vida ressoluta. Eu não consegui armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. Nunca feri ninguém. Tenho muito senso. Não quero ter processos. O meu registro geral é... Oitocentos e quarenta e cinco mil novecentos e trinta e seis. Fui no depósito receber o dinheiro do papel. Cinquenta e cinco cruzeiros. Retornei depressa. Comprei leite e pão. Preparei toddy para as crianças. Arrumei os leitos. Quis o feijão. Pus o feijão no fogo. Varri o barraco. Chamei o senhor Ireno Venâncio da Silva para fazer o balanço para os meninos. Para ver se eles permanecem no quintal para os vizinhos não brigarem com eles. Dei-lhe dezesseis cruzeiros. Enquanto ele fazia o balanço, eu fui ensaboar as roupas. Quando retornei, o senhor Ireno estava terminando o balanço. Fiz alguns separos e ele terminou. Os meninos deu valor ao balanço só na hora. Todos queriam balançar ao mesmo tempo. Fechei a porta e fui vender latas. Levei os meninos. O dia está cálido. Eu gosto que eles recebam os raios solares. Que suplício. Carregar a vela e levar o saco na cabeça. Vendi as latas e os metais. Ganhei trinta e um cruzeiros. Fiquei contente. Perguntei. Seu Manuel, o senhor não errou na conta? Não. Por quê? Porque o saco de latas não pesava tanto para eu ganhar trinta e um cruzeiros. É a quantia que eu preciso para pagar a luz. Despedi-me e retornei-me. Cheguei em casa, fiz o almoço. Enquanto as panelas ferviam, eu escrevi um pouco. Dei o almoço às crianças e fui ao calabim. Catar papel. Deixei as crianças brincando no quintal. Tinha muito papel. Trabalhei depressa pensando que aquelas bestas humanas são capazes de invadir o meu barracão e maltratar meus filhos. Trabalhei apreensiva e agitada. A minha cabeça começou a doer. Ela costumava esperar eu sair para vir no meu barracão espancar os meus filhos. Juntamente quando eu não estou em casa. Quando as crianças estão sozinhas e não podem defender-se. Nessa vela, as jovens de 15 anos permanecem até a hora que elas querem. Mescla-se com as meretrizes contam suas aventuras. Há os que trabalham e há os que levam a vida à turta e à direita. As pessoas de mais idade trabalham. Os jovens é que renegam o trabalho. Tem as mãos que catam frutas e legumes na feira. Tem a igreja que dá pão. Tem o São Francisco de todos os meses. Elas vão na festa. Catar cabeça de peixe. Tudo que pode aproveitar. Come qualquer coisa. Tem estômago de cimento armado. Às vezes eu ligo o rádio e danço com as crianças. Simulamos uma luta de boxe. Hoje comprei uma remelada. Para eles. Assim que dei um pedaço a cada um, recebi que eles me dirigiam um olhar terno. E o João José disse. Que mamãe boa. Quando as mulheres feras invadem o meu barraco, os meus filhos lhe jogam pedras. Elas dizem. Que crianças mal educadas. Eu digo. Os meus filhos estão se defendendo. Vocês são incultas. Não podem compreender. Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo o que se passa. E tudo o que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro. E vocês com estas cenas desagravidáveis me formulecem os argumentos. A Silva pediu-me para retirar o seu nome do meu livro. Ela disse. Você é o mesmo uma vagabunda. Dormia no albergue noturno. O seu fim era acabar na maloca. Eu disse. Está certo. Quem dorme no albergue noturno são os indigentes. Não tem recuso e o fim é o mesmo nas malocas. E você. Que diz nunca ter dormido no albergue noturno. O que veio fazer aqui na maloca. Você era para estar residindo em uma casa própria. Por que a sua vida rodou igual a minha. Ela disse. A única coisa que você sabe é fazer catar papel. Eu disse. Cato papel. Estou provendo como vivo. Estou residindo na favela. Mas se Deus ajudar. E aí de como mudar daqui. Espero que os políticos extinguem as favelas. Há os que prevalecem do meio em que vivem. Demonstram valentia para intimidar os fracos. Há casas que tem cinco filhos. E a velha que anda o dia inteiro pedindo esmola. Há mulheres que os esposos adoecem. E elas no penado da enfermidade mantêm o lar. Os esposos quando vêem as esposas manter o lar. Não saram nunca mais. Hoje não saí para catar papel. Vou deitar. Não estou cansada. E eu não tenho sono. Ontem eu bebi uma cerveja. Hoje estou com vontade de beber outra vez. Mas não vou beber. Não quero viciar. Tenho responsabilidades. Os meus filhos. E o dinheiro gasto em cerveja faz falta para o essencial. O que reprova na favela são os pais que mandam os filhos comprar pinga. E dar a crianças para beber. E disse. Ele tem lombriga. Os meus filhos reprovavam o álcool. O meu filho João José diz. Mamãe. Quando eu crescer eu não vou beber. O homem que bebe não compra roupas. Não tem rádio. Não faz casa de tijolo. O dia de hoje me foi benefício. As rascuas da favela estão vendo eu escrever. E sabe que contra elas. Resolveram me deitar em paz. Nas favelas. Os homens são mais tolerantes. Mais delicados. As bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas é igual a de Carlos Lacerda. Que irrita os nervos. E não há nervos que suportam. Mas eu sou forte. Não deixo nada impressionar-me. Profundamente. Não me abato. 20 de julho. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro rei começou a desapontar. Desculpe. Despontar. Eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar leite e pão. Quando retornava. Encontrei o senhor Ismael. Com uma faca de 30 centímetros mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito. E do Miguel para matá-los. Que eles lhe espancaram. Quando estavam embriagados. Lhe aconselhei a não brigar. Que o crime não traz vantagens a ninguém. Apenas deturpa a vida. Sentiu cheiro de álcool. Desisti. Sei que são os ébrios. Não atende. O senhor Ismael. Quando não está alcoolizado. Demonstra sua sapiência. Já foi telegrafista. E do círculo esotérico. Tem conhecimentos bíblicos. Gosta de dar conselhos. Mas não tem valor. Deixou o álcool lhe dominar. Embora seu conselho seja útil. Para quem gosta de levar a vida decente. Deparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A vera, mingau de farinha. De trigo torrada. O João José, café puro. José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos. Uma casa decente para residir. Procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminar a refeição. Lavei os utensílios. Depois fui lavar roupas. Eu não tenho um homem em casa. É só eu, meu filho. Depois fui lavar roupa. Eu não tenho um homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas que não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha. Usar roupas de alto preço. Residir em uma casa confortável. Mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz oito anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Durante o dia, os jovens de 15 e 18 anos sentam na grama e falam de roubo. E já tentaram assaltar o empório do senhor Raimundo Guilho. E um ficou carimbado com uma bala. O assalto teve início às quatro horas. Quando o dia clareou, as crianças catavam dinheiro na rua e no capinzel. Teve criança que catou vinte cruzeiros em moeda. E sorri exibindo dinheiro. Mas o juiz foi severo. Castigou-o impiedosamente. Fui no Rio lavar roupas e encontrei o Dona Maria. Uma mulher agradável e decente. Tem nove filhos. E um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação. Visam apenas viver em paz e criar filhos. Ela também ia lavar roupas. Ela disse-me que o benedito da Dona Geraldo todos os dias ia preso. Que o rádio patrulha cansou de vir buscá-lo. Arranjou serviço para ele na cadeia. Achei graça. Dei risada. Estendi as roupas rapidamente e fui catar papel. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar a minha filha Vera em início. Ela está com dois anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso da Vera em início nos braços. Tenho hora que revolto-me. Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Refleti. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é congente a condição de mulher sozinha sem homem no lar. Aqui, todas implicam comigo. Dizem que falam muito bem. Que sei atrair os homens. Quando fico nervosa não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sinto no quintal e escrevo. Não posso sair para catar papel. A Veronice não quer dormir. Nem o José Carlos. A Silvia e o marido estão discutindo. Tem nove filhos e não respeitam-se. Brigam-se todos os dias. Vendi papel. Ganhei 140 cruzeiros. Trabalhei em excesso. Sentei-me mal. Tomei umas pílulas de vida. E deitei. Quando eu ia dormindo, despertava com a voz do Sr. Antônio Andrade discutindo com a esposa. 21 de julho. Despertei com a voz de Dona Maria. Perguntando-me se eu queria comprar banana e alface. Olhei as crianças. Estavam dormindo. Fiquei quieta. Quando elas veem as frutas, sou obrigado a comprar. Mandei meu filho João José Annaldo comprar açúcar e pão. Depois fui lavar as roupas. Enquanto as roupas coravam, eu sentei na calçada para escrever. Passei um senhor e me perguntou-me. O que escreve? Todas as lembranças que pratica os favelados. Estes projetos de gente humana. Ele disse. Escreve e depois dá um crítico para fazer a revisão. Olhou as crianças ao meu redor e perguntou. Estes filhos são seus? Olhei as crianças. Meu era apenas dois. Mas como todas eram da mesma cor, afirmei que sim. Seu marido onde trabalha? Não tenho marido e nem quero. Uma senhora que estava olhando eu escrever despediu-se. Pensei. Talvez ela não tenha apreciado a minha resposta. É muito filho para sustentar. E abriu a carteira. Pensei. Agora ele vai dar dinheiro a qualquer uma dessas crianças pensando que todas são meus filhos. Fui imprudente mentindo. Mas a minha filha Vera Unice ergueu o braço e disse. Dá eu té. Compa papato. Eu disse. Ela está dizendo que quero dinheiro para comprar sapato. Ele disse. Dá para sua mãe. Peguei os olhos para observá-lo. Duas meninas lhe chamavam papai. Eu conheço eles de vista. Já falei com ele na farmácia quando levei a Vera para tomar injeção contra resfriado. Ele seguiu. Eu olhei o dinheiro que lhe deu a Vera. Sem cruzeiros. Em poucos minutos o boato circulou que a Vera ganhou sem cruzeiros. E pensei na eficiência da língua humana para transmitir uma notícia. As crianças aglomeravam-se. Eu levantei e fui sentar perto da casa da dona Mariana. Ele pedir um pouco de café. Já habituei beber café na casa do seu lindo. Tudo que eu peço a eles emprestado, eles emprestam. Quando eu vou pagar, não recebem. Depois fui eu trouxer as roupas e vim preparar o almoço. Hoje eu estou cantando. Estou alegre. E já pedi aos vizinhos para não me aborrecer. Todos nós temos o nosso dia de alegria. Hoje é o meu. Uma menina por nome Amália. Diz a mãe que o espírito lhe paga. Saiu correndo para se jogar no rio. Várias mulheres lhe impediam o gesto. Passei o resto da tarde escrevendo. Às quatro, e do dia, o senhor Heitor ligou a luz. Dei banho nas crianças e preparei para sair. Fui catar papel, mas estava indisposta. Vim embora porque o frio era demais. Quando cheguei em casa, era 22h30. Liguei o rádio. Tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. 22 de julho. Tem hora que revolto com a atribulada que levo. E tem hora que me conformo. Conversei com uma senhora que cria uma menina de cor. É tão boa para a menina. Ele compra vestidos de alto preço. Eu disse. Antigamente eram os pretos que criavam os brancos. Hoje são os brancos que criam os pretos. A senhora disse que a cria a menina desde nove meses. E que a negrinha dorme com ela e que lhe chama de mamãe. Surgiu um moço. Disse ser seu filho. Contem umas anendotas. Eles riram e eu segui cantando. Comecei a catar papel. Subi a rua tiradentes. Cumprimentei as senhoras que conheço. A dona da tinturaria disse. Coitado. Ela é tão boazinha. Fiquei repetindo no pensamento. Ela é tão boazinha. Eu gosto de ficar dentro de casa com as portas fechadas. Não gosto de ficar nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lenda. Ou escrevendo. Virei na rua Freire Antônio Galvão. Quase não tinha papel. A dona Nair Barros estava na janela. Eu falei que residia na favela. Que é a favela o pior cortiço que existe. Enchi dois sacos na rua Alfredo Maia. Levei um até o ponto e depois voltei para levar outro. Percorri outras ruas. Conversei um pouco com o senhor João Pedro. Fui na casa de uma preta levar umas latas que ela havia pedido. Latas grandes para plantar flores. Fiquei conhecendo uma pretinha muito limpinha que falava muito bem. Disse ser costureira. Mas que não gostava da profissão. E que admirava-me catar papel e cantar. Eu estou muito alegre. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam apenas ao amanhecer. Da manhã. Eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir janela e contemplar o espaço. 23 de julho. Liguei o rádio para ouvir o drama. Fiz o almoço e deitei. Dormi uma hora e nem ouvi o final da peça. Mas eu já conheci a peça. Comecei a fazer meu diário. De vez em quando parava para repreender meus filhos. Bateram na porta. Mandei o João José abrir e mandar entrar. Era seu João. Perguntou-me onde encontrar folhas de batatas para suas filhas. Bochechar um dente. Eu disse que na portuguesinha. Era possível encontrar. Quis saber o que escrevia. Eu disse ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. O seu João deu 50 centavos para cada menino. Ele me conheceu. Eu tinha só dois meninos. Ninguém tem me aborrecido graças a Deus. 24 de julho. Levantei 5 horas para ir buscar água. Hoje é domingo. As favelas recolhem água mais tarde. Mas eu já habituei-me levantar cedo. Comprei pão e sabão. Quis pôs feijão no fogo e fui lavar roupas. No rio chegando a Dair Matias. Lamentando que sua mãe tinha saído e ele tinha que fazer almoço e lavar roupas. Disse que sua mãe era forte. Mas que agora ele puseram o feitiço. Que o curador disse que era a feiticeira. Mas o feitiço que invade a família Matias é o álcool. Esta é a minha opinião. A dona Mariana lamentava que o esposo demorasse tanto a regressar. Pus roupas para coarar e vim fazer almoço. Quando cheguei em casa encontrei a dona Francisca brigando com meu filho João José. Uma mulher de 40 anos discutindo com uma criança de 6 anos. Pus o menino para dentro e fechei o portão. Ela continuou falando. Para fazer ela calar é preciso lhe dizer. Cala a boca tuberculosa. Não gosto de aludir os males físicos porque ninguém tem culpa de adquirir molestias contagiosas. Mas quando a gente percebe que não pode tolerar implicância do analfabeto apela para as enfermidades. O seu João veio buscar as folhas de batata e eu disse-lhe. Se eu pudesse mudar esta favela. Tenho a impressão que estou enfermo. Sentei-me ao sol para escrever. A filha da Silva, uma menina de 6 anos passava e dizia. Está escrevendo negra fedida. A mãe ouvia e não respondia. São as mães que me instigam. 25 de julho. A minha é incontente. Estou cantando. As únicas horas que eu tenho sossego aqui na favela é de manhã. Hoje a dona Francisca mandou a sua filha de 7 anos provocar-me. Mas eu estava com muito sono. Fechei a porta e deitei. Fui visitar o filho recém-nascido da dona Maria Puerta. Uma espanhola de primeira. A joia da favela. É o ouro no meio do chumbo. 27 de julho. Levantei de manhã e fui buscar água. Discuti com o esposo da Silva porque ele não queria deixar eu encher as minhas latas. Não tinha dinheiro em casa. Esquentei comida e a minha é incida e dei aos meninos. O senhor Ireno disse-me que esta noite houve um roubo na favela. Que roubaram roupas da dona Florela. Em micro-dia de dona Paulina. O meu barracão também está sendo visado. Duas noites que eu não saio para catar papel para evitar aborrecimentos. Eu levei o rádio para a casa da dona Florela. E eu que estou querendo comprar uma máquina de costura. Seu Ireno veio dizer-me para eu ir no quarto dele. Que eu estou lhe desprezando. Disse-lhe não. É que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso com esse Ireno comprar um terreno para eu sair da favela. Não tenho tempo para ir à casa de ninguém. Seu Ireno insistir. Ele disse. Bate que eu abro a porta. Mas o meu coração não pode pedir para eu ir no quarto dele. 28 de julho. Fiquei horrorizada. Havia queimado meus cinco sacos de papel. A neta de dona Elvira. A quem tem duas minhas e quem não quer mais filhos. Porque o marido ganha pouco. Disse. Nós vimos a fumaça. Também a senhora põe os sacos ali no caminho. Põe lá no mato onde ninguém os vê. Eu ouvi dizer que vocês lá da Florela vivem roubando os outros. Quando elas falam, não sabem dizer outra coisa a não ser roubo. Percebi que foi ela quem queimou meus sacos. Resolvi retirar com nojo delas. Aliás, haviam dito-me que eles são uns portugueses malvados. Que dona Elvira nunca fez um favor a ninguém. Para eu ficar prevenida. Não estou ressentido. Já estou tão habituado com a maldade humana. Sei que os sacos vão me fazer falta. Fim do diário de 1955. 2 de maio de 1948. Eu não sou tão indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário. Mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar meu sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi a intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. A noite os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia. Ia levar José Carlos. A intimação era para ele. José Carlos está com 9 anos. 3 de maio. Fui na feira da rua Carlos de Campos catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura. Mas ficou sem efeito porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos para não ter o que comer. 6 de maio. De manhã não fui buscar água. Mandei o João carregar. Eu estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirado e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª delegacia. O que eu aviso aos pretendentes da política é que o povo não tolera a fome. Eu preciso conhecer a fome para saber descrever. Estão construindo um circo aqui na rua Araguaia. Circo Teatro Nilo. 9 de maio. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso. Faz de conta que eu estou sonhando. 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse que a favela é um ambiente propenso. Que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil. A pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Ademar de Barros. Agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passa fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. 11 de maio. Dias das mães. O céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos dos seus filhos. O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é o nosso dia. A dona Terezinha veio visitar-me. Ela deu-me 15 cruzeiros. Disse que era para a Vera ir ao circo. Mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros. Ontem ganhei metade de uma cabeça de porco do frigorífico. Comemos a carne e guardei os ossos. E hoje pus os ossos para ferver. E com caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles pensam muita fome, eles não são exigentes no paladar. Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados matam os mosquitos. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões os negros eram os bodes expiatórios. Mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para eu ir lá no Senhor Manuel vender os fecos. Com o dinheiro dos ferros vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tão dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer eles brada. Viva mamãe. A manifestação agrada. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura a Dona Aida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Aida, peço-lhe se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e não pude catar papel. Agradeço. Carolina. Choveu e esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. Eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer virada. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era nove horas da noite quando comemos. E assim no dia 13 de maio de 1958. Eu lutava contra a escravatura atual. A fome. 15 de maio. Tem noite que eles improvisam uma batucada e não deixam ninguém dormir. Os vizinhos de Alvenaria já tentaram com um abaixo-assinado retirar os favelados. Mas não conseguiram. Os vizinhos das casas de Chijolos dizem. Os políticos protegem os favelados. Quem nos protege é o povo e os vicentinos. Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O Sr. Cantidio Sampaio, quando era vereador em 1953, passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradável. Tomava nosso café. Bebia nas xícaras de chá. Ele nos dirigia as suas frases de viludo. Brincava com nossas crianças. Deixou boas impressões por aqui. E quando candidatou-se, a deputada venceu. Mas na Câmara dos Deputados não criou um projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sua sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os bichos. A noite está tépida. O céu já está salpicando de estrelas. Eu que sou exótica gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Começo a ouvir uns bubrados. Saio para a rua. É o Ramiro que quer dar no Sr. Benedito. Mal entendido. Caiu uma ripa no fio da luz e apagou a luz da casa de Ramiro. Por isso o Ramiro queria bater no Sr. Benedito. Porque Ramiro é forte e o Sr. Benedito é fraco. O Ramiro ficou zangado porque eu fui a favor do Sr. Benedito. Tentei consertar os fios. Enquanto eu tentava consertar o fio, o Ramiro queria espancar o Benedito e não podia parar de pé. Estava inconsciente. Eu não posso descrever o efeito do álcool porque não bebo. Já bebi uma vez, em caráter experimental. Mas o álcool não me tonteia. Enquanto eu pretendia consertar a luz, o Ramiro dizia Liga a luz, liga a luz, senão eu te quebro a cara. O fio não dava para ligar a luz. Precisava emendá-lo. Sou leigo na eletricidade. Mandei chamar o Sr. Alfredo, que é o atual encarregado da luz. Ele estava nervoso. Olhava o Sr. Benedito com desprezo. A Joana, que é a esposa do Benedito, deu 50 cruzeiros para o Sr. Alfredo. Ele pegou o dinheiro. Não sorriu, mas ficou alegre. Percebi pela sua fisionomia. Enfim, o dinheiro dissipou o nervovisismo. 16 de maio. Eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer o pão, porque era pouco. Será que é só eu que levo esta vida? O que posso esperar do futuro? Um leito em campos do Jordão? Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio. Quero enforcar o Aldemar e queimar Julicelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. 17 de maio. Levantei nervosa, com a vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente, até que cheguei a brigar com meu filho José Carlos sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e o seu ajudante jogam algumas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis? Ficam esperando os preços subirem na ganância de ganhar mais? E quando apodrecem jogam fora para os corvos e os infelizes favelados? Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monótomo. Vejo as crianças abrirem as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Hum, tá gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar, mas a lata está estufada e já está podre. 18 de maio. Na favela tudo circula num minuto. E a notícia já circulou que a dona Maria José faleceu. Várias pessoas vieram vê-la. Compareceu o Vicentino que cuidava dela. Ele vinha visitá-la todos os domingos. Ele não tem nojo dos favelados. Cuida dos míseros favelados com carinho. Isto competia ao tal serviço social. Chegou ao esquife. Cor roxa. Cor da amargura que envolve os corações dos favelados. A dona Maria era crente e dizia que os crentes antes de morrer já estão no céu. O enterro é às três da tarde. Os crentes estão emontoando o hino. As vozes são afinadas. Tenho a impressão que são anjos que cantam. Não vejo ninguém bêbado. Talvez seja por respeito à extinta. Mas duvida. Acho que é porque eles não têm dinheiro. Chegou o carro para conduzir o corpo sem vida de dona Maria José que vai para sua verdadeira casa própria que é uma sepultura. A dona Maria José era muito boa. Dizem que os vivos devem perdoar os mortos. Porque todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. Chegou o carro fúnebre. Estão esperando a hora para sair o inteiro. Vou parar de escrever. Vou torcer as roupas que ensaboei ontem. Não gosto de ver em tê-los. 19 de maio. Deixei o leito às cinco horas. Os pardais já estão iniciando a sua sinfonia matinal. As aves devem ser mais felizes que nós. Talvez entre elas reina amizade e igualdade. O mundo das aves deve ser melhor do que o dos favelados. Que deitam e não dormem porque deitam-se sem comer. O que o Sr. Juscelino tem de aproveitar é a voz. Parece um sabiá e a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora o sabiá está residindo na gaiola de uro que é o catete. Cuidado, sabiá. Para não perder esta gaiola. Porque os gatos quando estão com fome contemplam as aves na gaiola. E os favelados são os gatos. Tem fome. Deixei de meditar quando ouvi a voz do padeiro. Olha o pão doce. Que está na hora do café. Mal sabia ele que na favela é a minoria quem toma café. Os favelados comem quando arranjam o que comer. Todas as famílias que residem na favela têm filhos. Aqui residia uma espanhola Dona Maria Puerta. Ela comprou o terreno e começou a economizar para fazer a casa. Quando terminou a construção da casa, os filhos estavam fracos do pulmão. E são oito crianças. Havia pessoas que nos visitavam e diziam. Credo para viver num lugar assim só os porcos. Isto aqui é o chiqueiro de São Paulo. Eu estou começando a perder o interesse pela existência. Começo a revoltar e a minha revolta é justa. Lavei o assoalho porque estou esperando a visita de um futuro deputado. E ele quer que eu faça alguns discursos para ele. Ele diz que pretende conhecer a favela. Que se for eleito, haja abolir as favelas. Contemplava extasiado o céu cor de anil. E eu fiquei compreendendo que eu adoro o meu Brasil. Meu olhar pousou nos alvoredos que existem no início da rua Pedro Vicente. As folhas moviam-se. Pensei. Elas estão aplaudindo este meu gesto de amor em minha pátria. Toquei o carinho e fui buscar mais papéis. A Vera ia de sorrindo. Eu pensei no casemiro de abril. Que disse. Ri criança, a vida é bela. Só se a vida era boa naquele tempo. Porque agora a época está apropriadamente para dizer. Chora criança, a vida é amarga. Eu ando tão preocupado que ainda não contemplei os jardins da cidade. É a época das flores brancas. A cor que predomina. É o mês de Maria e os altares devem estar adornados com flores brancas. Devemos agradecer a Deus ou a natureza que nos deu as estrelas para adornar o céu. E as flores para adornar os prados e as várzeas e os bosques. Quando eu segui na avenida Cruzeiro do Sul. E uma senhora com um sapato azul e uma bolsa azul. A Vera disse-me. Olha mamãe, que mulher bonita. Ela vai no meu carro. É que minha filha Vera Eunice disse que vai comprar um carro só para carregar pessoas bonitas. A mulher sorriu e a Vera prosseguiu. A senhora é cheirosa. Percebi que minha filha sabe bajular. A mulher abriu a bolsa e deu-lhe 20 cruzeiros. Aqui na favela quase todos lutam com dificuldade para viver. Mas quem manifesta o que sofre é só eu. Eu faço isto em prol dos outros. Muitos catam sapatos no lixo para calçar. Mas os sapatos já estão fracos e atoram só seis dias. Antigamente, isto é, de 1950 até 1956, os favelavos cantavam. Faziam batucadas. Em 1957 e 1958, a vida ficou ficando causticamente. Já não sobra dinheiro para eles comprarem pinga. As batucadas foram cortando-se até extinguir-se. Outro dia eu encontrei um soldado. Perguntou-me. Você ainda mora na favela? Por quê? Porque vocês deixaram a rádio patrulha em paz. É o dinheiro que só sobra para a guardante. Deitei o João e a Vera e fui procurar o José Carlos. Telefonei para a central. Nem sempre o telefone resolve as coisas. Tomei o bonde e fui. Eu não sentia frio. Parece que o meu sangue estava a 40 graus. Fui falar com a polícia feminina que me deu a notícia de José Carlos que estava lá na rua Asdrubal Nascimento. Que é livre. Só quem é mãe é que pode avaliar. Eu dirigi para a rua Asdrubal Nascimento. Eu não sei andar à noite. As fusão das luzes desviam-me do roteiro. Preciso ir perguntando. Eu gosto da noite só para contemplar as estrelas cintilantes. Leria e escrever. Durante a noite há mais silêncio. Cheguei na rua Asdrubal Nascimento. O guarda mandou-me esperar. Eu contemplava as crianças. Uma chorava, outras estavam revoltadas com a interferência da lei que não lhes permite agir à sua vontade. O José Carlos estava chorando. Quando ouviu a minha voz ficou alegre. Percebi o seu contentamento. Olhou-me e fui ao olhar mais externo que eu já recebi até hoje. Às oito e meia da noite eu estava na favela respirando o odor dos excrementos que mesclam com o barro podre. Quando estou na cidade tenho a impressão de que estou na sala de visitas com os meus lustres de cristais, seus tapetes de viludos almofadas de cetim. E quando entro na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de desespejo. 20 de maio. O dia vinha surgindo quando deixei o leito. A Vera despertou e cantou. E convidou-me para cantar. Cantamos. O João José Carlos tomaram parte. Amanheceu garoando. O sol está elevando-se. Mas o seu calor não dissipa o frio. Eu fico pensando. Tem época que é sol que predomina. Tem época que é chuva. Tem época que é o vento. Agora é a vez do frio. Entre eles não deve haver rivalidades. Cada um por sua vez. Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos descorados e gastos pelo tempo. Daqui a uns tempos estes paletóis que elas ganharam de outras e que há de muito devia estar num museu vão ser substituídos por outras. É que os políticos que há de nos dar. Devo incluir-me. Porque eu também sou favelada. Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. As mulheres que eu vejo passar vão nas igrejas buscar pão para os filhos. Que é o freio luz lhe das. Enquanto os esposos permanecem debaixo das cobertas. Uns porque não encontram emprego. Outros porque estão doentes. Outros porque embriagãos. Eu não preocupe-me com os homens dela. Se fazem bailes eu não compareço porque eu não gosto de dançar. Só interfiro nas brigas onde prevejo um crime. Não sei a origem desta antipatia por mim. Com os homens e as mulheres eu tenho um olhar duro e frio. O meu sorriso, as minhas palavras termas e suaves eu reservo para as crianças. Tem um adolescente de nome Julião. Que às vezes espanca o pai. Quando bate no pai é com tanto sadismo e prazer. Acha que é invencível. Bate como se estivesse batendo num tambor. O pai queria que ele estudasse para a advocacia. Quando Julião vai preso o pai ele acompanha com os olhos rasos d'água. Como se estivesse acompanhando um santo no andor. O Julião é revoltado, mas sem motivo. Eles não precisam residir na favela. Tem casa no alto da Vila Maria. Às vezes mudam algumas famílias para a favela. Com criança. No início são educados, amáveis. Dias depois usam calão, são suezes e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visitas e foram para o quarto de despejo. Para mim, o mundo em vez de evoluir está retomando a primatividade. Quem não conhece a fome é de dizer. Quem escreve isto é louco. Mas quem passa a fome é a de dizer. Muito bem Carolina. Os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Como é horrível ver um filho comer e perguntar. Tem mais? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Quando um político diz nos seus discursos que ele está do lado do povo, que vai incluir-se na política para melhores as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando este grave problema ele venceu nas urnas. Depois divorcia-se do povo, olha o povo com os olhos semi-cerrados, com um orgulho que refere a nossa sensibilidade. Quando eu cheguei num palácio que é a cidade dos meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz um pouco de macarrão com feijão e o meu filho João José disse-me. Pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que eu vi a minha palavra falhar. Eu disse. É que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais. Não meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos no nosso país. Tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o povo oprimido. 21 de maio. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copo e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha Veronice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vive pedindo. Porque eu estava em condições de comprar. Sentei-me na mesa para comer. A toalha era a alva da Ulírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga. Eu não residia na cidade. Estava na favela, na lama, às margens do Tietê. E com nove cruzeiros apenas. Não tem açúcar porque ontem eu saí e os meninos comeram o pouco que tinham. Quem deve dirigir é quem tem capacidade. Quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. Quem não sabe o que é fome, dor e aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer na minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é ao braço. Braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos. A sambarca a dores. Eu ontem comi aquele macarrão do lixo que receio de morrer. Porque em 1943 eu vendia ferro lá nozinho. Havia um pretinho bonitinho. Ele ia vendendo ferro lá nozinho. Ele era jovem e dizia que quem deve catar papel são os velhos. Um dia eu ia vender ferro quando parei na vida em Bom Jardim, um lixão, como é denominado local. Os lixeiros haviam jogado carne no lixo e ele escolheu uns pedaços e disse-me. Leva Carolina, dá para comer. Deu uns pedaços para não magoá-lo. Aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne. Para comer os pães duros e ruídos pelos ratos, ele disse-me que não. Que há dois dias não comia. Acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não pôde deixar assar a carne. Esquentou-se e comeu. Para não precisar daquele quadro, saí pensando. Faz de conta que eu não presenciei esta cena. Isso não pode ser real num país fértil igual ao meu. Revoltei contra o tal serviço social que diz ter sido criado para reajustar os desajustados. Mas não toma conhecimento da existência em falso dos marginais. Vendi os ferros nozinho e voltei para o quintal de São Paulo, a favela. No outro dia, encontraram o pretinho morto. Os dedos do pé abriam. O espaço era de 20 centímetros. Ele aumentou-se como se fosse de borracha. Os dedos do pé pareciam leque. Não se trazia documentos. Foi sepultado como um zé qualquer. Ninguém procurou saber seu nome. Marginal não tem nome. De quatro em quatro anos, muda seus políticos e não soluciona a fome que tem a sua matriz nas favelas e nas sucursias, nos lares dos operários. Quando eu fui buscar água, vi uma infeliz caída perto da torneira, porque ontem dormiu sem jantar. É que ela está desnutrida. Os médicos que nós temos na política sabem disto. Agora eu vou na casa de Dona Julita trabalhar para ela. Fui catando papel. O Sr. Samuel pesou. Recebi 12 cruzeiros. Subi a avenida Tiradentes, catando papel. Cheguei na rua Freio Antônio Santana de Galvão, 17, trabalhar para Dona Julita. Ela disse-me para que eu não me iludir com os homens que eu posso arranjar outro filho e que os homens não contribuem para criar o filho. Sorri e pensei. Em relação aos homens eu tenho experiências amargas. Já estou na maturidade. Quadra que senso já criou raízes. Achei um cara no lixo. Uma batata doce e uma batata salsa. Cheguei na favela. Os meus meninos estavam roindo um pedaço de pão duro. Pensei para comer esse pão preciso que eles tivessem dentes elétricos. Não tinha gordura. Pus a carne no fogo com os tomates que eu catei lá na fábrica a peixe. Pus a cará e a batata. Em água. E assim que ferveu, pus o macarrão que os meninos cataram no lixo. Os favelados aos poucos estão convencendo-se que para viver precisam imitar os corvos. Eu não vejo eficiência no serviço social em relação ao favelado. Amanhã não vou ter pão. Vou cozinhar a batata doce. 22 de maio. Hoje estou triste. Estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanhã está chovendo. E eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou macarrão e eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas e eles comeram. Tem uns mentais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu manuel. Quando o João chegou da escola eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo de água mineral. Dois cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu favelado com essas finizes. Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole. Mas quando não tem eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Duro é a cama que nós dormimos. Duro é a vida do favelado. Ó, São Paulo rainha que ostenta vaidosa a tua coroa de ouro que são os arranha-céus. Que veste viludo e seda e calça meias de algodão que é a favela. O dinheiro não deu para comprar carne. Eu fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura. Ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. E pede. Mamãe, vende eu para a dona Julita. Porque lá tem comida gostosa. Eu sei que existe brasileiros aqui dentro de São Paulo que sofrem mais do que eu. Em junho de 1957 eu fiquei doente e percorri as sedes do serviço social. Devido a carregar muito ferro eu fiquei com dor nos rins. Para não ver os meus filhos passarem fome fui pedir auxílio ao seu propalado serviço social. Foi lá que eu vi as lágrimas deslizar dos olhos dos pobres. Como é repugnante ver os dramas que ali se desenrola. A ironia é com que são tratados os pobres. A única coisa que eles querem saber são os nomes e os endereços dos pobres. Fui no palácio. O palácio mandou-me para a sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A Avenida Brigadeiro me convidou para o serviço social da Santa Casa. Falei com a Dona Maria Aparecida que ouviu-me e respondeu-me tantas coisas e não disse nada. Quis ouvir ao palácio e entrei na fila. Falei com o Sr. Alcides. Um homem que não é niponico. Mas é amarelo como manteiga derretida. Falei com o Sr. Alcides. Eu vim aqui pedir auxílio porque estou doente. O senhor mandou-me ir na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Eu fui. A Avenida Brigadeiro me mandou ir na Santa Casa. Eu gastei o único dinheiro que eu tinha nas conduções. Prendi ela. Não me deixaram sair. Tem um soldado que pôs a baioneta no meu peito. Eu li o soldado nos olhos e percebi que ele estava com dó de mim. Disse-lhe. Eu sou pobre. Por isso é que vim aqui. Surgiu o Dr. Oswaldo de Barros. O falso filantrópico de São Paulo que está fantasiando de São Vicente de Paula. E disse. Chama o carro de preso. 23 de Maio. Levantei de manhã triste porque estava chovendo. O barraco está numa desordem horrível. É que eu não tenho sabão para lavar as louças. Digo louça por hábito. Mas é as latas. Se tivesse sabão eu ia lavar as roupas. Eu não sou desmazelada. Se ando suja é devido a reviravolta da vida de um favelado. Cheguei à conclusão que nem é quem tem quem não tem de ir para o céu. Não adianta olhar para cima. É igual a nós que não gostamos da favela. Mas somos obrigados a residir na favela. Fiz a comida. Achei bonito a gordura fringindo na panela. Que espetáculo deslumbrante. As crianças sorrindo vendo a comida ferver nas panelas. Ainda mais quando o arroz e o feijão é um dia de festa para eles. Antigamente era macarronado o prato mais caro. Agora é arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandonam. Vosquês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só. Até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem nos desprezou foi o fubá. Mas as crianças não gostam de fubá. Quando pude a comida, o João sorriu. Comeram e não alugiram a cor negra do feijão. Porque negra é a nossa vida. Negro é tudo que nos rodeia. Nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos. São os reincidentes que já foram preteridos nas urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições. Que é o cavalo de Troia que aparece de quatro em quatro anos. O céu é belo. Digno de contemplar. Porque as nuvens vagueiam e formam paisagens deslumbrantes. As brisas suaves perpassam conduzindo os perfumes das flores. E o rastro rei sempre pontual para descontar-se e recluir-se. As aves percorrem o espaço desmontando contentamento. À noite surgem as estrelas cintilantes para adornar o céu azul. Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever-se. Só uma coisa que nos entristece. Os preços quando vamos fazer compras. Ofusca todas as belezas que existem. A Tereza irmã de Meiri bebeu soda. E sem motivo. Disse que encontrou um bilhete de uma mulher no bolso do seu amado. Perdeu muito sangue. Os médicos dizem que ela ficará imprestável. Tem dois filhos. Um de 4 anos e outro de 9 meses. 26 de maio. A manhã saiu chovendo. Eu tenho só 4 cruzeiras. E um pouco de comida que sobrou de ontem e uns ossos. Fui buscar água para os ossos ferver. Ainda tenho um pouquinho de macarrão. Eu faço uma sopa para os meninos. Vi uma vizinha levando feijão. Fiquei com inveja. Faz duas semanas que eu não lavo roupas por não ter sabão. Vendi umas tábuas por 40 cruzeiras. A mulher disse-me que pagar hoje. Se ela pagar eu compro sabão. Há dias que não vinha a polícia aqui na favela. E hoje veio. Porque o Julião deu no pai. Deu-lhe uma cacetada com tanta violência que o velho chorou e foi chamar a polícia. 27 de maio. Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo. Para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café. E andando meio tonto. A tortura da fome é pior do que a do álcool. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei. Já não basta a amargura da vida? Parece que quando eu nasci o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel. Quando eu penetrei na rua Paulino Guimarães. Uma senhora me deu uns jornais. Eram limpos. Eu deixei e fui para o depósito. Ia catando tudo o que encontrava. Ferro, lata, carvão. Tudo serve para o favelado. O leão pegou o papel. Recebi seis cruzeiros. Pensei em guardar o dinheiro para comprar feijão. Mas vi que não podia porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. E o que antes de comer vi o céu, as aves, as aves tudo amarelo. Depois que comi tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago é como um combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu ia deslizar no espaço. Comecei a sorrir como se eu estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Chegou a rádio patrulha. Que veio trazer dois negrinhos que estavam vagando na estação da luz. Quatro e seis anos. É fácil perceber que eles são da favela. São os mais maltrapilhos da cidade. O que vão encontrando pelas ruas vão comendo. Cascas de banana, cascas de melancia e até cascas de abacaxi. Que é tão rústica, eles trituram. Estavam com os bolsos cheios de moedas de alumínio. O novo dinheiro em circulação. Vinte e oito de maio. Amanheceu chovendo. Tenho só três cruzeiros porque emprestei cinco para Leila ir buscar a filha no hospital. Estou desorientada, sem saber o que iniciar. Quero escrever, quero trabalhar, quero lavar roupa. Estou com frio e não tenho sapato para calçar. Os sapatos dos meninos estão furados. E o pior na favela é que os meninos presenciam. Todas as crianças da favela sabem como é o corpo de uma mulher. Porque quando os casais que se embriagam brigam, a mulher, para não apanhar, sai nua na rua. Quando começam as brigas, os favelados deixam seus afazeres para presenciar os batifungos. De modo que quando a mulher sai correndo nua, é um verdadeiro espetáculo para o Zé Povinho. Depois começam os comentários entre as crianças. A Fernanda saiu nua quando a Armin estava lhe batendo. Eu não vi. Ah, que pena. E que jeito é a mulher nua? E o outro, para citar-lhe, aproxima-lhe a boca no ouvido. E ecoa-se gargalhadas estreptosas. Quando é que é obsceno e pornográfico o favelado aprende com rapidez? Tem barracões de meretrizes que praticam suas cenas amorosas na presença das crianças. Os vizinhos ricos da Alverie dizem que nós somos protegidos pelos políticos. É engano. Os políticos só parecem aqui no quarto de despejo, nas épocas eleitorais. Este ano já tivemos a visita do candidato a deputado doutor Paulo de Campos Moura, que nos deu feijão e ótimos cobertores, que chegou numa época oportuna, antes do freu. O que eu quero esclarecer sobre as pessoas que residem na favela é o seguinte. Quem tira proveito aqui são os morantistas, que trabalham e não dissipam. Compram casa ou retornam-se ao norte. Aqui na favela há os que fazem barracões para residir e os que fazem para alugar. E os aluguéis são 500 a 700 e os que fazem barracões para vender. Gastam 4 mil cruzeiros e vendem por 11 mil cruzeiros. O que fez muito barracões para vender foi o tio Tiburico. 29 de maio Até que enfim parou de chover. As nuvens deslizam-se para o ano poente. Apenas o frio nos fustiga. E várias pessoas da favela não têm agasalhos. Quando uns têm sapatos, não têm paletol. Eu que fico conduída vendo as crianças pisar na lama. Percebi que chegaram as novas pessoas para a favela. Estão maltrapilhas e as faces desnutridas. Improvisaram um barracão. Condói-me de ver tantas agruras reservadas aos proletários. Fitei a nova companheira de infortúnio. Ela olhava a favela. Suas lamas e suas crianças palperrínimas. Foi um olhar mais triste que eu já presenciei. Talvez ela não mais tenha ilusão. Entregou sua vida aos cuidados da vida. Há de existir alguém que lendo o que eu escrevo dirá. Isto é mentira. Mas as mentiras são reais. O que é o revolto é contra a ganância dos homens que espreme uns aos outros como se espreme uma laranja. 30 de maio Troquei a vera e saímos. Ia pensando. Será que Deus vai ter pena de mim? Será que eu arranjo dinheiro hoje? Será que Deus sabe que existem as favelas e que os favelados passam fome? O José Carlos chegou com uma sacola de biscoitos que catou no lixo. Quando vejo eles comendo as coisas do lixo, penso. E se tiver veneno? E que as crianças não suportam a fome? Os biscoitos estavam gostosos. Eu comi pensando naquele provérbio. Quem entra na dança deve dançar. E como eu também tenho fome, devo comer. Chegaram novas pessoas para a favela. Estão esfarrapadas. Andar curvado e olhos fitos no solo como se pensasse na sua desistida por residir num lugar sem atração. Um lugar que não se pode plantar uma flor para aspirar o seu perfume. Para ouvir o zumbido das abelhas ou colibria acariciando-a com seu frágil biquinho. O único perfume que exala na favela é a lama podre, os excrementos e a pinga. Hoje ninguém vai dormir porque os favelados que não trabalham já estão começando a fazer batucada. Lata, frigideira, panelas. Tudo que serve para acompanhar o cantar desafinado dos notivagos. 31 de maio Sábado O dia que quase ficou louca porque preciso arranjar o que comer para sábado e domingo. Fiz o café e os pães que eu ganhei ontem. Pus o feijão no fogo. Quando eu lavava o feijão eu pensava Eu hoje estou percebendo gente nova. Bem Desculpa Quando eu lavava o feijão eu pensava Eu hoje estou parecendo gente bem. Vão cozinhas feijão. Parece até um sonho. Ganhei bananas e mandiocas na quintada da rua Guapore. Quando eu voltava para a favela na venda Cruzeiro do Sul 728 Uma senhora pediu-me para ir jogar um cachorro morto dentro do Tietê Que ela dava-me cinco cruzeiros. Deixei a Vera com a mulher e fui. O cachorro estava dentro de um saco. A mulher ficou observando meus passos. A Paulistana Quero dizer andar depressa. Quando voltei para ela Ela deu-me seis cruzeiros. Quando recebi os seis cruzeiros já pensei Já dá para comprar um sabão. Cheguei na favela. Eu não acho jeito de dizer que cheguei em casa. Casa é casa. Barracão é barracão. O barraco tanto no interior quanto no exterior estava sujo. E aquela desordem aborreceu-me. Fitei o quintal. O lixo podre exalava o mau cheiro. Só aos domingos que eu tenho tempo de limpar. Um havia comprado um ovo e quinze cruzeiros de banho no seu Eduardo. E fritei o ovo para ver se parava as náuseas. Parou. Percebi que era fraqueza. O médico mandou-me comer óleo, mas eu não posso comprar. Fui fazendo jantar. Arroz, feijão, pimentão e chouriça. E uma andioca frita. Quando a Vera viu tanta coisa disse Hoje é festa de negro. Perguntei a uma senhora que vi pela primeira vez. A senhora está morando aqui? Estou. Mas faz de conta que não estou. Porque eu tenho muito nojo daqui. Isso daqui é lugar para os porcos. Mas se pusessem os porcos aqui haviam de protestar e fazer greve. Eu sempre ouvi falar na favela. Mas não pensava que era um lugar tão asqueroso assim. Só mesmo deu para ter dose de nós. 1 de junho É o início do mês. É o ano que desliza. E a gente vendo os amigos morrer e outros nascer. É três e meia da manhã. Não posso dormir. Chegou o tal Vitor. O homem mais feio da favela. Representante do bicho papão. Tão feio e tem duas orelhas. Ambas vivem juntas no mesmo barraco. Quando ele veio residir na favela veio desmonstrando valentia. Dizia Eu fui vacinado com a sangue do lampião. Dia 1 de janeiro de 1958 ele disse-me que ia quebrar minha cara. Mas eu lhe ensinei que é A, E, A e B é B. Ele é de ferro e eu sou de aço. Não tenho força física. Mas minhas palavras ferem mais do que espada. E as feridas são insicatrizáveis. Ele deixou de aborrecer-me porque eu chamei o rádio patrulha para ele e ele ficou quatro horas detido. Quando ele saiu andou dizendo que ia matar-me. Então o Adalberto disse-lhe É o pior negócio que vai fazer. Porque se você não matá-la é ela quem te mata. Eu tenho uma habilidade que não vou relatar aqui porque isto há de defender-me. Quem vive na favela deve procurar zoar-se e ver só. O Vitor está tocando rádio. Penso. Hoje é domingo e nós podíamos dormir até às oito. Mas aqui não há consideração mútua. Eu nada tenho o que dizer da minha saudosa mãe. Ela era muito boa. Queria que eu estudasse para a professora. Foi as contingências da vida que lhe impossibilitou de concretizar o seu sonho. Mas ela formou o meu caráter ensinando-me a gostar dos humildes e dos fracos. É por isso que eu tenho o dó dos favelados. Se bem que aqui tem pessoas dignas de desprezo. Pessoas de espírito perverso. Esta noite a Dona Amélia e o seu companheiro brigaram. Ela disse-lhe que ele está com ela por causa do dinheiro que ela lhe dá. Só se ouvia a voz da Dona Amélia que demonstrava prazer na polêmica. Ela teve vários filhos. Distribuiu todos. Tem dois filhos moços que ela não os quer e pretere os filhos e prefere os homens. O homem entra pela porta. O filho é raiz do coração. É quatro horas. Eu já fiz o almoço. Hoje fui ao almoço. Tinha arroz, feijão e repolho. E linguiça. Quando eu faço quatro pratos penso que eu sou alguém. Quando vejo meus filhos comendo arroz e feijão o alimento que não está ao alcance do favelado fico sorrindo à toa. Como se eu estivesse assistindo em um espetáculo deslumbrante. Lavei as roupas e o barracão. Agora vou ler e escrever. Vejo os jovens jogando bola e eles correm pelo campo demonstrando energia. Pensa, se eles tomassem leite puro e comessem carne. Dois de junho. Amanheceu fazendo frio. Acendi o fogo e mandei o João ir comprar pão e café. O pão. O Chico do Mercadinho. Cortou um pedaço. Eu xinguei o Chico de ordinário. Cachorro. Eu queria ser um raio para cortá-lo em mil pedaços. O pão não deu e os meninos não levaram o lanche. De manhã, eu estou sempre nervosa. Com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O Sr. Manuel apareceu dizendo que queria casar-se comigo. Mas eu não quero porque já estou na maturidade. E depois, o homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler. E que levanta para escrever. E que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Ele deu-me 50 cruzeiros e eu paguei a costureira. Um vestido que fez para a Vera. A Dona Ulisse veio queixar-me que o Sr. Alexandre estava lhe insultando por causa de 65 cruzeiros. Pensei. Ah, o dinheiro. O que faz a morte? O que faz ódio criar raiz? 3 de junho Quando eu estava no ponto do bonde a Vera começou a chorar. Queria pastéis. Eu estava só com 10 cruzeiros. 2 para pagar o bonde e 8 para comprar carne moída. A Dona Geralda deu-me 4 cruzeiros para eu comprar os pastéis. Ela comia e cantava. E eu pensava. O meu dilema é sempre a comida. Tomei o bonde A Vera começou a chorar porque não queria ir a pé e não tinha lugar para sentar. Quando estou com um pouco de dinheiro procuro não pensar nos filhos que vão pedir pão. Pão, café. Desvio meu pensamento para o céu. Penso. Será que lá em cima tem habitantes? Será que eles são melhores do que nós? Será que o predomínio de lá suplanta o nosso? Será que as nações de lá é variada e igual aqui na terra? Ou é uma nação única? Será que lá existe favela? E se lá existe favela será que quando eu morrer eu vou morar na favela? Quando eu comecei a escrever ouvi vozes alteradas. Faz tanto tempo que não a briga na favela era a Odete e o seu esposo que estão separados. Brigavam porque ele trouxe outra mulher no carro que ele trabalhar. Elas estavam na casa do seu Francisco irmão do Alcino saíram para a rua. Eu fui ver a briga. Agrediram a mulher que estava com Alcino. Quatro mulheres e um menino avançavam na mulher com tanta violência que eles jogaram no solo. A Marli saiu disse que ia buscar uma pedra para jogar na cabeça da mulher. Eu pus a mulher no carro e o Alcino e a mandei eles ir-se embora. Pensei em chamar a polícia mas até a polícia chegar elas matavam a mulher. O Alcino deu uns tapas na sogra que é a pior agitadora. Se eu não entro para auxiliar o Alcino ele ia levar a desvantagem. As mulheres da favela são horríveis numa briga. O que podem resolver em palavras elas transformam em conflito. Parecem corvos numa disputa. A Odete revoltou-se comigo por ter defendido o Alcino. Eu disse você tem quatro filhos para criar. Eu não me importo eu queria era matá-la. Quando eu empurrava a mulher para o dentro do carro ela disse-me só a senhora que é boa. Eu tinha a impressão que estava retirando um pedaço de osso da boca dos cachorros e a Odete vendo seu esposo sair com outra no carro. Ficou furiosa. Vieram xingar-me de intrometida. Eu penso que a violência não resolve nada. A assembleia de favelados é com pau. Facas pedras e violências. A favela é o quarto das surpresas. Esta é a quinta mulher que Alcino traz aqui na favela e a sua esposa quando vê briga. A favela hoje está quente. Durante o dia a Leila e o seu companheiro Arnaldo brigaram. O Arnaldo é preto. Quando veio para a favela era menino. Mas que menino? Era bom, educado, meio obediente. Era o orgulho do pai e de quem lhe conhecia. Este vai ser um negro. Sim senhor. É que na África os negros são classificados assim. Negro tu, negro turututu e negro sim senhor. Negro tu é o negro mais ou menos. Negro turututu é o que não vale nada e negro sim senhor é o de alta sociedade. Mas o Arnaldo transformou-se num negro turututu depois que cresceu. Ficou estúpido, pornográfico, obsceno e alcoólatra. Não sei como é que uma pessoa pode desfazer-se assim. Ele é compadre da dona Domingas. Mas que compadre? Dona Domingas é uma preta boa igual ao pão. Calma e sutil. Quando a Leila fica sem casa foi morar com dona Domingas. A dona Domingas era quem levava a roupa de Leila que ele obrigou a dormir no chão e lhe dar o leito. Passou a ser a dona da casa. Eu dizia Reage, Domingas. Ela é feiticeira. Pode botar um feitiço em mim. Mas o feitiço não existe. Existe sim. Eu vi ela fazer. É porque a Leila andava dizendo que consertava vidas. Eu vi várias senhoras riscas aparecer por aqui. Havia a tal dona Guilomar Edviges Gonçalves. A mulher que tem vários nomes e várias residências porque compra a prestação e não paga e dá o nome trocado onde compra. Quando sai na rua aparece a Maria Antonieta e a dona Guilomar ocorrer para escravizar a dona Domingas. A dona Domingas recebe uma pensão de seu extinto esposo e era obrigada a dar dinheiro para a Leila que acompanha Eira do Arnaldo. Ele sendo compadre da Domingas era para defender a comadre. Mas ele explorava. Dividia o dinheiro entre os dois e ainda praticava suas cenas amorosas perto do afilhado. A dona Domingas saiu de casa foi para Carapicuiba morar com dona Irassema. Ficou o seu filho Newton. Eu fiz tudo para retirar o menino mas a Leila lhe dizia Eu sou feiticeira se você for embora eu faço você virar um elefante e encontrava o Newton. Bom dia Newton você não quer ir com a tua mãe? Eu não vou porque a Leila disse-me que ela é feiticeira e se eu for ela vai me fazer eu virar um elefante e o elefante é um bicho muito sério muito feio. Sabe dona Carolina e se ela fazer eu virar um porco eu tenho que comer lavagem e alguém adquirir-me por um chiqueiro para eu engordar vou me capar e se ela fazer eu virar um cavalo alguém adimendo para puxar uma carroça e ainda me dar a chicotada. Quando Newton começou a passar fome fui com a mãe pensei a fome também serve de juiz um dia eu discutia com a Leila ela e o Arnaldo puseram fogo no meu barracão os vizinhos apagaram 5 de junho mas eu observei os nossos políticos para observá-los fui na assembleia a sucurosal do purgatório porque a matriz é a sede do serviço social no palácio do governo foi lá que eu vi ranger os dentes vi os pobres sair chorando e as lágrimas dos pobres como ovos poetas não como ovos poetas de salão mas os poetas do lixo os idealistas das favelas um espectador que assiste e observa as tragédias que os políticos representam em relação ao povo 6 de junho o José Carlos faz dias que não para em casa quando chega para dormir é dez e meia da noite hoje de manhã ele apanhou avisei-lhe que se chegar às dez da noite não abro a porta comprei um pão às duas horas é cinco horas fui partir um pedaço já está duro o pão atual fez uma dupla com o coração dos políticos duro diante do clamor público hoje brigaram aqui na favela brigaram por causa de um cachorro a briga foi com uns baianos que só falavam em peixeiras 7 de junho os meninos tomaram café e foram à aula eles estão alegres porque hoje teve café só quem passa fome é quem dá valor à comida eu e Vera fomos catar papel passei no frigorífico para pegar a linguiça contei nove mulheres na fila eu tenho a mania de observar tudo contar tudo marcar os fatos encontrei muito papel nas ruas ganhei 20 cruzeiros fui no bar tomar uma média uma para mim e outra para Vera gastei 11 cruzeiros fiquei catando papel até as 11h30 ganhei 50 cruzeiros quando era menina o meu sonho era ser o homem para defender o Brasil porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra só li os nomes masculinos como os defensor da pátria então eu dizia para minha mãe por que a senhora não faz eu virar homem ela dizia se você passar por debaixo do arco-íris você vira homem quando o arco-íris surgiu eu ia correndo em sua direção mas o arco-íris estava sempre distanciando igual aos políticos distantes do povo eu cansava e sentava depois começava a chorar mas o povo não deve cansar não deve chorar deve lutar para melhorar o Brasil para os nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo eu voltava e dizia para a mamãe o arco-íris foge de mim nós somos pobres viemos para as margens do rio as margens do rio são lugares do lixo e dos marginais gente da favela considerada marginais não mais se você vê os corvos voando a margens do rio perto do lixo os homens desempregados substituíram os corvos quando fui catar papel encontrei um preto estava rasgado e sujo que dava pena nos seus trajes rotos ele podia representar-se como diretor do sindicato dos miseráveis o seu olhar era um olhar angustiado como se olhasse o mundo com desprezo indigno para ser um humano estava comendo uns doces que a fábrica havia jogado na lama ele limpava o barro e comia os doces não estava embriagado mas vacilava no andar cambaleava estava tonto de fome encontrei com ele outra vez perto do depósito e disse-lhe o senhor espera que eu vou vender este papel e dou de cinco cruzeiros para o senhor tomar uma média é bom beber um cafezinho de manhã eu não quero a senhora cata estes papéis com tanta dificuldade para manter os teus filhos e deve receber uma migalha e ainda que dividir comigo este serviço que a senhora faz é o serviço de cavalo eu já sei o que vou fazer da minha vida daqui uns dias eu não vou precisar de mais nada deste mundo eu não pude viver nas favelas ainda os fazendeiros me exploravam muito eu não posso trabalhar na cidade porque aqui tudo é a dinheiro e eu não encontro emprego porque já sou idoso eu sei que vou morrer porque a fome é a pior das enfermidades o homem parou de falar bruscamente eu segui com seu saco de papel nas costas tem pessoas que aos sábados vão dançar eu não danço acho bobagem ficar rodando para aqui e para ali eu já rodo tanto para arranjar dinheiro para comer procurei a Vera não encontrei gritei não apareceu fui na portuguesa de desportos já estava iniciando os festejos juninos ela não estava lá eu fui no ponto de bonde de três vezes eu já estava pensando em ir no juizado de menores ia gastar o dinheiro reservado para o pão quando cheguei na favela para pegar os documentos para o poder na cidade a Vera estava procurando disse-me que estava procurando balões e que estava cansada de correr 8 de junho hoje eu fiz almoço quando tem carne eu fico mais animada mas quando é polenta eu já sei que eu vou ter complicações com as crianças feijão, arroz e pastéis já faz tempo que os meninos estão pedindo pastéis o João está sorrindo à toa os pastéis é um acontecimento aqui em casa quando eu digo casa penso que estou ofendendo as casas de tijolos hoje os favelados estão apreciando os briguentes são dois irmãos o Vicente e o João Coque lá em frente ao mercadinho estão brigando dois baianos eles são irmãos nem parece que geraram no mesmo ventre os vizinhos de alvenaria olham os favelados com repugnância percebam seus olhares de ódio porque eles não querem a favela aqui que a favela deturpou o bairro que tem nojo da pobreza esquecem eles que não morto todos ficam pobres o que eu sei é que a praga dos favelados pega quando nós mudamos para a favela nós íamos pedir água nos vizinhos de alvenaria quem nos dava água era a dona Ida Cardoso três vezes ela nos deu água ela nos disse que nos dava água só nos dias úteis aos domingos ela queria dormir até mais tarde mas o favelado não é burro mas foi vacinado com sangue de burro um dia foram buscar água e não encontraram a torneira do jardim onde os favelados pegavam água formou-se uma fila na porta de dona Ida e todas chamavam eu queria água para fazer a mamadeira meu Deus como é que nós vamos fazer sem água nós íamos noutras casas batíamos na porta ninguém respondia não aparecia ninguém para não nos atender para não ouvir isto a senhora pode nos dar um pouco de água eu carregava a água da rua Guaporé do depósito de papel outros traziam a água do serviço nos garrafões uma tarde de terça-feira a sogra de dona Ida estava sentada e disse podia dar-me uma enchente e arrasar a favela e matar estes pobres cacetes tem hora que eu revolto contra Deus por ter posto gente pobre no mundo que só serve para amolar os outros a tina da dona mulata que soube que a sogra de dona Ida pedia a Deus para enviar uma enchente para matar os pobres favelados disse quem há de morrer afogada é de ser ela na enchente de 49 morreu Pedro Cardoso filho da dona Ida quando eu soube que o Pedrinho havia morrido afogado pensei na decepção que teve sua avó que pedia água água bastante água para matar os favelados e veio a água e matou-lhe o neto é para ela compreender que Deus é sóbrio é advogado dos humildes os pobres são criaturas de Deus e o dinheiro é uma tal criado e valioso valorizado pelo homem se Deus avisasse a dona Ida que ela por não nos dar água ia perder o seu filho para sempre crio que ela estaria nos dando água até hoje o Pedro pagou um holocausto o orgulho de sua avó e a maldade de sua mãe é assim que Deus repreende 9 de junho eu saí quando eu estava catando papel em frente a bela vista eu tive uma avisa que ia ter aborrecimento fiquei triste quando eu passava na rua Pedro Vicente um senhor deu uma bexiga de borracha para ver ela ficou contente e disse que ele ia para o céu quando nasceu a vera eu fiquei sozinha aqui na favela não apareceu uma mulher para lavar minhas roupas olhar meus filhos os meus filhos dormiam sujos eu fiquei na cama pensando nos filhos com medo deles ir brincar nas margens do rio depois do parto a mulher não tem forças para erguer um braço depois do parto eu fiquei numa posição incômoda até quando Deus deu-me forças para ajeitar-me eu já estava deitado quando ouvi as vozes das crianças anunciando que estavam passando cinema na rua não acreditei no que ouvia resolvi ele ver era a secretaria da saúde vi que passaram um filme para os favelados ver como é que é o caramujo transmite a doença anêmica para não usar as águas do rio que as larvas desenvolvem-se na água até a água que em vez de nos auxiliar nos contamina nenhum ar que respiramos não é puro porque jogam lixo aqui na favela mandaram os favelados fazer mictórios 11 de junho já faz seis meses que eu não pago água 25 cruzeiros por mês e por falar em água o que eu não gosto e tenho pavor é de ir buscar água quando as mulheres aglomeram na torreira enquanto esperam a sua vez para encher a lata falando de tudo e de todos se uma mulher está engordando elas dizem que está grávida se está emagrecendo elas dizem que está tuberculosa temos aqui a dona Benedita que está com 82 anos começou a engordar é filho a dona Benedita está grávida não diga naquela idade está o fim do mundo de quantos meses 6, 7 a data que vinha na mente e quando alguém ia levar roupinhas para a dona Benedita ela xingava e enrongava a praga dizia eu sou mãe da que já saiu da circulação como é que eu posso ter filho eu já estou aposentada quando eu ouvi os rumores pensava quem tem filhos nessa idade só foi Santa Isabel mãe de São João Batista todos os dias há uma novidade aqui na favela quando inaugurou a portuguesa de desportos os portugueses que ele de aqui por perto foram e a dona Isaltina esqueceu umas roupas no quintal no outro dia não encontrou as roupas a dona Sebastiana disse para a dona Isaltina que a ladra era a Leila a dona Isaltina foi chamar a rádio patrulha e ela interrogava a Leila com tanta energia que acabou descobrindo as roupas no fosso dos discrementos pegaram o pau e retiraram a roupa e a polícia obrigou a Leila a lavar um carro da prefeitura que vinha trazer água jogava água e a Leila lavava e dizia não fui eu quem tirou as roupas eu sou vagabunda mas não sou ladra o povo da favela acha tempo para presenciar esse espetáculo o juiz pegou uma jovem delga mental disseram que ela havia fugido com um japonês hoje ela apareceu e disse ser mentira eu fui na dona Julita ela deu-me café sabão e pão na Avenida de Estado 1140 ganhei muito papel recebi 98 cruzeiros deu para comprar óleo carne e açúcar ganhei umas bananas fiz doces o José Carlos está mais calmo depois que botou os vermes 21 vermes 12 de junho eu deixei o leito às 3 da manhã porque quando a gente perde o sono começa a pensar nas misérias que nos rodeia deixei o leito para escrever enquanto escrevo vou pensando que resido num castelo cor de ouro que é luz na luz do sol que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades é preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela fiz o café e fui carregar água olhei o céu a estrela d'alva já estava no céu como é horrível pisar na lama as horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários o tal Valdemar hoje agrediu o senhor Alexandre com uma enxada as mulheres interviram eu fico admirado ao senhor Alexandre temer o Valdemar porque as mulheres resultas das favelas espancam o Valdemar com vassouras e chinelos mas quando alguém lhe teme ele prevalece 13 de junho vesti as crianças e eles foram para a escola eu fui catar papel no frigorífico vi uma mocinha comendo salsichas do lixo você pode arranjar um emprego e levar uma vida reajustada ela perguntou se catar papel ganha dinheiro afirmei que sim ela disse-me que quer um serviço para andar bem bonita ela está com 15 anos época que achamos um mundo maravilhoso época que a rosa desabrocha depois vai caindo da pétala para pétala e surgem os espinhos uns cansam da vida suicidam outros passam a roubar olhei o resto da mocinha está com a boqueira os preços aumentam igual as ondas do mar cada qual mais forte que um luta contra as ondas só os tubarões mas o tubarão mais feroz é o racional é o terrestre é o atacadista a lentilha está sem cruzeiros o quilo um fato que alegrou-me imensamente eu dancei cantei e pulei e agradeci o rei dos juízes que é deus foi janeiro que as águas invadiu os armazéns e estragou os alimentos bem feito em vez de vender barato guarda esperando alto dos preços vi os homens jogar sacos de arroz dentro do rio bacalhau queijo doces fiquei com inveja dos peixes que não trabalham e passam bem hoje estou lendo e li o crime do deputado de Recife nem Maranhão li o jornal para as mulheres da favela elas ficaram revoltadas e começaram a xingar o assassino ele lhe rogar praga eu já observei que as pragas dos favelados pegam os bons eu enateço os maus eu critico devo reservar as palavras suave para os operários para os mendigos que são escravos da miséria 14 de junho está chovendo eu não posso recartar papel o dia que chove eu não vou mendigar já ando mesmo trapoado e sujo já uso o uniforme dos indigentes e hoje é sábado os favelados são considerados mendigos vou aproveitar a deixa a Vera a Vera não vai sair comigo porque está chovendo agitei um guarda-chuva velho que achei no lixo e saí fui no frigorífico ganhei uns ossos já serve faço uma sopa já que a barriga não fica vazia tentei viver com ar comecei a desmaiar então resolvi trabalhar porque eu não quero desistir da vida quero ver como é que eu vou morrer ninguém deve alimentar a ideia de suicídio mas hoje em dia os que vivem até chegar a hora da morte é um herói porque quem não é forte desanima vi uma senhora reclamar que ganhou só ossos no frigorífico e que os ossos estavam limpos eu gosto tanto de carne fiquei nervosa ouvindo a mulher lamentar-se porque é duro a gente vir ao mundo e não poder nem comer pelo que observo Deus é o rei dos sábios ele pôs os homens e os animais no mundo mas os animais que lhes alimenta é a natureza porque se os animais fossem alimentados igual aos homens havia de sofrer muito eu penso isto porque quando eu não tenho nada para comer eu invejo os animais enquanto eu não esperava na fila para ganhar bolachas e ouvindo as mulheres lamentar-se outra mulher reclamava que passou numa casa e pediu esmola a dona da casa mandou esperar a mulher continuou dizendo que a dona da casa surgiu com o embrulho e deu-lhe ela não quis abrir o embrulho perto das colegas com receio que elas pedisse começou a pensar será um pedaço de queijo será carne quando elas chegam em casa a primeira coisa que fez foi desfazer o embrulho porque a curiosidade é amiga das mulheres quando desfaz o embrulho viu que eram ratos mortos tem pessoas que zumbam dos que pedem na fábrica de bolacha o homem disse que não ia dar mais bolacha mas as mulheres continuaram quietas e a fila estava aumentando quando chegava alguém para comprar ele explicava o senhor desculpa o aspecto idiundo que este povo dá na porta da fábrica mas por infelicidade minha todos os sábados é este inferno eu ficava impaciente porque queria ouvir o que o dono da fábrica dizia e queria ouvir o que as mulheres diziam que dilema triste para quem a presencia as pobres querendo ganhar e o rico não queria dar ele dá só os pedaços de bolacha e elas saem contentes como se fossem a rainha Elizabeth da Inglaterra quando recebeu os 13 milhões em joias que o presidente Kubitschek lhe enviou como presente de aniversário o dono da fábrica vendo que elas não iam embora mandou dar a empregada nos dava e dizia quem ganhar deve-se ir embora eles alegam que não estão em condições de dar esmola porque a farinha de trigo subiu muito mas os mendigos já estão habituados a ganhar bolacha todos os sábados não ganhei bolacha e fui na feira catar verduras encontrei com dona Maria do José Bento e começamos a falar sobre o custo de vida 15 de junho fui comprar carne pão e sabão parei na banca de jornais li que uma senhora e três filhos haviam suicidado por encontrar dificuldade de viver a mulher que suicidou-se não tinha alma de favelado que quando tem fome recorre ao lixo cata verduras nas feiras pedem esmola e assim vão vivendo pobre mulher quem sabe se dá há muito tempo ela vem pensando em eliminar-se porque as mães tem muito dó dos filhos mas é uma vergonha para uma nação uma pessoa matar-se porque passa fome e a pior coisa para uma mãe é ouvir essa sinfonia mamãe eu quero pão mamãe eu estou com fome pensa será que ela procurou a legião brasileira ou serviço social ela devia ir nos palácios falar com os manda-chuva a notícia do jornal deixou-me nervosa passei o dia xingando os políticos porque eu também quando não tenho nada para dar aos meus filhos fico quase louca aqui na favela tem uns quadros de futebol o rubro negro as camisas são pretas e vermelhas o fundador é o Almir Castilho o quadro não é conhecido pelo público mas já é conhecido pela polícia há dois anos atrás o quadro foi jogar na penha e brigaram com o quadro adversário e a briga transformou-se em conflito com a intervenção da polícia os brinquentes renderam-se e haviam um morto e haviam feridos não houve prisões mas haveram um inquérito cada um teve que pagar dois mil cruzeiros ao advogado hoje teve uma briga na rua A residem dez baianos num barco de três por dois e meio cinco são irmãos e as outras cinco são irmãs são robustos mal encarados homens que havia de ter valor para o lampeão os dez são pernambucanos e brigaram os dez com um paraibano quando os pernambucanos avançaram no paraibano as mulheres abraçaram o paraibano e levaram para dentro do barracão e fecharam a porta os pernambucanos ficaram falando que matavam e repicavam o paraibano queriam invadir o barracão estavam furiosos igual aos cães quando alguém lhe retira a cadela ela teve seis filhos três do Manolo e três de outros ela teve um menino que podia estar com quatro anos mas um dia eles embriagaram e brigaram e lutaram dentro de casa a luta foi tremendo o barraco oscilava e as panelas caíam fazendo ruidoso na confusão o menino caiu no assoalho e pisaram-lhe em cima passados uns dias perceberam que o menino estava todo quebrado levaram para o hospital das clínicas engessaram o menino mas os ossos não ligaram o menino morreu agora ela está com duas meninas uma de dois e outra recém-nascida os seus companheiros atuais bebem e brigam e as vezes rolam no assoalho quando eu vejo estas cenas fico pensando no menino que morreu tinha um soldado que aparecia por aqui ele procurava agradar-me e eu fugia dele cai na asdeira e dizia para a Leila que achava o soldado muito bonito mas não queria nada com ele porque ele bebe pinga e um dia ele veio falar comigo cheirando a pinga uma noite apareceu e perguntou então dona Carolina a senhora anda dizendo que eu bebo pinga recordei imediatamente da Leila porque eu tinha dito só para ela respondi eu acho que o senhor é bonito mas tenho medo do senhor beber pinga percebi que o soldado não apreciou minhas observações o senhor sabe que o soldado alemão não pode beber o soldado olhou-me e disse graças a Deus sou brasileiro 16 de junho o José Carlos está melhor dei-lhe uma lavagem de alho e um chá de hortelã eu zombei do remédio da mulher mas fui obrigado a dar-lhe porque atualmente a gente se arranja como pode devido ao custo de vida temos que voltar ao primitivismo lavar nas tintas cozinhar com lenha eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo eles respondiam-me é pena você ser preta esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu belo cabelo rústico eu até acho que o cabelo de preto mais educado do que o cabelo de branco porque o cabelo de preto onde põe fica é obediente e o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar é indisciplinado se é que existe reencarnações eu quero voltar sempre preta um dia um branco disse-me se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos aí os brancos podiam protestar com razão mas nem o branco nem o preto conhecem sua origem o branco aqui diz que é superior mas que a superioridade apresenta o branco se o negro bebe pingo o branco bebe a enfermidade que atinge o preto atinge o branco se o branco sente fome o negro também a natureza não seleciona ninguém 17 de junho passei a noite assim eu despertava e escrevia depois eu adormecia novamente às 5 da manhã a Vera começou a vomitar eu dei-lhe um calmante ela dormiu quando a chuva passou eu aproveitei para sair catei um saco de papel e recebi só 12 cruzeiros catei uns tomates e um pouco de alho e vim para casa correndo porque a Vera está doente cheguei a ela e estava dormindo com os meus ruídos ela despertou-se disse estar com fome fui comprar leite e fiz um mingau para ela ela tomou o vimitou um verme depois levantou-se e andou um pouco e deitou-se outra vez eu fui no seu manual vender uns ferros para anjar dinheiro estou nervosa com medo da Vera piorar porque o dinheiro que eu tenho não dá para pagar médico hoje eu estou rezando e pedindo a Deus para a Vera melhorar 18 de junho hoje amanheceu chovendo a Vera ontem pôs dois vermes pela boca está com febre hoje não vai ter aulas em homenagem ao príncipe do Japão 19 de junho a Vera ainda está doente ela disse-me que foi a lavagem de alho que eu odeio que ele fez mal mas aqui na favela várias crianças está atacadas com verme o José Carlos não quer ir na escola porque está fazendo frio e ele não tem sapato mas hoje é dia de exame ele foi eu fiquei com medo porque o frio está congelando mas o que eu ia te fazer eu saí e fui catar papel fui na dona Julita ela estava na filha passei na sapataria para pegar o papel o sapo estava pesado eu devia carregar o papel em duas viagens mas carreguei de uma vez porque queria chegar em casa porque a Vera estava doente e sozinha 20 de junho dei o leite para a Vera o que eu sei é que o leite está sendo depressa e esta está prejudicando a minha minguada bolsa deitei a Vera e saí eu estava tão nervosa eu acho que se eu estivesse num campo de batalha não ia sobrar ninguém com vida eu pensava nas roupas por lavar na Vera e se a doença fosse piorar eu não posso contar com o pai dela ela não conhece a Vera e nem a Vera conhece ele tudo na minha vida é fantástico pai não conhece filho filho não conhece pai não tinha papéis na rua e eu queria comprar um par de sapatos para a Vera segui catando papel ganhei 41 cruzeiros fiquei pensando na Vera e que ia bradar e chorar porque ela quando não tem o que calçar fica lamentando que não gosta de ser pobre penso se a miséria é revolta até as crianças 21 de junho vestiu José Carlos para ir na escola quando eu estava na rua comecei a ficar nervosa todos os dias é a mesma luta andar igual um judeu errante atrás de dinheiro e o dinheiro que se ganha não dá para nada passei no frigorífico ganhei uns ossos quando eu saí a Vera recomendou-me para trazer os sapatos deixei o João brincando com ela porque hoje não tem aula para o segundo ano percorri várias ruas e não havia papel ganhei 30 cruzeiros pensei já dá para pagar os sapatos de Vera mas era sábado e precisava um jardinheiro para o domingo e Vera já está idealizando o cardápio de domingo na Avenida Tiradentes eu ganhei umas folhas de flandres e fui vender no depósito do Sr. Salvador Zanucci na rua Voluntários da Pátria eu estava de mal com ele mas ele não me fez mal nenhum até emprestou-me dinheiro quando eu fiquei doente quando eu fiquei doente eu andava até querendo suicidar por falta de recursos o Sr. Salvador perguntou-me porque foi que eu sumi de lá eu fiquei envergonhado com a acolhida tão gentil ele deu-me 31 cruzeiros fiquei alegre saí correndo ia comprar os sapatos para a Vera lembrei que havia deixado a sacola no depoto mas o trânsito estava impedido consegui atravessar para pegar a sacola ele disse-me você saiu correndo e esqueceu a sacola catei mais um pouco de papel e recebi 10 cruzeiros fiquei com 71 cruzeiros desde 71 para os sapatos fiquei com 41 e não ia dar para comprar café pão, açúcar e arroz e gordura pensei nos ossos eu ia fazer uma sopa tenho um pouco de arroz um pouco de macarrão eu misturo tudo e faço uma sopa e a Vera se quiser comer come se não quiser que se aperte a época atual não é de ter preferência e nem uso cheguei em casa para ver a Vera ela estava brincando pensei ela já está melhor ela estava coçando-se com a pele toda irritada acho que foi o chá de alho que lhe dei jurei que nunca mais dar-lhe remédios indicados por lavandeiras de hospitais mostrei-lhe os sapatos ela ficou alegre ela sorriu e disse-me que está contente comigo e não vai comprar uma mão em branca eu que não sou mentirosa que falei que ia comprar os sapatos e comprei que eu tenho palavra eu estava tão cansada eu queria sair para arranjar mais dinheiro mas a canseira dominou-me ouvi as crianças gritar que estão dando cartões corri com uma flecha a canseira sumiu encontrei o João que já vinha com o cartão acenando na mão todos estavam sonhando como se tivessem ganhado um prêmio li o cartão era para ele buscar um prêmio e uma surpresa para seu filho na rua Java S771 22 de junho deixei o leito a 5 horas preparando as crianças para ir na festa da rua Java S dei comida para Vera o João não quis a minha comida disse eu vou comer lá na festa a comida de lá deve ser melhor do que a da senhora ele não gosta de festa mas se ele sabe que vai ter comida é o primeiro a insistir e faz questão de levar a sacola passei na dona Julita para dizer-lhe que nós íamos numa festa pensei deve ser banquete porque São Luiz Rei de França quando eu convidava o povo para comer preparava um banquete tomei o monte o dinheiro não dava cheguei lá as duas horas a fila estava enorme podia ter umas três mil pessoas quando eles vieram nos convidar os favelados ficaram contentes os que não ganhou o cartão ficou chorando dizendo que não tinha sorte percebi que o povo da favela gosta de ganhar esmolas puseram umas tábuas na calçada e forraram com jornadas e puseram os pães em cima ouviu uma mulher dizer não é ruim ser pobre todos usavam roupas humildes alguns calçados outros descalçados apareceu um preto algo gordo e como se fosse decente de elefante falava para todos eu não sou deputado sou simplesmente amigo do povo humilde comecei a escrever o que observava daquela aglomeração o senhor Zusa viu me escrevendo porque eu sou alta e estava toda de vermelho fui falar e lhe perguntei quem é o senhor? ó gente eu sou Zusa a senhora nunca ouviu falar no Zusa pois o Zusa sou eu com que finalidade o senhor faz esta festa? faça esta festa para o povo eu vou pôr o senhor no jornal você pode me pôr onde você quiser não simpatizei com tal Duda falta qualquer coisa naquele homem para ele ser um homem completo ele notando a impaciência do povo dizia espera vocês estão mortos de fome? viu uma mulher grávida desmaiar o Zusa deu uns pães para a mulher e mandou ela erguer os pães para o ar para ser fotografadas os carros e os ônibus da CMTC encontrava dificuldades para percorrer as ruas devido as crianças que atravessavam a rua de um lado para o outro a qualquer instante eu esperava um atropelamento alguns reclamavam se eu soubesse que era só pão eu não vinha o senhor Zusa mandou dois violeiros tocar e apareceu um palhaço que é festa sem graça era domingo e o povo ficou espantado quando viu os indigentes superlotar o ônibus bom retiro tivemos sorte fomos como um cobrador que aceitava quantia que nos dávamos uns dava um cruzeiro outros davam só um passo tinha uma mulher com criança que vieram de Santos e ganhou só um pão e um saquinho de bala e uma régua escolar que estava escrito lembrança do deputado Paulo Teixeira de Camargo tinha uma mulher que gastou 20 cruzeiros nas conduções e não ganharam nada onde estava a fila estava frio por estar na sombra eu saí da fila e passei para o outro lado devido a ter bajulado inconscientemente o senhor Zusa ele deu-me vários pães contei até seis depois parei e pedi a Deus para ele não dar-me mais pães ouvi várias mulheres lhe rogando praga tiramos sorte ao voltar era o mesmo condutor eu estava com cinco crianças e eu seis por isso eu fui obrigada a suplicar o condutor que deixassemos voltar por três cruzeiros era o único dinheiro que eu tinha a Vera ficou com os pés inchados de tanto andar quando eu cheguei na favela vi as mulheres rogando praga no Zusa as mulheres que já estavam crianças não ganharam pão porque não iam entrar no meio do povo que diziam vamos pegar alguns pães para não perder a viagem encontrei o senhor Alexandre brigando com o Vicente por causa de um metro que ele emprestou-lhe era seis horas quando apareceu um carro era um senhor que havia casado e veio nos dar os sanduíches que sobram eu ganhei alguns depois os favelados invadiram o carro os moços foram embora e eu disse que iam jogar os sanduíches no lixo que a gente de favela são estúpidos e quadrúpedes que estão precisando de ferraduras 23 de junho passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife os preços era 24 e 28 fiquei nervosa com a diferença de preços o açougueiro me explicou que o filé é mais caro pensei na desventura da vaca a escravo do homem que passa existência no mato se alimenta com vegetais gosta de sal mas o homem não dá porque custa caro depois de morte é dividida tabelada e selecionada e morre quando o homem quer em vida dá dinheiro ao homem e morte enriquece o homem enfim o mundo é como o branco quer eu não sou branca nem não tenho nada com essas desorganizações quando cheguei na favela os meninos estavam brincando perguntei-lhes se havia brigado com eles responderam-me que só a baiana uma vizinha que tem três filhas e que a Leila brigou com o Arnaldo e queria jogar a sua filha recém-nascida dentro do rio Tietê e foram brigando até o Aluporto e a Leila jogou a criança no chão a criança tem dois meses as mulheres queriam ir chamar a polícia para levar a menina no juizado eu estava cansada deitei não tive coragem nem de trocar roupa 24 de junho quando cheguei na favela encontrei com a Vera que estava na rua ela já sabe contar tudo o que presencia disse-me que a polícia tinha vindo avisar que a mãe do paredão tinha morrido ele era muito boa só que bebia muito eu estava fazendo almoço quando a Vera veio dizer-me que havia briga na favela fui ver era Maria Matias que estava dando seu espetáculo histérico espetáculo da idade crítica só as mulheres e os médicos é quem vai entender o que eu disse os favelados todos os anos fazem fogueiras mas em vez de arranjar lenha roubam uns dos outros entram nos quintais e carregam as madeiras dos outros favelados eu tinha um caibro eles levaram para queimar não sei porque que os favelados são tão nocivos além deles não ter qualidades ainda surgem os maus elementos que mesclam-se com eles quem vem perturbar é o Chico o Bombril e o Valdemar o Valdemar levanta de manhã e vem para a favela porque este homem não vai trabalhar ele gosta de mim eu gosto imensamente da mãe dele mas a dona París disse-me que foi nós os favelados que detrupamos o seu filho mas os homens da favela alguns vão trabalhar outros quando não trabalham ficam na favela ninguém chama o Valdemar aqui é que ele já nasceu com o espírito inferior se a gente pudesse escrever sempre elogiando se eu escrever que Valdemar é bom elemento quando alguém lhe conhece não vai comprovar o que eu escrevi eu sentei ao redor da fogueira o Joaquim e sua esposa Pitita brigaram pobre Joaquim demonstrou tolerância para não desfazer o lar 25 de junho fiz o café e vesti eles para ir na escola pus o feijão no fogo vesti a Vera e saímos o João estava brincando quando me viu correu e o José Carlos assustou-os quando ouviu a minha voz vi uma perua do governo do estado serviço de saúde que vinha recolher as fezes o jornal disse que há 160 casos positivos aqui na favela será que eles vão dar remédios? a maioria dos favelados não há de poder comprar eu não fiz o exame fui catar papel guiei em só 25 cruzeiras é que agora tem um homem que cata na minha zona mas eu não brigo por isso porque daqui uns dias ele desiste o homem já está dizendo que aquilo ganha não dá nem para pinga que é melhor pedir esmola passei na fábrica e catei os tomates o gerente quando vê repreende mas quem é pobre deve fingir que não ouve quando cheguei na favela vi uma salada para os meninos ouvi as crianças dizendo que estavam brigando fui ver era Nair e Mary a Nair é branca a Mary é preta já faz tempo que Mary anda prometendo que vai bater na Nair a Mary é temida porque anda com gilete ela foi bater na Nair e apanhou a Nair rasgou-lhe as roupas deixando-lhe nua que gargalhada sonora que espetáculo apreciadíssimo para o favelado que aprecia profundamente tudo que é pornográfico as crianças sorri e batem palmas como se estivessem aplaudindo depois as crianças se dividem em grupos e ficam comentando eu vi eu não vi eu queria ver atualmente as crianças não são mais emocionadas quando vê uma mulher nua já estão habituadas as crianças já sabem que as mulheres os corpos são iguais a diferença é a cor os meus filhos vêm perguntar-me porque o corpo da mulher tem isto ou aquilo eu fijo que não compreendem dessas perguntas incômodas eles dizem a mamãe é boba ela não compreende nada 26 de junho houve uns boatos que os fiscais vieram requerer que os favelados desocupem o terreno do estado onde eles fizeram barracões sem ordem várias pessoas que tinham barracões aqui na favela transferiram para o terreno do estado porque lá dentro chove não a lama eles disseram que vão construir um parque infantil o que eu acho esquisito é que o terreno tinha alvenaria e foi desapropriado e agora o Zé Povinho está construindo barraco 27 de junho hoje a Leila está embriagada e eu fico pensando como é que uma mulher que tem duas filhas em idade terna tem temra desculpe pode embriagar-se até ficar inconsciente dois homens vieram trazê-la nos braços e se ela rolar na cama e esmagar a recém-nascida o que eu acho interessante é que quando alguém entra num bar ou em pó logo aparece um que oferece pinga porque não oferece um quilo de arroz feijão doce etc tem pessoas aqui na favela que diz que eu quero ser muita coisa por não beber eu sou sozinha tenho três filhas se eu viciar no álcool os meus filhos não irão respeitar-me escrevendo isto eu estou comentando uma tolice eu não tenho que dar satisfações a ninguém para concluir que eu não bebo porque não gosto e acabou-se eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool se você achar que eu gosto estou agindo acertadamente peço para dizer muito bem carolina 28 de junho hoje à noite vai ter uma corrida aqui na favela a corrida é promovida pelo rubro negro tipo corrida são silvestre compraram pinga para fazer quentão quentão para os adultos e batata doce para as crianças fizeram uma fogueira puseram quatro luzes na praça estou aguardando a corrida para ver quem vai vencer para o primeiro colocado o prêmio é uma medalha e uma garrafa de vinho e doce para o segundo e para o último ovos podres e uma vela o trajeto é da favela até a igreja do Paris o único que está alcoolizado é o Valdemar a decente na favela na favela tem muitas crianças as crianças são sempre em maior número um casal tem oito filhos outro tem seis e daí por diante o senhor Alfredo fez um baile está tocando vitrola dança só os nortistas porque os paulistas se aborrecem de ouvir e dançar pisa no fuló aproveitei enquanto o povo dança para pegar água arrumei a cozinha e fui para a fogueira quando faltava dez para nove iniciaram a corrida enquanto eu aguardava o retorno dos corredores fiquei passeando a dona Aida Cardoso fez esse fogueira eu disse que no centro da cidade não fazem fogueiras uma senhora respondeu-me que na cidade a fogueira é de outra forma retorno aos corredores o primeiro colocado é o Joaquim quando foi para premiar o terceiro colocado o Armin que era o juiz encontrou dificuldades porque havia dois homens que diziam ter chegado em primeiro lugar e as mulheres entraram como juiz e exaltaram tanto que o Armin acabou premiando os designados pelas mulheres atribliarias desculpe atribliarias que proibido domina se viram que então em vinho eu bebi duas xícaras fiquei alegre dancei com o senhor Benedita e com Armin quando eu percebi que o álcool estava desviando o meu senso eu fui deitar antes de deitar dei uma surra no João porque ele estava sendo muito mal criado esqueci de citar que quando eu estava esquentando fogo as mulheres começaram a falar que haviam visto o retrato do Zusa no jornal e estavam alegres percebi que o senhor Zusa com a festa que fez por um invés de atrair amigos atraiu inimigos e isso que estava escrito no jornal do dia 26 de junho de 1958 Zusa pai de santo em Cana Zusa está em casa desde ontem pois ele que se chama na realidade José Onofre e tem uma aparência realmente imponente mantinha para lucros extraordinários uma tenda de um bando no bom retiro a tenda de pai Miguel Xangô é também diretor de uma indústria de cadeiras suspeitas de irregularidades na delegacia de costumes Zusa foto foi autuado em flagrante eu disse ao Zusa que ele ia sair no jornal e eu ouvi dizer que o Zusa era malungro mas foi a praga das mães que gastaram dinheiro e não ganharam nada que pegou igual ao visgo 29 de junho na igreja eu ganhei 2kg de macarrão balas e biscoito comprei 3 sanduíches para os meninos quando eu retornava para a favela encontrei com o senhor Aldo quando eu cheguei na favela estava organizando uma corrida só para mulheres na rua A tem um baile depois que a favela super lotoso de nortistas tem mais intriga mais polêmicas e mais distrações a favela ficou quente igual a pimenta fiquei na rua até as 9 horas para prestar atenção nos movimentos da favela para ver como é que o povo age à noite eu já ia retirando quando surgiu a florenciana e o bendito a florenciana a morta de fome vinha reclamando que sua filha Vilma não havia ganhado nada e havia participado da corrida precisava uma medalha quem chegou em primeiro lugar foi Irassema e Florencia é preta mas é tão diferente dos pretos por ser muito ambiciosa tudo que ela faz é visão do lucro que se ela fosse dona de um notadouro havia de comer os chifres e os cascos dos bois que descontentamento na corrida das mulheres todas queriam ser classificadas eu só fico olhando não interfirme porque não gosto de polêmica a dona Rosa que aluga barracões aqui na favela é arranca couro veio dizer o senhor Francisco para arranjar-lhe quatro mil cruzinhos que ela está com prestações dos terrenos e esse dinheiro já dei não pode ser incluído na venda do barraco não não pode esse dinheiro fica para pagar o aluguel foi a resposta do dona Rosa para o senhor Francisco pobre senhor Francisco ele está doente na caixa de aposentadoria e paga 700 por mês de aluguel e 100 de luz e sustenta 4 pessoas eu vou deitar creio que já é uma da manhã creio que quando eu ia deitar eu vi uns rumores que na rua A os baianos estavam brigando fui ver é que o Sérgio havia feito um baile e os nortistas haviam feito outro estavam dançando com a porta fechada e a mulher do show foi dançar no baile dos nortistas mas ela dançava com os bonitinhos e um pernambucano convidou-lhe para dançar com ele mas não quis dançar olhou o pernambucano minuciosamente e não quis dançar com ele o pernambucano quando se viu preterido enfureceu-se arrancou a peixeira da senda e investiu na mulher do show a única coisa que eu vejo de coro com rapidez são os ratos e os coelhos e os relâmpagos mas a mulher do show quando viu a peixeira na sua direção suplantou o relâmpago o povo arrebateu-lhe a peixeira o pernambucano saiu correndo fungando e brandando hoje eu te mato hoje corre sangue na favela veio correndo para a rua B e arrancou um pau da cerca do senhor do senhor Antônio Venâncio e voltou para a rua quando chegou na casa do show e brandava sai para fora sai para fora biscate vagabunda deu-se uma confusão tremenda os notistas falavam e eu não entendia nada se o norte eles forem assim o norte deve ser horroroso e naquela confusão a mulher do show desapareceu igual fumaça outra coisa que eu observei hoje noite de São Pedro o que eu observei na favela e não está certo é isto tem um soldado vulgo Taubaté é o predileto de algumas mulheres aqui na favela ela passa as noites aqui o soldado é turbulento que bom se o tenente retirasse este soldado da favela qualquer coisa que ele é para ele é tiro já feriu dois na favela na rua B na casa do extinto senhor Sebastião Gonçalves fizeram uma fogueira eu fiquei sem sono porque não posso beber álcool eu bebi quentão apareceu RP44 eu segui os guardas como eu já expliquei os notícias falavam tanto que ninguém compreendia os guardas foram eu saí na rua A e fui para a rua B sentei perto da fogueira todos falavam a conversa não se interessava mas eu fiquei falavam nas brigas no jogo de futebol da Suíça e na pretensão do homem ir na lua uns dizia que o homem não vai que o homem vai outros dizia que não vai eu quando ouvi o vai não vai já fiquei pensando numa briga porque aqui na favela tudo inicia bem e termina com brigas fiquei esperando a portuguesa de desporto soltar os foguetes porque se eu deitasse antes tinha que despertar com os foguetes uma senhora que esquentava fogo disse-me que a Angelina Preta bateu no seu filho Ergemina de oito anos e não quer que ele passe na rua A para pegar água 30 de junho fiz café e fui buscar água ouvi um grito fui ver o que era era Odete brigando com seu companheiro ela dizia Dona Carolina vai chamar a polícia eu lhe aconselhava a ficar quieta Odete você está grávida eles estavam atracados eu já estou na favela há 11 anos e tenho nojo de presenciar estas cenas a Odete estava semi-noa com os reios a mostra eles brigaram sem saber porque é que estavam brigando as vizinhas contou-me que a Odete jogou água fervendo no rosto do seu companheiro hoje vários homens não foram trabalhar coisa de segunda-feira parece que eles já estão cansados de trabalhar 1 de julho eu percebo que se este diário for publicado vai magoar muita gente tem pessoa que quando me vê passarem saem da janela ou fecham as portas estes gestos não me ofendem eu até gosto porque não preciso parar para conversar quando passei perto da fábrica vi vários tomates ia pegar quando vi o gerente não aproximei porque ele não gosta que pega quando descarregaram os caminhos os tomates caem no solo e quando os caminhões saem esmagos mas a humanidade é assim prefere estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar quando ele afastou-se eu fui pegar uns tomates depois fui catar mais papel encontrei o sanção o carteiro ele ainda não cortou os cabelos ele estava com os olhos vermelhos pensei será que ele chorou ou está com vontade de fumar ou está com fome coisas tão comum aqui no Brasil fitei o seu uniforme descorado o senhor Kubitschek que aprecia a pompas devia dar outros uniformes para os carteiros ele olha-me com meu saco de papel percebi que ele confia em mim as pessoas sem apoio igual a carteiro quando encontra alguém que condói-se deles reanimam o espírito eu não gosto do Kubitschek o homem que tem um nome esquisito que o povo sabe falar mas não sabe escrever o baiano esposo de dona Zefa é o meu vizinho e viu queixar-se que o José Carlos lhe aborrece o que eu sei é que com tantos bailos na favela os favelados veteranos estão mudando-se eles querem ser superior pela força para ficar livre deles os favelados fazerem um sacrifício e compram um terreno e zarcam-se eu disse-lhes teus filhos também aborrecem-me abre as minhas gavetas e o que eles encontram carregam eu não sabia disso eu nem ia responder porque eu não faço reclamações de crianças porque eu gosto das crianças aqui reside uma notícia que é costureira eu gostava muito dela lhe favorecia no que podia um dia meu filho José Carlos estava brincando perto da casa dela e ela jogou-lhe água no outro dia vi um caminhão jogar abacaxi podre aqui na favela e eu perguntei a ela porque havia jogado água no meu filho eu joguei fria mas se ele me aborrecer outra vez eu quero jogar água quente com soda para ele não enxergar mais e não aborrecer mais ninguém a minha simpatia pela dona chiquinha arrefeceu no outro dia a dona chiquinha veio perguntar se eu queria brigar com ela que ela ia buscar a peixeira não lhe dei confiança 3 de julho eu estava escrevendo quando eu vi o meu vizinho Antônio Nascimento repreendendo o meu filho José Carlos ele anda dizendo que vai bater no menino se fosse uma repreensão justa mas a dela é em pricância onde é que já se viu um homem de 48 anos desafiar uma criança de 9 anos para brigar mas o Antônio Nascimento nasceu com as ideias ao avesso a filha de Dirce morreu era duas gêmeas atualmente ela tem tido partos duplos o ano passado morreu o casal de gêmeas o menino num dia e a menina no outro e agora fenece outro quando morre alguém aqui na favela os malandros saem pelas portas ruas pedindo esmolas para sepultar os que falecem embolsam dinheiro e gastam na bebida os favelados estão comentando o retorno dos jogadores 4 de julho quando passava na rua Eduardo Chaves uma senhora chamou-me e deu-me umas panelas de alumínio papéis e um quilo de carne assada com batatas creio que ela deu-me a carne por causa da Vera que disse-lhe que gostaria de levar o seu berço para o mercado e morar lá porque ela tem muitas coisas boas para comer que ela gosta de carne e quer casar com açougueiro já percebi que minha filha é revoltada ela tem pavor de morar na favela um dia apareceu aqui na favela uma preta que disse se chamar Vitória veio com um menino com o nome César a preta disse-me que era a empregada da dona Mara que dança na Boite Oasis na rua 7 de abril parei-lhe emprestar-lhe um caderno de poesia e ir procurá-la na avenida São João a preta disse-me que quando estava estudando música no conservatório dramático musical quem indicou o meu barraco para a preta foi a Florenciana ela deu-me este endereço avenida São João 190 82 andar apartamento 23 o que me deixou preocupada foi o prédio ter 82 andar ainda não li que São Paulo tem prédio tão elevado assim depois pensei eu não saio do quarto de despejo o que posso saber o que se passa na sala de visita com a insistência da Florencia eu emprestei quando fui na cidade procurar no número 190 não a encontrei fui na Boite Oasis procurar a Dona Mara para saber como é que eu localizar sua empregada ordinária informou-me que a Dona Mara frequenta a Boite e que chegava a uma da manhã deixei uma carta para a Dona Mara e não obtive resposta mas o dia que eu encontrar essa tal Vitória ela vai apanhar ensaboei as roupas depois fui acabar de lavar na lagoa o serviço de saúde no estado disse que a água da lagoa transmite as doenças caramuzo vieram nos revelar o que ignorávamos mas não soluciona a deficiência da água a Dona Mara está triste porque ela alugou o barracão da Dona Rosa e ela quer vender o barracão quer 4 mil e o seu esposo tem dinheiro e a Dona Rosa não lhe cumprimenta eu nunca vi uma pessoa tão ambiciosa assim ainda se fosse só ambição mas a inveja é só sombra quando eu ganhei a minha saia vermelha ela ficou furiosa dizia só eu que não ganho nada agora ela faz outro barracão e alugou o outro que ela residia é o que está residindo ao senhor Francisco quando os meus filhos eram menores eu deixava eles fechados e saia para acater papel um dia eu cheguei e encontrei o João chorando ele disse-me sabe mamãe a Dona Rosa me jogou bosta no rosto eu acendi o fogo esquentei água e lavei as crianças fiquei horrorizada com a maldade da Dona Rosa ela sabe que aqui na favela não pode alugar barracão mas ela aluga é a pior senhoria que eu já vi na vida por que será que o pobre não tem dó do outro pobre 5 de julho o Frei Luiz hoje nos visitou com seu carro capela nos disse que vai ensinar o catecismo para as crianças para fazer a primeira comunhão e aos sábados vem nos ensinar a conhecer os trechos bíblicos despertei as 6 de julho desculpa despertei as 4 horas e meia com o tosse da Neide percebi que aquela tosse não ia deixar-me dormir levantei e dei um pouco de xaroco porque fiquei com dó ela é órfã de pai quando o pai estava doente a mãe deixou-as são 3 filhas a mãe da Neide é uma desalmada não prestou para tratar do esposo enfermo e nem para crer as filhas que ficaram aos cuidados dos avós esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos depois fui catar lenha parece que eu vim ao mundo predestinado a catar só não cato a felicidade estendi as roupas para coarar o meu lado estava a mulher do nortista que dormia com a mulher de Xó estava nervosa e falava muito parece que tem a língua elétrica parecia o Carlos Lacerda quando falava do Getúlio dizia que era ela quem lavava as roupas da mulher de Xó e o seu esposo é quem lhe dava dinheiro para ele pagar é 5 e meia o Frei Luiz está chegando para passar o cinema aqui na favela já puseram a tela e os favelados estão presentes as pessoas da alvenaria que residem perto da favela dizem que não sabem como é que as pessoas de cultura dão atenção ao povo da favela as crianças da favela brandam quando iniciaram o cinema representando trechos da bíblia o nascimento de Cristo chegou o carro capela com o Frei Luiz um vigiário que é útil aos favelados quando passava uma tela o Frei explicava quando passou os reis magos o Frei explicou que a dominação magos é porque eles viam a sorte das pessoas nas estrelas esse alguém sabia o nome dos reis magos que é muito conhecido e chamava Baltazar e o outro Pelé respondeu um moleque todos riram chegou o caminhão com os jogadores na hora que o padre estava rezando resolvem tomar parte do coro os meus filhos chegaram do cinema e eu fui dar ao juntar para eles a Vera estava contente e contava as travessuras de José Carlos o João perdeu os onze cruzeiros que eu dei para ir no Rio Alto ele levava o dinheiro na carteira e foi com os meninos da favela e alguns deles já sabem bater carteira 7 de Julho fui na Dona Joana ela deu-me pães passei na fábrica para ver se tinha tomates havia muitas lenhas eu ia pegar uns pedaços quando ouviu um preto dizer para eu não mexer nas lenhas que ele ia bater-me eu disse para bater que eu não tenho medo ele estava pondo as lenhas dentro do caminhão olhou-me com desprezo e disse-me maloqueira por que ser de maloca é que você não deve mexer comigo eu estou habituado a tudo a roubar brigar e beber eu passo 15 dias em casa e 15 dias na prisão já fui sentenciado em Santos ele fez menção de agredir e eu disse-lhe eu sou da favela de Canidé sei cortar de gilete navalha e estou aprendendo a manejar a peixeira um nordestino está me dando aulas se vai me bater pode ver comecei a palpar os bolsos onde será que estava minha navalha hoje o senhor fica só com uma orelha quando eu bebo umas pingas fico meio louca na favela é assim tudo que aparece por lá nós batemos e roubamos o dinheiro e tudo que tiver no bolso o preto ficou quieto eu vim embora quando ninguém nos insulta é só falar que é da favela e pronto nos deixa em paz percebi que nós da fama somos temida eu desafiei o preto porque sabia que ele não ia vir eu não gosto de briga quando eu voltava encontrei com o Nelson da Viu Guilhermina disse algo que eu não gostei fingi que não compreendi o que ele dizia mas você é tão inteligente e não compreende porque é que eu ando atrás de você quando eu cheguei na favela os meus filhos não estavam gritei não apareceu ninguém fui no senhor Eduardo e comprei meio litro de óleo e dezesseis de linguiça encontrei o dinheiro que o João recebeu quando vendeu os ferros quarenta e seis com vinte sessenta e seis quando eu voltava fiquei olhando os homens da favela a maioria não trabalha segundas-feiras fui no senhor manual vender os ferros que eu achei pelas ruas e ver se viu os meus filhos quando eu ia chegando no senhor manual vi o João que retornava disse-me que catou umas latas e ganhou quatro perguntei-lhe pela Vera disse-me que a deixou em casa e que ela estava com José Carlos quando eu retornava ouvia a voz da Vera ela dizia José Carlos olha a mamãe veio correndo em meia direção disse que ela e o José tinham ido perdidas molas ela estava com um saco nas costas eu vinha na frente e dizia que ele devia fazer lição eu precisava ir na cidade enquanto eu vestia ouvia a voz do Durvalino que discutia com um bêbado desconhecido por ali começou a surgir as mulheres elas não perdem essas funções passam horas e horas contemplando não lembram de nada se deixou o panelo no fogo a briga para elas é tão importante quanto as touradas de Madrid para os espanhóis viu Durvalino agredindo o bêbado e tentando enforcá-lo o bêbado não tinha forças para reagir o Arminho e os outros retirou as mãos do Durvalino do pescoço do bedo e levaram ele para o outro lado do rio e o Durvalino ficou comentando o seu feito fui trocar o meu título de eleitor quando eu cheguei na rua seminário fui tirar fotografias no Fotular 60 enquanto eu esperava as fotografias eu conversava com as pessoas presentes todas agradáveis recebi as fotografias e fui para a fila conversei com uma senhora que o seu esposo é funcionário da prefeitura e quis saber em quem eu ia votar disse-lhe que eu vou votar no doutor Aldemar deixei o tribunal e tomei o bonde quando desci no ponto final fui no açougue comprar carne moída passei na Coap e comprei meio quilo de arroz perguntei à jornaleira se ela tem título de eleitor eu pensava nos filhos que devia estar com fome a Vera começou a pedir comida esquentei e dei o João juntou o José Carlos também contou-me que o cunhado da dona aparecida havia chegado na assistência que foi atropelado que estava engessado quando eu vou na cidade tenho a impressão que estou no paraíso acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas tão diferentes da favela as casas com seus vasos de flores e cores variadas aquelas paisagens ardem encantar os olhos dos visitantes de São Paulo que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma com suas úlceras as favelas 8 de julho eu estava indisposta deitei cedo despertei com a albazarra que fazia na rua não dava para compreender o que diziam porque todos falavam ao mesmo tempo e eram muitas vozes reunidas voz de todos os tipos eu queria levantar para pedir que deixasse o povo dormir mas percebi que ia perder tempo eles já estavam opulizados a Leila deu os seus show e os seus gritos não deixou os vizinhos dormir às 4 horas comecei a escrever quando eu desperto custo adormecer fico pensando na vida atribulada e pensando nas palavras de Frei Luiz que nos diz para sermos humildes penso se o Frei Luiz fosse casado e tivesse filhos e ganhasse salário mínimo aí eu ia ver se o Frei Luiz era humilde diz que Deus dá valor só aos quem sofrem com resignação se o Frei vive os seus filhos comendo gêneros deteriorados comidos pelos corvos e ratos haver de revoltar-se porque a revolta surge nas agruras mandei o João comprar 10 de queijo ele encontrou-se com o Aldo Alberto e disse-lhe para ele vir falar comigo é que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um quartinho para eu escrever e guardar os meus livros eu saí e fui catar papel pouco papel nas ruas porque outro coitado também está catando papel ele vende papel e compra ping e bebe depois senta e chora em silêncio eu estava com tanto sono que não podia andar a dona Anitta deu-me doces e ganhei só 23 quando cheguei na favela o João estava além do gibi esquentei a comida e dailes o barulho noturno que ouvi as mulheres estavam comentando que os homens beberam 14 litros de pinga e a Leila insultou um jovem e ele espancou-a ele jogou no solo e deu um pontapé no rosto o ato é selvagem mas a Leila quando bebe irrita as pessoas ela já apanhou até do chiclé um preto bom que reside aqui na favela ela não queria espancá-la mas ela classificou-lhe demais ele deu-lhe tanto que até arrancou-lhe dois dentes e por isso o apelido dele aqui na favela é dentista a Leila ficou com o rosto tão inchado que foi preciso tomar penicilina hoje é dia das choronas aqui reside uma nortista que quando bebe torra a paciência o filho da nortista arranjou uma namorada uma mulher que pode ser sua avó a futura esposa veio residir com a sua mãe quando a velha bebe fica aborrecendo e discutem e a velha não lhes dava sossego ele fugiu com a mulher e a velha está chorando quero o retorno do filho é cinco horas José Carlos chegou vou trocá-lo para ir a casa Goaveia comprar um par de sapatos para ele na casa Goaveia escolheu o sapato 159 o senhor Goaveia deixou por 150 ele está contente e olha as pessoas que passam para ver se estão notando seus sapatos novos quando eu cheguei na favela encontrei com o senhor Francisco ele emprestou minha carrocinha e eu fui buscar as tábuas levei a velha dentro da carrocinha o José Carlos de um ninho para ir foi fácil a carrocinha deslizava no asfalto como se fosse automática coloquei as madeiras de vários modos hora ficava adianteira hora traseira percebi que precisava trazer em duas vezes o que é preciso fazer eu faço sem achar que é sacrifício na rua Goaveia com a canindé tem muita lama e eu encontrei dificuldades porque eu estava descalço e os meus pés deslizavam na lama não havia possibilidades de firmar os pés eu escorregava apareceu um senhor e empurrou a carrocinha para mim disse-me para eu ajeitar as tábuas agradeci e segui no ponto do bonde as tábuas escorregaram da carrocinha e o José Carlos vendo da minha luta disse-me por que a senhora não casou-se agora a senhora tinha um homem para ajudar dei graças a Deus quando cheguei na favela uma senhora estava esperando-me disse-me que o João havia machucado a sua filha ela disse-me que o meu filho tentou violentar a sua filha de dois anos e que ela ia dar parte no juiz se ele fez isto quem age interná-lo sou eu chorei deitei o José Carlos e saí com o João fui no juizado para saber se havia possibilidade de interná-lo preciso retirá-lo da rua porque agora tudo que aparecer e mal vão dizer foi ele no juizado o doutor que estava de plantão disse-me para eu voltar dia 10 que dia 9 era feriado no ponto do bonde o João plantou-se na porta da pastelaria e eu sentei para descansar um pouco quando cheguei na favela era meia-noite eu estava nervosa 9 de julho tive sonhos agitados eu estava tão nervosa que se eu estivesse asas eu voaria para o deserto ou para o sertão tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado estes filhos quando eu estava preparando-me para sair a dona Alice veio dizer que dois meninos do juiz estavam vagando aqui na favela fui ver estavam com roupas amarelas descalços e sem camisa só com aquele blusão em cima da pele eles estavam desorientados perguntei se queriam café responderam que não eu entrei e fui preparar para sair para a rua o José Carlos acompanhou os meninos depois veio perguntar-me se eu podia arranjar umas roupas para os meninos vá chamá-los ele foi e voltou com os meninos um era alto mulato claro um rosto feio um narigão e o outro era branco bonito contaram-me os horrores do juizado que passam fome frio que apanham interruptamente perguntaram se eu pude arranjar-lhe umas camisas dei-lhe as camisas e as calças perguntei-lhes os nomes o mulato é Antônio e o branco é Nelson perguntei-lhes se sabiam ler responderam que sim dei-lhes café falaram que residem na Jula Maria e que tem mãe aconselharam meus filhos para ser bons para mim que os filhos estão melhor com as mães que a coisa melhor do mundo é a mãe eles pegaram as roupas que eu dei-lhes a calça do Nelson tinha tantos remendos que podia pesar 3 quilos quando eles saíram olharam o número do meu barracão e pediam para não internar o João que a comida é deficiente que eles eram obrigados a lavar luz que se uma criança jogar fora o resto da comida do lixo que eles obrigam a criança a catar e comer meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos decidi não internar o João porque ele tem apetite o que eu observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas os meninos perguntaram o meu nome e dissairam sorrindo para mim penso por que será que os meninos que saem do juizado vem difamando a organização percebi que o juizado as crianças degrada a moral os juízes não tem capacidade para formar o caráter das crianças o que é que lhes falta interesse pelos infelizes ou verbo do estável em 1952 eu procurava ingressar na Vera Cusa e fui no juizado falar com o doutor Nascimento se houvesse a possibilidade de internar os meus filhos ele disse-me que se os meus filhos fossem para o asilo que ia sair ladrões fiquei horrorizado ouvindo um juiz dizer isto quando existia a saudosa rua Itaboca eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona do Meritrício quando eu ia lá e via as mulheres mais nojentas e perguntava onde vocês foram criadas no abrigo dos menores vocês sabem ler não porque você é padre eu parava a interrogação elas não sabiam ler nem cuidar de uma casa a única coisa que elas conhecem minuciosamente e podem lecionar e dar diplomas é pornografia pobres pobres órfãos do juiz fico até papel estava indisposto o povo da rua percebe quando eu estou triste ganhei 36 não conversei com ninguém estou sem ação com a vida começo a achar a minha vida insípida desculpa longa demais hoje o sol nunca saiu o dia está triste igual a minha alma deixei o João fechado estudando disse-lhe que o homem que erra está vacinado na opinião pública o que eu observo é que os que vivem aqui na favela não podem esperar boas coisas deste ambiente são os adultos que contribuem para delinquir os menores temos os professores de escândalos a Leila a Meiri a Zefa a Petita a Deolinda quando eu cheguei na favela encontrei com um nortista que estava com uma peixeira procurando meu filho quando me viu não disse nada mas eu conversei com ele ouvi as mulheres do depósito dizer que o senhor João da Rua do Porto faleceu que ficou dois dias aguardando recursos para ser sepultado eu ia vê-lo mas comecei a sentir o indisposição e resolvi deitar um pouco já faz uns dois anos que eu não deito durante o dia penso no senhor João que já há tempos estava doente paralisia ele diz que queria morrer porque não apreciava ser sustentado pela esposa que a vida sem doença já é dura de conduzir a sua esposa Angelina é quem trabalha para os dois ela tinha um auxílio dos Vicentinas mas fizeram tanta intriga e as Vicentinas deixou-os de auxiliá-la em justiça eu dormi um pouco depois comecei a escrever a Donalícia me deu-me um prato de sopa o dia que eu mudar da favela vou acender uma vela para São Sebastião ouça de Olinda brigar com seu esposo eles eram amaciados e as Vicentinas as conselhou-os a casar ele bebe muito ela o dobro ela disse que o seu estômago não aceita café da manhã e se beber vomita de manhã ela bebe pinga e passa o resto do dia chupando o dedo é nojento ver uma mulher de 50 anos chupando o dedo ela foi chamar o rádio patrulha porque ambos estão com a cabeça quebrada a sogra também bebe e é a fórmula o teu mais escandaloso da Rosé eu guardei a roupa dos meninos do juizado para comprovante fiquei horrorizada com o cheiro do escor e achei desmazelo 10 de julho deixei o leito a 5 e meia para pegar água não gostou de estar entre as mulheres porque é natureza que elas fazem de todos e de tudo estou tão indisposta que se eu pudesse deitar um pouco mas eu não tenho nada para os meninos comer o único jeito é sair deixei o João estudando ganhei só 10 e achei metais achei um arco de poa e um estudante pediu-me dele ele deu-me três cruzeiros para um café passei na feira comprei batata doce e peixe quando cheguei na favela era 12 horas esquentei a comida para o João e fui ajeitando o barracão depois fui vender umas latas e ganhei 40 cruzeiros retornei à favela e fiz o jantar Adeolinda e seu esposo que foram na rádio patrulha ainda não voltaram será que ficaram presos saia a tarde lentamente já estão chegando os crentes com seus instrumentos musicais para louvar Deus aqui na favela tem um barracão na rua B onde os crentes vêm rezar três vezes por semana uma parte do barracão é coberta por folhas de flander e outras de telha tem dias que eles estão rezando e os vagabundos da favela jogam pedras no barracão e quebram as telhas as que vai em cima das folhas faz barulho mesmo sem insultados eles não desanimam aconselham os favelados para não roubar não beber e amar ao próximo como a si mesmo os crentes não permitem a entrada das mulheres que usam calça nem vestidos decotados os favelados zombam dos conselhos fui buscar uma lata de água e uma senhora estava lamentando se eu fosse jovem eu não residia nessa favela nenhum dia mas eu já sou velha e velha não se governa aqui nesta favela a gente vê coisas de arrepiar os cabelos a favela é uma cidade esquisita e o prefeito daqui é o diabo e os pinguços que durante o dia estão ocultos e a noite aparecem para atentar percebo que todas as pessoas que residem na favela não aparecia ao lugar 11 de julho deixei o leito às 5h30 já estava cansada de escrever e com sono mas aqui na favela não se pode dormir porque os barracões são úmidos e a Neide tosse muito e desperta-me fui buscar água e a fila já estava enorme que coisa horrível é ficar na torneira sai briga ou alguém quer saber a vida dos outros ao redor da torneira amanhece cheio de bosta e quem limpa sou eu porque as outras não interessam quando cheguei na favela estava indisposta e com dor nas pernas a minha enfermidade é física e moral 12 de julho fui no frigorífico ganhei uns ossos estou indisposta comprei dois pães doces para o João e a Vera catei uns tomates encontrei um preto educado e elegante no falar disse-me que reside em Jaçanã eu ia perguntar-lhe o nome mas fiquei com vergonha ele deu dois cruzeiros ao João e comprei querosene cheguei em casa fui no senhor Manuel vender os ferros o depósito já estava fechado cheguei em casa e beitei estava com frio e mal estar o povo da favela já sabe que eu estou doente mas não aparece ninguém para prestar-me um favor não deixe o João sair ele passa o dia lendo ele conversa comigo e eu vou revelando as coisas inconvenientes que existem no mundo já que o meu filho já sabe como é o mundo a linguagem infantil entre nós acabou o José Carlos foi na feira eu servi os ossos para fazer uma sopa a Vera não quis o Frei Luiz está pondo a tela para passar o cineminha não vou comparecer porque estou doente o João pediu-me para irmos disse-lhe que enquanto nós residirmos aqui na favela ele não há de brincar com mais ninguém antes eu falava e ele revoltava agora eu falo e ele ouve eu pretendia conversar com meus filhos as coisas sérias da vida só quando ele atingisse a maioridade mas quem reside na favela não tem quadra de vida não tem infância juventude e maturidade o meu fulho com 11 anos já quer mulher expliquei-lhe que ele precisa tirar o diploma de grupo e estudar depois que o curso primário é muito pouco 13 de julho estão chegando as enfermidades do Frei Luiz que vem curar as chagas dos favelados elas estão ensinando as crianças a rezar eu queria saber como é que o Frei Luiz descobriu que os favelados tem chagas esquentei o jantar para as crianças ouço o Meiri convidando a Nair para ir no baile da rua A a Vera está tossindo levanta-me para dar-lhe um comprimido estou com febre não posso levantar estou esperando José Carlos chegar quando ele chegou deu-me a caixa onde eu guardo os remédios e tomei um salofeno e a dor foi desaparecendo e eu adormeci despertei as duas da madrugada com o Arnaldo e a Leila brigando 14 de julho passei o dia deitado por estar com febre e dor nas pernas não tinha dinheiro mas eu havia deixado uns febros lá no senhor Manuel e mandei o José Carlos ir pesar e receber ganhou 22 cruzeiros comprei 5 de pão e 5 de açúcar e comprimido levantei só para preparar as refeições passei o dia deitado o José Carlos ouviu a Florencia dizer que eu pareço louca queria escrevo e não ganho nada 15 de julho hoje é o aniversário da minha filha Vera e Eunice eu não posso fazer uma festinha porque isso é a mesma coisa que querer agarrar o sol com as mãos hoje não vai ter almoço só jantar estou mais disposta ontem supliquei ao padre Donizete para eu sarar graças a Deus que atualmente os santos estão protegendo porque não sobra dinheiro para eu ir no médio fui catar papel levei os filhos eu agora quero ter o João debaixo dos meus olhos foi da dona Julita ela está em Santo André cheguei em casa fiz o almoço fui no senhor Manuel vender os febros ganhei cruzeiros comprei pão quando cheguei na favela tinha uma portuguesa vendendo miúdo de vaca comprei meio que o de buch mas eu não gosto de negociar com o português eles não tem educação são obscenos pornográficos estúpidos quando procuro uma preta pensando explorar ela eles tensam que são mais inteligentes do que os outros o português disse para a Fernanda que ele dava um pedaço de fígado se ela lhe aceitasse ela não quis tem preta que não gosta de branco ela saiu sem comprar ele deixou de vender por ser atrevido 16 de julho não havia papel na sua passei no frigorífico havia jogado muitas linguiças no lixo separei as que não estavam estragadas eu não quero enfraquecer e não posso comprar tem apetite de leão então recorro ao lixo 17 de julho a Lely e o Arnaldo brigaram toda noite não nos deixou dormir deixei o leito às 5h30 e carreguei água na torneira sempre sai na encrenca você passou na minha frente não passei e daí prossegue um dia o esposo da dona Silva estava na torneira e discutiam ele e um nortista o senhor Manuel pai do Zé Maria enquanto eles trocavam insultos eu apreciava o nortista tirou a peixeira o Antônio de Andrade tem 65 anos mas quando viu a peixeira reduzir saltou igual a Aldemar Ferreira no salto triple saí e fui catar papel ganhei 60 cruzeiros parei para conversar com a dona Anitta ela está preocupada com a notícia de guerra que a guerra é ingrata para os jovens que é repugnante as condições dos pracinhas que heróis são jogadores de futebol os pracinhas são venerados pelas mulheres é que os pracinhas são nossos filhos eu ouvi dizer que o general Teixeira Lott não vai enviar tropas para o Oriente Médio se for assim creio que devemos considerar e venerar o nosso general que já demonstrou seu desvelo pelo povo e pelo país 18 de julho saí e fui catar papel ouvi as mulheres lamentando com as lágrimas dos olhos que não mais aguento o custo de vida levei o gelão para evitar empenca passei na banca de jornal na Avenida Tiradentes e parei para conversar com o senhor sobre o jornaleiro cheguei na favela era 12h30 o Durvalino passou com um pedaço de carne na mão parou para brincar com a Neide e começou a falar do bobo que ele não presta e vai ser um péssimo esposo deu um pedaço de carne para a dona aparecida 19 de julho fui na bolacha o dono disse que não dava mais bolacha voltei catando tudo o que encontrava estava chovendo e eu não quis catar papel quando cheguei na favela a Vera mostrou-me que a baiana havia lhe xingado uma mulher de 32 anos brigar com uma criancinha de 5 anos uma vizinha que viu a baiana xingando a Vera confirmou assim que a nojenta viu-me começou a insultar-me mostrou uma peixeira para o José Carlos e disse que a pretendia lhe picar fui no senhor Manuel vender uns felos ganhei 55 cruzeiros levei um pouco material e achei que era muito dinheiro perguntei ao senhor Manuel se não errou no troco fui na feira comprei um quilo de feijão e um rim o resto eu catei quando o português jogou um pé de alface no chão eu peguei o português gritou chegou a freguesia do bastião hoje eu não lavo as roupas porque não tenho dinheiro para comprar sabão vou ler e escrever a Lela pegou um machado e repicou o fundo da bacia a bacia é da Ivone Horácio que deu-me 5 canivetadas em 1952 o processo foi cancelado porque ela não compareceu no foro a Ivone pediu a bacia a Lela não queria devolver picou o fundo eu fiquei horrorizado e com dó dois nortistas brigaram só procuraram insultos o Vitor Frankenstein o valentão apanhou Valdemar a espadela todos gostaram porque o Vitor quer ser o lampião da favela foram duas cacetadas agora as mulheres estão dizendo que vão costear e comprar uma camiseta de lã para dar de presente ao Valdemar para comemorar o seu grande feito 20 de julho eu estava escrevendo quando ouvi a voz do senhor Benedito mandei ele entrar ele conduziu um senhor do centro espírita divino mestre localizado na rua Oriente que veio dar cartão para a gente buscar agasalho para as crianças dia 23 cheguei tão contente que saí da cama com rapidez e explicar ao senhor o que é que eu escrevo ia começar a escrever quando o Aldo Alberto chegou veio fazer uma cerca para mim para evitar a entrada dos notícias que por qualquer motivo em aborrecer quem trabalhou na cerca foi o Aldo Alberto o Luiz hóspede recente da favela e o José da Dona Rosa compraram pinga e eu fiz caipirinha eu fiz almoço para eles era uma hora quando eu ia recomeçar a escrever o senhor Alexandre começou a bater na sua esposa a Dona Rosa interviu ele dava pontapé nos filhos quando ele ia enforcar a Dona Nena a Dona Rosa pediu socorro então o soldado Edson Fernandes foi pedir ao senhor Alexandre para não bater na sua esposa ela não obedeceu e ameaçou o soldado com a sua peixeira o Edson Fernandes deu-lhe uns tapas o Alexandre a voou que nem um balão impelindo pelos ventos o soldado Edson mandou-me telefonar para o rádio a patrulha eu fui avuando telefonei e voltei correndo quando cheguei na favela a briga estava quente o Alexandre xingava as crianças que iam olhar e avançou para o meu filho o João e desacatava o soldado Edson querendo bater ele no rosto dizendo-lhe leva minha mulher para você mulher depois que casa é para suportar o marido e eu não admito soldado dentro da minha casa você está interessado na minha mulher? assim que os favelados me viram gritaram cadê a polícia? já telefonei em cinco minutos a rádio patrulha apareceu eu e a Vera entramos no carro em cinco minutos a rádio patrulha apareceu eu e a Vera entramos no carro a Vera começou a sorrir achando delicioso andar de carro quando o povo da alvenaria me viram no rádio patrulha gritaram crime na favela e corriam na direção da favela vi entre as pessoas o meu compadre José Nogueira o José Carlos regressou do cinema e eu contei o show do seu Alexandre ele disse-me que o Alexandre estava no ponto do bonde não acreditei será possível que a polícia ia soltar um homem tão turbulento que não respeita as crianças? como eu já estava prevenida não assustei quando ouvi a voz do Alexandre discutindo com a mãe do soldado Edson eu intervi porque ela está gestante eu saí para procurar o bobo para ele retirar o Alexandre de dentro da casa mas o brindinho já havia empurrado o Alexandre para fora ele entrou no seu barraco fechou a porta ele estava tão bêbado que não podia parar de pé deitamos eu estava agitado e nervosa porque queria passar o dia escrevendo gostei de dormir eu fiquei cansado de tanto correr para ele chamar a rádio patrulha despertei as quatro da manhã com a voz do Alexandre que estava maltratando a sua esposa e xingando o soldado Edson dizia aquele negro sujo me bateu mas ele não me paga eu me vingo vendo que o Alexandre não parava de falar eu fui na delegacia o soldado que estava de plantão disse favela de morte disse-me que seu Alexandre continuasse a perturbar para eu voltar às seis horas voltei para a favela ele estava na rua insultando resolvi fazer café abri a janela e joguei um pouco de água no Alexandre você chamou a rádio patrulha para mim negra fedida você me paga 27 de julho fui catar papel estava horrorizada com a cena que o Alexandre representou de madrugada catei muitos ferros e pouco papel quando eu estava perto da banca de jornal tropecei e caí devido a eu estar muito suja um homem gritou é fome e me deram esmola mas eu caí porque estava com sono pensei no Alexandre porque ele não precisa pensar no trabalho porque obriga a esposa a pedir esmola ele tem uma filha a dica e menina de nove anos ela pede esmola de manhã e vai para a escola à tarde a menina conhece as letras e os números mas não sabe formar palavras quando escreve ela põe qualquer letra que lhe vem na mente mistura números com letras e escreve assim E já faz dois anos que ela está na escola enquanto eu estava na rua Alexandre maltratou a mãe de soldado Edson quando eu cheguei ele começou a insultar-me negra suja ordinária vagabunda lixeira eu não tenho paciência lhe xinguei joguei um vidro no rosto ele fechou a janela abriu outra vez ele joguei uma escova de lavar casa ele fechou a janela depois abriu e começou a descompor o soldado Edson o soldado Edson foi falar com ele quando ele viu o soldado assustou-se e disse aquele tapa que você me deu você vai me pagar o soldado Edson disse-lhe então vamos resolver isso logo ajuntou a criançada para presenciar a cena que eu reprovo espetáculo impróprio enquanto o soldado discutiu com o Alexandre eu fui catar pedras o soldado Edson deu-lhe um tapa no rosto e a criança deu uma anavaia o Alexandre ficou com medo do soldado entrou para dentro e fechou a porta apagou a luz e não pertubou durante a noite 22 de julho eu fui trabalhar e avisei os vizinhos seu Alexandre aborrecer avise saí pensando na minha vida infasta já faz duas semanas que eu não lavo roupa por falta de sabão as camas estão sujas que é até danoso não fiquei revoltada com a observação do homem desconhecido referindo-se a minha sujeira creio que devo andar com as cartas nas costas se estou suja é porque não tenho sabão cheguei no frigorífico os meninos entraram e cada um ganhou uma salsicha quando eu estava catando papel surgiu um espanhol que faz a limpeza e começou a gritar comigo hoje eu estou nervosa e não admito de um estrangeiro grite comigo tem uma espanhola que vai no frigorífico catar carne no lixo e quando vê o espanhol diz este não é de minha terra este é português e tem uma portuguesa que diz esta besta não é de Portugal e eu para rematar digo graças a Deus ele não é brasileiro 23 de julho deixei o leito às 7 horas estava indisposta graças a Deus ao Alexandre sossegou esquentei comida para os meninos e comecei a preparar para irmos no centro divino mestre para ganhar roupas para as crianças quando o povo via as mulheres da favela nas ruas perguntava se nós íamos no gabinete prestar declarações houve um conflito respondi e as mulheres sorriam no centro divino mestre o senhor pinheiro nos recebeu sorrindo não havia preconceitos nem distinções de classe eu ganhei duas blusas de malha uma para a Vera e outra para o José Carlos quando nós íamos para o centro divino mestre eu e o João ganhou um pullover a palavra do senhor pinheiro reanimou-me 24 de julho como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer pensei até em suicidar eu suicido-me é por deficiência de alimentação no estômago e por infelicidade eu amanheci com fome os meninos ganharam uns pães duro mas eu estava recheado com pernas de barata desculpa joguei fora e tomamos café pus o único feijão para cozinhar peguei a sacola e saí levei os meninos fui na dona Guilhermina na rua Carlos de Campos e pedi para ela um pouco de arroz ela deu-me arroz de macarrão e eu fiquei conversando com o seu esposo ele deu-me umas garrafas para eu vender e eu catei uns ferros depois de conseguir algumas coisas para os meninos comer reanimei-me acalmei o espírito fui no senhor manual vendedor vender as garrafas ganhei 22 cronzeiros comprei 10 pães e um cafezinho cheguei na favela fiz o almoço e fui lavar roupas as vizinhas ficaram horrorizadas vendo a quantidade de roupas que eu lavei a dona Geralda esposa do senhor João da Portuguesa veio procurar Fernanda e dizendo que havia roubado a sua bacia de roupas e fui vasculhar a casa da mãe da Fernanda a Fernanda lhe acompanhou até a sua casa e encontraram a bacia na cozinha ela pediu desculpas a Fernanda deu-lhe uma garrafa de pinga quando recebeu a garrafa de pinga ela ficou tão contente sorria contemplando a garrafa veio elogiando a dona Geralda que mulher boa o rancor da Fernanda desapareceu porque a pinga entrou como intermediária 25 de julho achei o dia bonito e alegre fui catar papel 26 de julho eu estava tonta de fome devido ter levantado muito cedo fiz mais café depois fui lavar roupas no lago pensando no departamento estadual de saúde que publicou no jornal que aqui na favela de Canindé há 160 casos positivos da doença caramuzo mas não deu remédio para os favelados a mulher que passou o filme com as demonstrações da doença caramuzo nos disse que a doença é muito difícil de curar-se eu não fiz o exame porque não posso comprar os remédios mandei o João ir no senhor Manuel vender os ferros e eu fui catar papel no lixo do frigorífico tinha muitas linguiças catei as melhores para eu fazer uma sopa vim pelas ruas catando ferros quando cheguei no ponto do bonde encontrei o José Carlos que ia na feira catar verduras o Adalberto veio procurando roupas não lhe atendi porque ele está ficando muito confinado ontem falou pornografia perto da Vera e está aborrecendo-me o senhor Manuel chegou deu-me 80 cruzeiros eu não quis pegar procurei as crianças para tomar banho ficaram alegres quando viram o senhor Manuel eu disse para o senhor Manuel que ia passar a noite escrevendo ele despediu-se e disse até outro dia nossos olhares se encontrarão e eu lhe disse vê se não volta mais aqui eu já estou velha não quero homens quero só os meus filhos ele saiu ele é muito bom e educado e bonito qualquer mulher há de gostar de ter um homem bonito como ele é agradável não falar o Frei Luiz apareceu e deu aula de catecismo para as crianças fizeram uma processão eu não compareci 27 de julho esquentei a comida para os meninos e comecei a escrever procurei um lugar para eu escrever sossegada mas aqui na favela não tem estes lugares no sol eu sentia calor na sombra eu sentia frio eu estava girando com os cadernos na mão quando ouvi vozes alternadas fui ver o que era percebi que era briga vi o Zé Povinho correndo briga é um espetáculo que eles não perdem eu já estou tão habituado a ver brigas que já não me impressionam é que haviam jogado dentro do automóvel do Sr. Maio Pelazzi queimou a chuteira as meias e os tapetes do carro os meninos viam a fumaça no carro e saiu para avisá-lo eles estavam jogando futebol 28 de julho deixei o João e levei só a Vera e o José Carlos eu estava tão triste com vontade de suicidar hoje em dia quem nasce e suporta a vida até a morte deve ser considerado herói o verso preferido era esse ouça o povo dizer o Ademar tem muito dinheiro não tem dinheiro de enriquecer quem é nacional quem é brasileiro bem vamos deixar o Dr. Ademar em paz porque ele está com a vida mansa não passa fome não come nas latas de lixo igual aos pobres quando eu ia na residência do Dr. Ademar encontrei um senhor que deu-me este cartão Edson Marreira Branco estava tão bem vestido que atraiu os olhares disse que pretendia incluir-se na política perguntei-lhe quais são as suas pretensões na política quero ficar rico igual ao Ademar fiquei horrorizada ninguém mais apresenta amor patriótico quando passei no frigorífico encontrei com a Dona Maria do José Bento que disse-me se a gente não catar um pouco vamos acabar ficando loucos só Deus pode ter dó de nós os pobres ensinei-lhe a catar os alhos e eu catei um pouco de carvão despedi de Dona Maria e segui encontrei com a Dona Manené a diretora da escola municipal professora do meu filho João José disse-lhe que ando muito nervosa que tem hora que eu penso em suicidar ela disse-me para eu acalmar eu disse-lhe que tem dia que eu não tenho nada para os meus filhos comer 30 de julho ganhei 15 cruzeiros e passei no sapateiro para ver se os sapatos da Vera estavam prontos porque ela reclama quando está descalça estavam prontos e ela calçou o sapato e começou a sorrir fiquei olhando a minha filha sorrida porque eu já não sei sorrir encontrei a Rosalina que estava discutindo com o Hélio ele não quer que fala que ele é alga pede esmola a Rosalina diz que ela é sozinha e sustenta 3 filhos é que ela não sabe que o seu filho Celso anda dizendo que quer fugir de casa porque tem nojo dela acha a mãe muito bárbara e avarenta ele diz que queria ser meu filho então eu lhe digo se você fosse meu filho você era preto e sendo filho da Rosalina você é branco ele responde-me mas se eu fosse teu filho eu não passava fome a mamãe ganha pão duro e nos obriga a comer os pães duros até acabar segue pensando na desventura das crianças que desde pequeno lamenta sua condição no mundo dizem que a princesa Margarete da Inglaterra tem desgosto de ser princesa são os dilemas da vida 31 de julho acendi o fogo fui buscar água mandei o José Carlos buscar 6 de açúcar o Luiz que fez a cerca para mim entrou e sentou-se eu disse-lhe que ia sair quando saio gosto de deixar os meus filhos sozinhos eu saí correndo e fui catar papel havia pouco papel na rua eu já estou aborrecendo de catar papel porque quando eu chego no depósito eu tenho Cecília que trabalha lá e é muito bruta insulta-me e eu finjo não ouvir diz que sou fedida dia 27 a Cecília não deixou José Carlos ir no mitório a Cecília é tão bruta que a sua presença afasta o dono do depósito hoje eu estou tão nervosa estou triste porque eu penso as coisas de um jeito e corre de outro o Antônio Nascimento que residia aqui na favela mudou-se ele e sua companheira eles estavam mal colocados aqui na favela ninguém apreciava eles aqui na favela porque ele abandonou os quatro filhos e ela os três filhos sete crianças sofrendo por causa dos pais o que ela lucrou deixando seu esposo e os filhos largou um homem calçado e pegou outro descalço 1 de agosto a assistência estava chegando vim examinar o português que vende doces dia 28 de julho eu fui visitá-lo ele queria uma assistência aludiam que ele não pago e a PC e não vinha quando cheguei na favela fui visitá-lo ele estava gemendo e tinha duas senhoras portuguesas que ele visitava perguntei se estava melhor disse-me que não a portuguesa perguntou-me o que a senhora faz eu cato papel ferro e nas horas vagas escrevo ela disse-me com a voz mais sensata que eu já ouvi até hoje a senhora vai cuidar de sua vida 2 de agosto visti os meninos que foram para a escola eu saí e fui girar para arrancar dinheiro passei um figurifo peguei uns ossos as mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer e elas dizem que é para os cachorros até eu digo que é para os cachorros 3 de agosto hoje os meninos vão comer só pão duro e feijão com farinha eu estou com tanto sono que eu não posso parar de pé estou com frio e graças a Deus não estamos com fome hoje Deus está ajudando-me estou indecisa sem saber o que fazer estou andando de um lado para o outro porque não suporto permanecer no barracão limpo como ele está casa que não tem ilume no fogo fica tão triste as panelas fervendo no fogo também servem de adorno enfeito um lar fui na dona neném ela estava na cozinha que espetáculo maravilhoso ela estava fazendo frango carne e macarronada ia ralar o meio queijo para pôr na macarronada ela deu-me polenta com frango e já faz uns 10 anos que eu não sei o que é isto na casa da dona neném o cheiro de comida era tão agradável que as lágrimas emanavam-se dos meus olhos que eu fiquei com dó dos meus filhos eles haviam de gostar daquelas quietudes quando cheguei na favela a Leila e o Arnaldo estavam dando seus espetáculos e a criançada estavam apreciando eu estava escrevendo quando a Vera viu avisar-me que estava dando cartões que havia muitas pessoas na rua fui correndo para ver várias pessoas acompanharam um senhor alto e loiro que conduziam um menino de 10 anos pela mão ele usava calça cinza clara e palitosa o anil passou por mim e deu-me um abraço fiquei perplexa com aquele abraço sem apresentação é a primeira vez que eu vejo o homem o cunhado do Coca-Cola disse-me este é o nosso deputado doutor Coutrini quando ela disse deputado federal pensei época de eleições por isso é que ele está tão amável o senhor Coutrini veio nos dizer que é um candidato nas eleições nos da favela não somos favorecidos pelo senhor não te conhecemos 6 de agosto fiz café para o João e o José Carlos que completa 10 anos eu apenas posso dar-lhe os parabéns porque hoje nem sei se vamos comer 7 de agosto deixei o leito às 7 horas eu não dormi porque deitei com fome e quem deita com fome não dorme vi o fiscal circulando e falando fui ver do que se tratava estava procurando o senhor Tibúrcio ele faz barracão para vender ele pede esmola na rua direita ele não precisa e não reside na favela ele já construiu esses 7 balcões e vendeu o Tibúrcio tem o físico defeituoso e a alma também quando o João chegou na escola dele almoço depois fomos na cidade fomos a pé porque não tinha dinheiro para pagar a condução levei uma sacola e ia cantando os ferros que encontravam nas ruas passamos pela rua da cantareira a Vera olhava os queijos e engolia a saliva a Dona Alice contou-me que o Policarpo nortista que residia aqui na favela pôs uma preta para residir na sua casa disse para a mulher que ele era sua prima e a mulher é muito boa e aceitou a prima em casa com prazer e a prima ficou em casa vários dias a mulher do Policarpo saia e ele ficava com a prima e um dia a Dona Maria ao chegar em casa encontrou o Policarpo e a prima na cópula ela não gostou e brigaram e o Policarpo saiu de casa com a prima e fui para o Descalvado levou os móveis e deixou só a cama 8 de agosto saí de casa às 8 horas parei na banca de jornais para ler as notícias principais a polícia ainda não prendeu o Promessinha o bandido é insensato porque a sua idade não lhe permite conhecer as regras do bom viver Promessinha é da favela da Vila Prudente ele comprova o que eu digo que as favelas não formam caráter a favela é o quarto de despejo e as autoridades ignoram que tem o quarto de despejo fui lavar roupas na logo estava a Naila a Fernanda e a Iracema que discutiam religião como a senhora que dizia que a verdadeira religião é a dos crentes a Fernanda diz que a Bíblia não manda ninguém casar-se que manda crescer e multiplicar eu disse para a Fernanda que o Policarpo é crente e tinha várias mulheres então a Fernanda disse que o Policarpo não é crente é quente achei graça no trocadilho e sorri dei uma gargalhada e coisa que eu não discuto é religião terminei as roupas e deixei a discussão no áudio fui na assistência e esteve aqui duas vezes porque a aparecida teve um aborto aqui está vendo no meu barracão reclamar que o José Carlos havia jogado bosta no rosto da Marley e que eu devo dar mais educação ao meu filho 9 de agosto deixei o leito furiosa com vontade de quebrar e destruir tudo porque eu tinha só feijão e sal e amanhã é domingo fui na sapataria retirar os papéis um sapateiro perguntou se o meu livro é comunista respondi que ele é realista ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade aqui na favela está muito reboliço é que o deputado Francisco Franco deu material para terminar a sede do rubro negro deu as trilhas e as camisas e o povo da favela fale diariamente neste deputado vão fazer uma festa para homenageá-lo 10 de agosto dia do papai um dia sem graça 11 de agosto eu estava apagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal ele estava revoltado com uma guarda civil que expancou um preto e amarrou numa árvore o guarda civil é branco e há certos brancos que transforma preto em bode expiatório quem sabe esse guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos na chibata assustei quando ouvi meus filhos gritar conheci a voz da Vera vim ver o que havia era o Joãozinho filho da Deolinda que estava com o chicote na mão e atirando pedra nas crianças corri a rebater e o chicote das mãos senti o cheiro de álcool pensei ele está bêbado porque ele nunca fez isto um menino de 9 anos o padastro bebe a mãe bebe e a avó bebe ele é quem vai comprar pinta e vem bebendo pelo caminho quando chega a mãe pergunta admirada só isto? como os negociantes são ladrões? 12 de agosto deixei os leitos 6h30 e fui buscar água estava na fila enorme e o pior de tudo é a meledicência que é o assunto principal tinha uma preta que parece que foi vacinada com agulha de vitrola falava do gênio que brigava com sua filha e a dona Clara ouvia porque era a única que lhe dava atenção atualmente é difícil pegar água porque o povo da favela duplica-se e a torneira é só uma 13 de agosto vieram queixar-se que a Zefa brigou com um nortista e discutiram os calões entraram em ação eu só tenho dó das crianças que ouvem os impropírios a Zefa é mulata é bonita é pena não saber ler só porque ela bebe muito ela já teve duas filhas e bebia muito eu esqueci de alimentar as crianças e elas morreram eu mandei o João levar um bilhete no circo irmão pedindo se aceitava para cantar depois fui lavar as roupas eu estava preparando no circo quando ouvi rumores que o Asselmo havia tirado no João Coque eu estava escrevendo esperando a vocecar guardei o caderno e fiquei girando procurando o João encontrei ele sentado no campo da portuguesa segurando as pernas com uma mão e a bola na outra perguntei-lhe se já tinha ido chamar a polícia ele disse-me que sim queixou-se que a perna estava sem ação ele tentou calçar o sapato e encontrou dificuldades dei-lhe os meus chinelos os curiosos aglomeraram não havia comentários o povo xingava só o Anselmo vou contar quem é o Anselmo depois relato quem é o João o Anselmo apareceu aqui em 1955 com uma mulher que estava grávida quando a mulher deu a luz o menino ele começou a maltratá-la ele estava de dieta ele se esponcava e se expulsava de casa ela chorava tanto que o leite secou agora implicou com o João porque ele está namorando a Iracema e o barracão da Iracema é perto do barracão do Anselmo e o João conversa com a noiva perto do barracão do Anselmo que não quer deu ordem ao João para ir namorar perto do Rio o João está na sua casa tomando café quando o Anselmo lhe chamou para conversar o João disse-lhe que havia chegado do trabalho e não pude atendê-lo e entrando quando o Anselmo lhe atirou ele não viu o Anselmo puxar a arma o Anselmo visava o peito mas a bala atingiu a perna o Anselmo fugiu o povo diz que vai reunir para espancar o Anselmo o João foi fazer o curativo na central e retornou-se perguntei se ele havia tomado anestesia disse-me que tomou só a injeção contra o teto e assim é mais um processo para a delegacia 8 de agosto saí de casa às 8 horas parei na banca de jornais para ver as notícias principais a polícia ainda não prendeu o Promessinha o bandido insensato porque a sua idade não lhe permite conhecer as regras do bom viver Promessinha da favela da Vila Prudente ele comprova o que eu digo que as favelas não formam o caráter a favela é o quarto de despejo e as autoridades ignoram que tem um quarto de despejo fui lavar as roupas na lagoa estava a Nália a Fernanda e a Eraceno que discutiam religião com uma senhora que dizia que a verdadeira religião é a dos crentes Fernanda diz que a Bíblia não manda ninguém casar-se que manda crescer e se multiplicar eu disse para Fernanda que o policarpo é crente e tinha várias mulheres então a Fernanda disse que o policarpo não é crente é quente achei graça no trocadilho e sorri deu uma gargalhada e coisa que eu não discuto é religião terminei as sopas e deixei a discussão no auge hoje a assistência esteve aqui duas vezes porque a parecida teve um aborto a quita veio no meu barracão para reclamar que o José Carlos havia jogado bosta no rosto de Marli e que eu devo dar mais educação ao meu filho 9 de agosto deixei o leito furiosa com vontade de quebrar e destruir tudo porque eu só tinha feito feijão e sal e amanhã é domingo fui na sapataria retirar os papéis um sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista respondi que é realista ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade aqui na favela está um rebuliço é que o deputado Francisco Franco deu material para terminar a sede do rubro negro deu as telhas e as camisas e o povo da favela fala diariamente neste deputado vão fazer uma festa para homenagear 10 de agosto dia do papai um dia sem graça 11 de agosto eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo o jornal ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore o guarda civil é branco e há certos brancos que transformam preto em bode expiatório quem sabe esse guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata assustei-me quando vi meus filhos gritar conheci a voz da Vera vim ver o que havia era um Joãozinho filho de Deolindo que estava com o chicote na mão e atirando pedra nas crianças corri e eu rebatei-lhe o chicote das mãos senti o cheiro de álcool pensei ele está bêbado porque ele nunca fez isso um menino de nove anos o padrasto bebe a mãe bebe e a avó bebe é ele quem vai comprar a pinga e vem bebendo pelo caminho quando chega a mãe pergunta admirada só isto? como os negociantes são ladrões? 12 de agosto deixei o leito às seis e meia e fui buscar água estava uma fila enorme e o pior de tudo é a meledicência que é o assunto principal tinha uma preta que parece que foi vacinada com agulha de vitrola falava do gênio que brigava com sua filha e a dona Clara ouvia porque era a única que lhe dava atenção atualmente é difícil pegar água porque o povo da favela duplica-se e a torneira é só uma 13 de agosto vieram quem charse que a Zefa brigou com o nordista e discutiram os calões entraram em ação eu só tenho dó das crianças que ouvem os imprompeiros a Zefa é mulata é bonita é uma pena que não sabe ler só que ela bebe muito ela já teve duas filhas e bebia muito esquecia de alimentar as crianças e elas morreram eu mandei João levar um bilhete no circo dos irmãos Melo pedindo se aceitavam para cantar depois fui levar as roupas eu estava preparando para ir no circo quando vi rumores que um selmo vinha atirado no João Coque eu estava escrevendo esperando ao ressecar guardei o caderno e fiquei girando procurando o João encontrei ele sentado no campo da portuguesa segurando as pernas com uma mão e a bola na outra perguntei-lhe se já tinha ido chamar a polícia ele disse-me que sim queixou-se que a perna estava sem ação ele tentou caçar os sapatos e encontrou dificuldades deles meus chinelos os curiosos aglomeraram não havia comentários o povo se xingava só o Anselmo vou contar quem é o Anselmo depois relato quem é João o Anselmo apareceu aqui em 1950 com uma mulher que estava grávida quando a mulher deu à luz um menino ele começou a maltratá-lo ela estava de dieta e ele lhe espancava e lhe expulsava de casa ela chorava tanto que o leite secou agora implicou com João porque ele está namorando a Iracema e o barracão da Iracema é perto do barraco de Anselmo e o João conversa com a Iracema e o João conversa com a noiva perto de casa do Anselmo que não quer deu ordem ao João para ir namorar perto do Rio o João estava na sua casa tomando café quando Anselmo lhe chamou para conversar o João disse-lhe que havia chegado do trabalho e não podia atendê-lo entretanto quando Anselmo lhe atirou ele não viu Anselmo puxar a arma o Anselmo visava o peito mas a bala antegeira a perna o Anselmo fugiu o povo diz que vai reunir para espancar o Anselmo o João foi fazer curativo na central e retornou-se perguntei-lhe se havia tomado anestesia disse-me que tornou só a injeção contra o teto e assim é mais um processo para a delegacia 14 de agosto Oditinho filho de Nela é um veterano da favela mas é um pelado não aprendeu a ler não aprendeu o ofício só aprendeu a beber pinga a Nena tinha um barracão na rua do Porto bem construído mas o Tiburco tapeou a própria Nena trocou os barracões deu-lhe o mal construído e ficou com o dela depois ele vendeu por 15 mil cruzeiros fui até o depósito e ganhei 15 cruzeiros passei no sapateiro para mandar ele consertar os sapatos de Vera fiquei percorrendo as ruas eu estava nervosa porque estava com pouco dinheiro e amanhã é feriado uma senhora que regressava da feira disse-me para buscar papéis na rua do Porto Seguro no prédio da esquina quarto andar 44 subi no elevador eu e a Vera mas estava com tanto medo que os minutos que permaneci dentro do elevador pareciam-me séculos quando cheguei no quarto andar respirei aliviado tinha a impressão que estava saindo de um túmulo toquei a campainha então surgiu a dona de casa e a criada ela deu-me um saco de papéis os dois fios dela conduziram o meu elevador o elevador ao invés de descer subiu mais dois andares mas eu estava acompanhada não tive receio fiquei pensando a gente fala que não tem medo de nada às vezes tem medo de algo inofensivo no sexto andar o senhor que penetrou no elevador olhou-me com repugnância já estou familiarizado com esses olhares não entristeço quis saber o que estava fazendo no elevador expliquei-lhe que a mãe dos meninos havia dado meus jornais era este o motivo de minha presença no elevador perguntei-lhe se era médico ou deputado disse-me que era senador o homem estava bem vestido e eu descalço não estava em condições de andar no elevador pedi ao jornalheiro para ajudar-me e pôr o saco nas costas que o dia que eu estivesse limpo eu lhe dava um abraço ele sorriu e disse-me então já sei que vou morrer sem receber o teu abraço porque você nunca está limpo ele ajudou-me pôr os papéis na cabeça fui na fábrica depois fui no senhor Rodolfo ganhei mais 20 cruzeiros depois fiquei cansado voltei para casa estava tão cansado que eu não podia ficar de pé tinha a impressão que ia morrer eu pensava se eu não morrer nunca mais hei de trabalhar assim eu estava com falta de ar e ganhei 100 cruzeiros fui deitar-me as pulgas não me deixaram em paz eu já estou cansado dessa vida que leva 15 de agosto eu ia catar esterco para levar na casa de Ivani quando vi um caminhão na rua a parado na porta de Assamo a Florenciana e a Dona Lourdes vinha avisar o João Coque que o Assamo ia mudar-se para ele ir e chamar a polícia ele não pôde andar porque levou um tiro na perna mas eu fui em 5 minutos a notícia circulou que eu tinha ido telefonar para a polícia para impedir a mudança de Anselm eu cheguei antes da polícia só velados assim que me viram perguntar cadê a polícia Carolina se eu guardasse todo o dinheiro que já gastei telefonando para a Rádio Patrulha eu podia comprar 1kg de carne o povo estava esperando o Anselmo aparecer para lhe espancar reuniram homens e mulheres para o bate fundo ouvi dizer que o Anselmo pulou a cerca e saiu pelo fundo eu disse que eu não queria ser homem porque assim eu podia quebrar e bater então o homem respondeu eu queria ser mulher mas só de dia e todos sorriram o Lalau e a sogra brigaram ela deu-lhe um cabo de vassoura ela corria e lhe perseguia estavam bêbados 16 de agosto passei na sapataria o senhor Jacó estava nervoso dizia que perdão dizia que se visse o comunismo ele havia de viver melhor porque o que a fábrica produz não dá para as despesas antigamente eram os operários que queriam o comunismo agora são os patrões o custo de vida faz com que o operário perca a simpatia pela democracia os sacos de papéis estavam muito pesados e o operário ajudou-me a erguer estes dias eu carreguei tanto papel que meu ombro esquerdo está ferido quando eu passava na avenida Tiradentes uns operários que senhora da fábrica me disseram carolina já que você gosta de escrever instiga o povo para adotar outro regime um operário perguntou é verdade que você come o que encontra no lixo o custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada temos que imitar os animais 17 de agosto quando fui almoçar eu fiquei nervosa porque não tinha mistura comecei a ficar nervosa vi um jornal com o retrato da deputada Conceição de Costa Neves rasguei pus no fogo nas épocas eleitorais ela dizia que lutava por nós 18 de agosto as segundas-feiras eu não gosto de perder saio cedo porque encontra-se muitas coisas no lixo saio com a Vera eu tenho tanto dó da minha filha fui na dona Julieta peguei papel ganhei 55 cruzeiros o que é que se compra com 55 cruzeiros fiquei nervosa quando cheguei em casa deitei porque catei uns 30 quilos de ferro e latas e conduzi na cabeça depois que eu descansei fui na Rosalinda pedir o carrinho para levar os ferros no depósito ela emprestou-me e eu carreguei o carrinho e eu estava com frio fui recebida com alegria pelo senhor Manuel passamos o material e eu recebi 191 cruzeiros passei na padaria Guiné e comprei um guaraná e bananas pôs a Vera no carrinho e quando cheguei na favela ela estava moída o João disse-me já que a senhora tem dinheiro poderia mandar arrancar o meu dente porque está doendo mandei ele vestir-se e lavar os pés eu ia sair sujo depois pensei é melhor trocar-me troquei-me saí às preces quando ia na rua Feliz Berto de Carvalho ouvi dizer que havia briga fui ver era a Meire a Petita o Valdemar e o Armin o português tripeiro já havia terminado a venda dos miúdos e ia para casa ele conhece a Meire e parou para conversar seguiu o Valdemar e lhe pediu a bicicleta para dar umas voltas o português respondeu quer bicicleta? compra e assim começou a troca de insultos o Valdemar está habituado a dar nos favelados deu um tapa no português o português deu um soco no Valdemar e jogou-lhe no chão o Armin foi a favor de Valdemar e jogou um tijolo no rosto do português que caiu perdão que caiu e a carteira caiu-lhe do bolso quando as sofradas viraram a carteira ficaram loucas e avançaram todas ao mesmo tempo para pegar a carteira quando cheguei perto de Ana do Tibúcio perguntei o que houve ela começou a explicar-me e a Isabel sorria e dizia parecia chuva de dinheiro eu corri e passei perto do Valdemar e do Armin que estavam sorrindo como se estivessem praticando um ato nobre de longe ouvi o português que estava cheio de sangue e o Valdemar disse não foi nada dona Carolina eu disse para o Armin dá o dinheiro do português ele respondeu eu não sei de nada quando cheguei perto do português a Meire estava lhe entregando o carteiro e o português dizia está faltando dinheiro tinha uma moça branca perto da Meire que lhe chamava vamos Meire o português o português deu um pouco de carne para a Meire era um coração fui levar João ao dentista vi uma placa na rua e está aqui 2 dentista doutor Paulo de Oliveira Porto toquei a campainha e entrei uma senhora veio atender-me eu sentei para esperar mas estava aflita por causa dos filhos que haviam ficado sozinhos o doutor Paulo veio atender e eu disse-lhe que ele é o dentista mas que está perto da favela e queria que extraísse um dente do meu filho João o João sentou-se na cadeira quanto é doutor? 100 cruzeiros achei o preço exagerado mas ele já estava sentado na cadeira abri a bolsa e sentei e comecei a contar as notas de 5 separei 20 notas de 5 19 de agosto eu não dormi saí do leito nervoso fui carregar a água e o soldado flozeano disse-me que AC era amante do pai que ele havia dito que ia com o pai e ganhava 50 cruzeiros eu contei a torneira e as mulheres disseram que havia desconfiado dia a dia a vida dos favelados piora com a fila de água a Vera estava alegre porque eu comprei uma alpergata para ela de manhã ela havia chorado porque estava com os sapatos furados 20 de agosto saí e fui catar papel não conversei com ninguém encontrei com o fiscal da prefeitura que brinca com a Vera dizendo que ela é sua namorada e dou-lhe um cruzeiro e pedi-lhe um abraço penetrou um espinho no meu pé e eu parei para retirá-la depois amarrei um pano no pé catei uns tomates e vim para casa agora eu estou disposto parece que trocaram as peças do meu corpo só a alma está triste cheguei no ponto final do canindé passei na Coap para comprar arroz o mais barato já que está velho e com gosto de terra 21 de agosto fiz café e mandei os filhos lavar-se para ir na escola depois saí e fui catar papel passei no frigorífico e a Vera foi pedir salsicha ganhei só 55 cruzeiros depois voltei e fiquei pensando na minha vida o Brasil é predominado pelos brancos em muitas coisas eles precisam dos pretos e os petros precisam deles quando eu estava preparando para fazer o jantar ouvi a voz da Joana que pediu-me alho dei-lhe cinco cabeças depois fui fazer o jantar e não tinha sal ela deu-me um pouco 22 de agosto deixei o leito às cinco horas e fui carregar água a fila já estava enorme eu só tinha quatro cruzeiros e um litro fui no senhor Eduardo e ele ficou com um litro e os quatro cruzeiros eu dei-me um pão eu achei pequeno mas o dinheiro era pouco fiz café e preparei os filhos para ir na escola fui catando papel catei estoupas para vender passei numa casa da avenida Tiradentes e levei cinquenta quilos de papel que uma senhora me deu para vender para ela levei na cabeça e vendi deu-se em cruzeiros ela ficou alegre tem dia que eu invejo a vida das aves eu ando tão nervosa que estou com medo de ficar louca 23 de agosto hoje não tem aula porque é dia da reunião das professoras com os pais eu pretendo ir saí e levei os três filhos hoje eles estão distintos não estão brigando até eu estou mais calmo noto transformação em mim passei no frigorífico para pegar os ossos no início eles não davam nem liça agora nos dá osso eu fico horror oh perdão eu fico horrorizada vindo a paciência da mulher pobre que contenta com qualquer coisa as crianças ficam contentes porque ganham salsicha eu segui e fui para o depósito encontrei umas latas ocultei no mato quando atravessava a linha do trem olhei para ver se surgiu alguém do trem e havia dona Amanda perguntei se o filho Aldo havia deixado um caderno para mim havia tanto papel nas ruas que ganhei cem cruzeiros comprei sanduíche para os filhos e eles gostam de dar comigo porque sempre compro algo para eles comer a mãe está sempre pensando que os filhos estão com fome lavei as louças e varri o barraco depois fui deitar escrevi um pouco senti sono e então dormi eu acordei várias vezes a noite com as pulgas que penetraram em nossas casas sem convite 24 de agosto fui lavar roupas o sabão era pouco a dona do olhores deu meus pedaços eu comecei a sentir torturas porque eu estava com fome fui na chica ela disse-me que o policarpo veio brigar com a esposa porque ela deu parte dele no juiz a dor disse-me que o peixeiro e o armin e o Valdemar já assaltaram jogou um saco no rosto do Valdemar enquanto ele procurava livrar-se do saco ele lhe arrebatou o porrete das mãos e virbou-lhe as cacetadas e eles correram o João e o José Carlos foram no cinema da igreja do Paris hoje eu estou indisposto lavei as roupas de qualquer jeito porque não sei se amanhã amanheço doente não sei qual é o desgraçado que entra no barracão para roubar porque sou meio a minha manchadinha 25 de agosto fui buscar água e fiz café eu não comprei pão não tinha dinheiro eu ia levar os filhos e vi uma menina que ia na aula perguntei-lhe se ia ter aula disse-me que sim eu vesti o José Carlos e o João foi do jeito que estava prometi levar-lhe um lanche e saí com a Vera não vi papéis na rua porque apareceu um outro homem para catar achei ferros e metais 26 de agosto cheguei na favela e esquentei a comida estava indisposta almocei e deitei adormeci que sono gostoso sem sonho sem pesadelos despertei com a voz da baiana que estava xingando os meus filhos e jogando pedra nas crianças aqui na favela ninguém me dá confiança porque ela briga por causa de criança foi falar com a dona Alice que eu estou muito triste ela disse-me que a Petita estava brigando com o senhor e disse-lhe que a mãe dele é pior do que a galinha o homem deu-lhe a parte e a polícia veio procurá-la e ela fugiu 27 de agosto a dona Irene deu-me jornais eu vendi ganhei 30 cruzeiros vendi um jornais para uma professora e ganhei 40 cruzeiros ela deu-me 20 eu ganhei mais 5 fiquei com 55 passei na fábrica para catar os tomates cheguei em casa e pedi o carrinho da Rosalinda emprestado e fui buscar madeira para o chiqueiro levei a Vera e o José Carlos depois fiquei vagabundando depois que eu trabalho e ganho dinheiro para os meus filhos eu vou descansar é um descanso justo 28 de agosto fui carregar água que fila quando eu vejo a fila de latas fico desanimado de viver deixei as latas na fila e vim fazer café despertei o João ele ebuliu-se e fui comprar pão eu lavei as louças e desinfetei o José Carlos troquei-lhe dei-lhe café eles foram para a escola e eu fui buscar água haviam querelas por causa de um passar na frente de outros 30 de agosto passei no frigorífico e ganhei ossos cheguei no depósito então eu ganhei 10 cruzeiros depois circulei pela rua do Porto seguro encontrei com aquele moço loiro alto e bonito o tipo de homem que as mulheres gostam de abraçar ele trabalha com o transporte ele parece o Nelson Ed ele parou para cumprimentar-me então eu fui no Sr. Eduardo para comprar querosene óleo e tinta para escrever quando eu pedi o tinteiro o homem que estava perto perguntou-me se eu sabia ler disse-lhe que sim ele pegou o lápis e escreveu a senhora é casada se não for quer dormir comigo eu li e entreguei-lhe sem dizer nada 31 de agosto dizem que vai ter baile por causa do batizado da menina Leila estão cantando e bebendo 1 de setembro eu fui na feira comprei uma laranja cheguei em casa e a Vera estava no quintal dei-lhe uma sova 2 de setembro acendi o fogo e esquentei a comida para os filhos porque não tinha dinheiro para comprar pão troquei os filhos que foram para a escola e eu saí com a Vera quase fiquei louca porque havia pouco papel na rua agora até os lixeiros avançam no que os catadores de papéis podem pegar eles são egoístas na rua Paulino Guimarães tem um depósito de ferro todos os dias eles põem lixo na rua e lixo tem muito ferro eu catava os ferros para vender agora o carro que faz a coleta antes de iniciar antes perdão antes de iniciar o coleto vem na rua Paulino Guimarães e pega o lixo e põe no carro nojentos egoístas ele já tem emprego tem hospital farmácia médicos e ainda vende no ferro velho tudo que encontra no lixo podia deixar os ferros para mim passei a tarde arranjando as latas depois fui na bela vista buscar um caixote quando eu passava perto do frigorífico o caminhão de ossos estava estacionado pedi uns ossos para o motorista ele deu-me um que eu escolhi tinha muita gordura fiz a sopa e comecei a escrever a noite surgiu o João jantou-se e deitou-se pus a velha no braço o José Carlos estava na rua com medo de apanhar porque ele é muito porco sujou a camisa de bal eu fiz um chiqueiro e vou por ele morando como porco é um de dar-se bem a pitoca passou na rua convidando o povo para ir ver o cineminha chamou o João eu disse que ele já estava dormindo fui ver o cineminha era desenho da igreja no playboy que o Ademar pôs aqui para as crianças a noite são os marmonges que brincam o bobo fazia tanto barulho que deturpava o espetáculo os favelados pisam no fio elétrico que liga a máquina e a máquina desligava os próprios favelados falam que favelado não tem educação pensei vou escrever quando eu voltava encontrei com Paulo que vive com a dona Aurora ela tem uma filha mulata clara diz que a filha é filho de Paulo mas as funções não condiz eu dormi e tive um sonho maravilhoso sonhei que eu era um anjo meu vestido era amplo mangas longas cor de rosa eu ia da terra para o céu e pegava as estrelas na mão para contemplá-las conversar com as estrelas elas organizaram um espetáculo para homenagear-me dançavam ao meu redor e formavam um risco luminoso quando eu despertei pensei eu sou tão pobre não posso ir no espetáculo por isso Deus envia meus sonhos deslumbrantes para minha alma dolerida ao Deus que me protege envio os meus agradecimentos 3 de setembro ontem comemos mal e hoje pior 8 de setembro hoje eu estou alegre estou rindo sem motivo estou cantando quando eu canto eu acompanho os versos eu conto até a aborrecer da canção hoje eu fiz essa canção te mandaram uma macumba e eu sei quem mandou foi a Mariazinha aquela que você amou ela disse que te amava e você não acreditou 9 de setembro não ouvi aula porque o presidente da Itália vai chegar em São Paulo não saí porque está chovendo passei o dia escrevendo e a tarde fiz uma sopa de feijão com arroz 14 de setembro hoje é o dia da Páscoa de Moisés o Deus dos judeus que libertou os judeus até hoje o preto é perseguido porque sua pele é da cor da noite e o judeu porque é inteligente Moisés quando vê os judeus descalços e rotos orava pedindo a Deus para dar-lhe conforto e riquezas é por isso que os judeus quase todos são ricos já nós os pretos não tivemos um profeta para orar por nós 18 de setembro hoje eu estou alegre eu estou procurando aprender a viver com espírito calmo acho que é porque esses dias eu tinha tido que comer quando eu vi os empregados da fábrica olhei os letreiros que eles trazem nas costas e escrevi estes versos alguns homens em São Paulo andam todos carimbados trazem um letreiro nas costas dizendo onde é empregado 19 de setembro no frigorífico eles não põem mais lixo na rua por causa das mulheres que catavam carne podre para comer fui no empório levei 44 cruzeiros comprei 1 kg de açúcar 1 de feijão e 2 ovos sobrou 2 cruzeiros uma senhora que fez compra gastou 43 cruzeiros e o senhor Eduardo disse nos gastos quase que vocês empataram eu disse ela é branca tem dinheiro de gostar mais ela disse a cor não influi então começamos a falar sobre o preconceito ela disse-me que nos Estados Unidos eles não querem negros na escola fico pensando os norte-americanos são considerados mais civilizados do mundo e ainda não convenceram que preterir o preto é o mesmo que preterir o sol o homem não pode lutar com os produtos da natureza Deus criou todas as raças na mesma época e se criasse os negros depois dos brancos então os brancos poderiam se revoltar 23 de setembro fui na dona Julieta ela deu-me comida ela está nervosa porque o senhor João está doente ele disse que não o Deus que lhe lesaram que ele ficando pobre viu muitas nobrezas nas pobrezas percebi que entre os ricos há sempre uma divergência por questões de dinheiro não posso esclarecer essas questões porque sou pobre como rato 25 de setembro não dormi por estar exausta pensei até que ia morrer eu tenho impressão que estou no deserto tem hora que eu odeio o repórter o Dario Dantas se ele não prendesse o meu livro e enviava os manuscritos para os Estados Unidos já estava sonegado lembra-tei-me duas vezes para matar os pernilongos quando eu estava conversando com a Chica a companheira do policarpo chamou-me eu não fui ela dirigiu-se para o interior de sua casa e voltou com uma intimação e entregou-me para ir no gabinete de investigação amanhã dia 26 e levar o João é que no dia 8 de julho de 1958 ela disse-me que meu filho João de 11 anos havia tentado violentar sua filha eu não vi porque estava trabalhando e ela não apresentou testemunha 26 de setembro preparei o almoço para os filhos eles chegaram da escola almoçaram e eu troquei-me e fui no gabinete levei os filhos no gabinete resolveram alugar um automóvel para nos conduzir até a rua asdrúbia do nascimento nós éramos sete pessoas no carro quando o elme viveram uma jovem que nos acompanhava ela disse-me que faz um ano que sua mãe faleceu que o pai lhe dirige uns olhares que lhe apavora e que ela tem medo de ficar com ele em casa chegamos na rua asdrúbia do nascimento eu fui falar com uma senhora que queria saber o que ocorria com o João ela perguntou ao João se ele sabia o que era fazer porcaria ele disse que sabia e se ele havia feito porcaria na menina ele disse que não a funcionária que interrogava parou descrever e leu os papéis ela prosseguiu seu interrogatório usava o calão com o menino e as perguntas obscenas querendo que o menino descrevesse e relatasse os prazeres sexuais achei o interrogatório horroroso a Vera e o José Carlos ficaram perto para ouvir o que a mulher dizia quando o funcionário falava eu tinha a impressão que estava na favela 30 de setembro eu estou a espera do oficial da justiça senhor Feliciano Goddard ele deu-me umas estimações para distribuir aqui na favela a Isabel não foi porque quem bebe não obedece ela fez as pazes com o negro dela para ela hoje é dia de amar 3 de outubro deixei o leito há 5 horas porque quero voltar nas ruas só se vê cédulas pelo chão fico pensando nos desperdícios que as eleições acarretam no Brasil eu achei mais difícil votar do que tirar o título e havia fila a Vera começou a chorar dizendo que estava com fome o presidente da mesa disse-me que nas eleições não pode se levar crianças respondi que não tinha com quem deixá-la 4 de outubro eu deixei o leito indisposto porque eu não dormi o vizinho é ademarista roxo e passou a noite com o rádio ligado passei no frigorífico para pegar ossos graças às eleições havia muito papel nas ruas os rádios estão transmitindo resultados eleitorais as urnas favorecem o senhor Carvalho Pinto 7 de outubro morreu um menino aqui na favela tinha dois meses se vivesse ia passar fome 12 de outubro houve briga aqui na favela 12 de outubro houve briga aqui na favela porque o homem que está tomando conta de luz quer 30 cozeiros de bico a conta de água atinge até mil e cem ele quer cobrar 25 de cada barracão já faz tanto tempo que estou no mundo que eu estou enjoando de viver também com a fome que passo quem é que pode viver contente? 16 de outubro vocês já sabem que eu vou carregar água todos os dias agora eu vou modificar o início da narrativa diurno isto é o que ocorreu comigo durante o dia 17 de outubro eu fiz os meus deveres e saí com o velho fui na dona julita buscar a cama que ela me deu ela está mais alegre porque o seu esposo está melhorando enquanto eu estava conversando com a dona julita dentro de casa dois meninos carregaram a cama corri e alcancei os meninos e tomei a cama levei a cama e fui vender para o judeu que comprava móveis usados ele examinou a cama e disse eu dá 20 é pouco a cama vale mais eu dá 25 é pouco a cama vale mais eu dá 30 é pouco a cama vale mais eu dá 35 é pouco a cama vale mais eu dá 40 mas não dá eu já estava começando a ficar nervosa com o nosso diálogo ele deu 40 eu fui embora e parei no portão para observar a Vera que queria mais dinheiro e dizia se o senhor não dá mais dinheiro eu levo a cama o judeu deu um tapa no rosto da Vera e ela começou a chorar ele disse a senhora dá um cruzeiro para ela porque eu não tenho trocado depois que eu jantei fiquei indisposta e fui deitar sonhei no sonho eu estava alegre 22 de outubro o Orlando veio cobrar a água 25 cruzeiros ele disse-me que não admiti atraso com ele dei o jantar aos filhos eles foram deitar-se e eu fui escrever não podia escrever sossegado com as cenas amorosas que desenrolaram perto do meu barracão pensei que iam quebrar a parede fiquei horrorizado porque a mulher que estava com o Lalau é casado pensei que mulher suja ou ordinária homem por homem mil vezes o esposo creio que um homem só chega para uma mulher uma mulher que casou se precisa ser normal essa história das mulheres trocar-se de homens como se estivessem trocando de roupa é muito feio agora uma mulher livre que não tem compromissos pode imitar o baralho passar de mão em mão 23 de outubro o Orlando vivia fazendo biscate agora que passou a ser encarregado da luz e da água deixou de trabalhar de manhã ele senta lá na torneira e fica dando palpites eu penso ele perde porque a língua das mulheres da favela é de amargar não é de ossos mas quebra ossos até o ar cedo perde para as mulheres da favela 24 de outubro eu fiz café e mandei o José Carlos comprar 7 cruzeiros de pão dei-lhe uma cédula de 5 e 2 de alumínio o dinheiro que está circulando no país fiquei nervosa quando contemplei o dinheiro de alumínio o dinheiro devia ter mais valor do que os gêneros e no entretanto os gêneros tem mais valor que o dinheiro tenho nojo tenho pavor do dinheiro de alumínio o dinheiro sem valor dinheiro do justilino eu descansei fiz a sopa de lentilha com arroz e carne mandei o João a comprar meio quilo de açúcar o burro comprou o arroz ele passa o dia dando gibi e não presta atenção em nada vive pensando que é o homem invisível mandraque e outras porcarias 25 de outubro a favela hoje está em festa vai ter uma procisão os padres enviaram a imagem de Nossa Senhora quem quer as imagens permanecem 15 dias em cada barracão hoje estão rezando o texto na praça a procisão vai até o ponto do bonde no barraco da chica estão dançando 28 de outubro a I separou-se do esposo e está morando com Zefa o esposo dela encontrou-se com o primo agora I veio comercializar o seu corpo na presença do esposo penso a mulher que separa-se do esposo não deve prostituir-se deve procurar um emprego a prostituição é a derrota moral de uma mulher é como um edifício que desaba mas tem mulher que não quer ser só de um homem quer ser dos homens é uma única dama dançando quadrilha com vários homens sai dos braços de um vai para os braços do outro a dona Maria Preta trouxe a filha para eu desinfectá-la ela está com boqueira 29 de outubro deixei o leito às 6 horas fiquei nervosa porque não dormi passei a noite consertando o telhado por causa das goteiras consertava de um lado pingava de outro quando chove eu fico quase louco porque não posso recatar papel para arranjar dinheiro eu sinto muito frio costumo vestir três paletós e tem pessoas que me vê na rua e diz como você engordou? já se foi o tempo que a gente engordava a mulher do Zé Baiano primo do Rio Miro contou a mim e pediu-me para não dizer nada a ninguém que o José lhe expulsou de casa que já fez 20 dias que eles não falam eu disse para eles fazerem as pazes que o José é muito bom 30 de outubro saí com a Vera notei anormalidade porque a polícia está nas ruas fui conversar com o servidor municipal ele queixou-se que pagou cinco cruzeiros de ônibus eu segui olhando os polícias circularem pelas ruas com a fisionomia triste não vi ninguém sorrir hoje porque pode dominar-se o dia da tristeza eu comecei a fazer as contas quando levar os filhos na cidade quanto eu vou gastar de bonde três filhos e eu 24 cruzeiros ida e volta pense no arroz a 30 o quilo uma senhora chamou-me para me dar papéis disse-lhe que devido ao aumento na condução a polícia estava nas ruas ela ficou triste percebi que a notícia do aumento entristece todos ela disse-me eles gastam nas eleições e depois aumentam qualquer coisa o auro perdeu aumentou a carne o ademar perdeu aumentou as passagens um pouquinho de cada um eles vão recuperando o que gastam quem paga as despesas das eleições é o povo 31 de outubro fui carregar água que bom não tem fila porque está chovendo vi as mulheres da favela agitadas e falando perguntei o que havia disseram-me que Orlando Lopes o atual dono da luz havia espancado a Zefa e que ela deu parte e ele foi preso perguntei para o Geraldinho se era verdade afirmou que sim a Nena disse que Orlando bateu na Zefa para valer eu fui catar papel a Vera passou no frigorífico para pedir a salsicha ganhei 106 cruzeiros a Vera ganhou 6 cruzeiros porque ela entrou no bar e pediu água e pensaram que ela estava pedindo esmal o povo está dizendo que o doutor Aldemar elevou as passagens para vingar do povo porque lhe preteriram nas unhas quando cheguei em casa os filhos já estavam em casa esquentei a comida era pouca eles ficaram com fome nos bondes que circularam vi um policial e nos ônibus também o povo não sabe revoltar-se deviam ir ao palácio do Ivarapuera e na assembleia dar uma surra nas políticas em linha Vados que não sabe administrar o país eu estou triste porque não tenho nada para comer não sei como devemos fazer se a gente trabalha passa fome se não trabalha passa fome várias pessoas estão dizendo que precisamos matar o doutor Aldemar que ele está prejudicando o país quem viaja 4 vezes de ônibus contribui com 600 para CMTC desse jeito ninguém mais pode de manhã quando eu ia saindo o Orlando e Joaquim paraíba vinham voltados da prisão 1 de novembro achei um saco de fubá no lixo e trouxe para dar o porco eu já estou tão habituado com as latas de lixo que não sei passar por ela sem ver o que é dentro hoje eu vou catar papel porque sei que não vou encontrar nada tem um velho que circula na minha frente ontem eu li a fábula da rã e da vaca tenho a impressão que é só a rã queria crescer até ficar o tamanho da vaca percebi que o povo continua achando que devemos revoltar contra os preços dos gêneros e não atacarmos só a CMTC quem leu o doutor Aldemar disse nos jornais que foi com dor no coração que isso não aumento disse o Aldemar está enganado ele não tem coração se o custo de vida continuar subindo até o 1960 vamos ter revolução 12 de novembro fui lavar roupas e permaneci no rio até as sete e meia a Durça foi lavar roupas e ficamos conversando sobre as poucas vergonhas que ocorrem aqui na favela falamos da Zefa que apanha todos os dias falei das mulheres que não trabalham e estão sempre com dinheiro falamos do namoro do Lalau com a dona M e a dona M diz que ele namora é com a Nemo a Nemo é boba lavei as sopas de cor e vim fazer café pensei que tinha café não tinha a coisa que eu tenho pavor é de entrar no quartinho onde durmo porque é muito apertado para eu varrer o quarto eu preciso desarmar a cama eu varro o quartinho de 15 em 15 dias o almoço ficou pronto e os filhos não vieram almoçar o João desapareceu percebi que ele foi no cinema eu almocei um pouquinho peguei o livro para eu ler depois senti frio fui sentar no sol achei o sol muito quente fui sentar na sombra conversei com o senhor disse-lhe que circulam do alto que na favela vai acabar porque vão fazer a avenida ele disse que não é pra já que a prefeitura está sem dinheiro o João chegou do cinema dei-lhe uma surra e ele saiu correndo 3 de novembro catei uns ferros deixei um pouco no depósito e outro pouco eu trouxe quando passei na banca de jornais li esse slogan dos estudantes Juscelino esfola Ademar rouba Jânio mata a câmara apoia e o povo paga parei na linha do trem para pegar umas latas porque eu havia deixado perto da guarita e pedi ao guarda para aguardar o guarda perguntou quanto ia receber das latas respondi que era 300 que já estou farto de biscotes ele disse que antes isso do que nada eu disse-lhe que as latas de óleo eram 70 e agora está 60 ele disse em vez de subir desce diz que a vida está muito cara que até as mulheres estão caras que quando ele quer uma F as mulheres querem tanto dinheiro que ele acaba desistindo fingi que não a vi porque eu não falo pornografia saí sem agradecê-la dei um banho nos filhos eles foram deitar-se eu fui lavar as louças depois fui escrever senti canseiro e sono fui deitar matei umas pulgas que estavam circulando na cama e deitei e não vi mais nada dormi umas 3 horas seguidas despertei com a voz do Joaquim Paraíba que estava reclamando que arrumou uma namorada e que não quer namorar no escuro só que ele namora durante o dia e a noite perto da luz pensa ele não está com boas intenções com a namorada 4 de novembro fui catar papel quando eu voltava parei numa banca de jornais vi um homem xingando os policiais de burros no clichê um policial espancava um velho o jornal dizia que era um policial do DOPS resolvi tomar o bonde e ir para casa fomos falando do Dr. Adhemar o único nome que está em evidência por causa do aumento das condições o homem disse-me que nossos políticos são carnavalescos eu acho que o Dr. Adhemar está revoltado e resolveu ser energético com o povo para demonstrar que ele tem força para nos castigar eu acho que os espíritos superiores não se vinham cheguei em casa cansado e com dor no corpo encontrei a Vera na rua o Benito João o meu filho manequim não presta atenção em nada o barraco estava aberto e os sapatos espalhados pelo sualho ele não pôs fogo no feijão era seis e meia quando o João apareceu mandei ele acender o fogo depois dei-lhe uma sua com uma vara e uma correia eu rasguei os gibis desgraçados tipo da leitura que eu detesto 5 de novembro passei no empódio vendi um litro para o Sr. Eduardo por três cozeiros para pagar o ônibus quando cheguei no ponto de ônibus encontrei o Toninho e a dona Adelaide ele trabalhava na livraria Saraiva disse-me pois é Toninho os editores do Brasil não imprimem o que eu escrevo porque sou pobre e não tenho dinheiro para pagar por isso eu vou enviar uma livra para os Estados Unidos ele deu-me vários endereços de editores que eu vou procurar vim pela rua catando os pedaços de ferro que eu encontrava passei na dona Julita e pedi comida ela esquentou comida para mim a dona Julita deu-me sopa café e pão eu comi lá na dona Julita eram três horas fiquei indisposto os móveis giraram ao meu redor é que o meu organismo não está habituado com as reformantes preparei a sopa para os meus filhos e eles dormiram antes da sopa cozinhar quando ficou pronta despertei eles para comer jantamos e dormimos eu sonhei com o dona Julita que havia dito para eu trabalhar para ela que ela pagava 4 mil cozeiros por mês disse-lhe que ia internar os meus filhos e levava a sua vera despertei não adormecem mais comecei a sentir fome e quem está com fome não dorme quando Jesus disse para as mulheres de Zeruzarém não chores por mim chorais por vós suas palavras profetizavam o governo do Juscelino penado de agruras para o povo brasileiro penado que o pobre há de comer o que encontrar no lixo ou então dormir com fome você já viu o cão quando quer segurar a calda com a boca e ficar rodando sem pegá-la é o governo do Juscelino 6 de novembro quando eu cheguei na dona Julita eram 8 e meio ela dorme café a vera começou a dizer que gosta de residir numa casa igual a da dona Julita ela fez o almoço eu almoci a vera comia e dizia que comida gostosa a comida do dono Julita me deixa tonta fim do serviço ela deu um sabão queijo gordura e arroz aquele arroz agulha o arroz das pessoas de poses 8 de novembro fui fazer compras no japonês comprei 1,5 kg de feijão 2 de arroz e meio de açúcar 1 sabão mandei somar 100 cruzeiros o açúcar aumentou a palavra da moda agora é aumentou aumentou isso me faz lembrar a esta quadrilha que o Rocky me fez deu-me para eu incluir no meu repertório poético e dizer que é minha político quando candidato promete que dá aumento e o povo vê que de fato aumenta seu sofrimento eu fui buscar o guarda-roupa velho quando cheguei para pegar o guarda-roupa uma jovem que residiu lá auxiliou-me a descer o guarda-roupa e deu-me o colchão eu não conseguia travar o guarda-roupa no carrinho o João já estava começando a ficar nervoso disse maldita hora que eu vim buscar este guarda-roupa o dono da loja de sapatos auxiliou-me a pôr o guarda-roupa no carrinho caiu porque o carrinho deslizou-se tinha uns homens da Light trabalhando surgiu um e deu-me um acorde comecei a amarrar mas não conseguia começou a afluir pessoas para ver-me o João fica nervoso com os alhares eu olhava os empregados da Light e pensava no Brasil não tem homens se estivesse ajeitava isso para mim eu devia ter nascido no inferno eu pus o colchão dentro do guarda-roupa piorou os homens da Light olhavam a minha luta e eu pensava para olhar eles prestam pensei eu não via mundo para esperar auxílios de quem não o seja eu tenho vencido tantas coisas sozinho e de vencer isso aqui e de ajeitar este guarda-roupa não estava pensando nos homens da Light eu estava suando e senti uma dor do suor assustei quando vi a voz na minha vida deixa que eu ajeito para a senhora pensei agora vai olhei o homem e achei ele bonito ele retirou o colchão de dentro do guarda-roupa e pôs no carrinho depois pôs o guarda-roupa em cima para não escorregar pegou a corda e amarrou o João ficou contente e disse graças ao homem eu estava xingando o senhor Manuel quando ele chegou deu-me boa noite disse-lhe eu estava te xingando o senhor não ouviu não ouvi eu estava dizendo aos filhos que eu desejava ser preto e você não é preto? eu sou mas eu queria ser dessas negras escandalosas para bater e rasgar as suas roupas quando ele passa um dia sem vir aqui eu fico lhe xingando fala quando ele chegar eu quero espancar-lhe e jogar água quando ele chega eu fico sem ação ele disse-me que quer casar comigo olho e penso esse homem não serve para mim parece um ator que vai entrar em cena eu gosto dos homens que pregam pregos consertam água em casa mas quando estou deitado com ele acho que ele me serve fiz arroz e pus água para esquentar para eu tomar banho pensei nas palavras da mulher do policarpo que disse que quando passa perto de mim eu estou fedendo o bacalhau disse-lhe que eu trabalho muito que havia carregado mais de 5 kg de papel e estava fazendo calor e o corpo humano não presta quem trabalha com eu tem que feder 9 de novembro preparei a refeição para os filhos e fui lavar roupas quem estava no rio era dorso e uma notícia dizia que a Nora estava no trabalho de parto há 3 dias e não conseguia hospital chamaram a rádio patrulha para interná-lo e ainda não havia dado solução a velha dizia São Paulo não presta se fosse no norte era só chamar uma mulher e pronto mas a senhora não está no norte precisa providenciar o hospital para a mulher o marido vende na feira mas não quer gastar com a esposa porque queria ir para o norte e estar juntando dinheiro 12 de novembro eu ia sair mas estou tão desanimado lavei as louças varrei o barraco arrumei as camas fiquei horrorizado com tantas pulgas quando fui pagar água contei para a dona Angelita que havia sonhado que tinha comprado um terreno muito bonito mas que não queria residir lá porque era litoral e eu tenho medo dos filhos caírem no mar ela disse-me que só mesmo no sonho é que podemos comprar terrenos no sonho eu vi as palmeiras inclinando-se para o mar que bonito a coisa mais linda é o sonho achei graça nas palavras da dona Angelita que disse-me que é verdade o povo brasileiro só é feliz quando está dormindo 14 de novembro deixei o litro 5 horas e fui pegar água era só homens que estavam na torneira ninguém falava enchiam as vasilhas e saiam pensei se fossem mulheres 15 de novembro o dia surgiu claro para todos porque hoje não tem fumaça das fábricas para deixar o sol cinzento 17 de novembro a I e a C estão começando a prostituir-se com um jovem de 16 anos é uma folia mais de 20 homens atrás delas tem um mocinho que mora no rua do porto é amarelo e magro parece um esqueleto ambulante a mãe lhe obriga a ficar só na cama porque ele é doente e cansa à toa ele sai com a mãe só para pedir esmala porque seu espectro comove aquele filho amarelo é o seu ganha-pão mas até ele anda atrás da I e da C apareceu tantos jovens de 15 e 16 anos aqui na favela que o dar parte às autoridades vi as moças da fábrica de doces tão limpinhas a I e a C podiam trabalhar mas não tem 18 anos são infelizes que não tinham a vida num lobo hoje eu estou triste Deus devia dar uma alma alegre para o poeta apetita se ocorrendo a sua esposa atrás e as crianças olham as cenas com deleite a apetita estava seminua e as partes que a mulher deve ocultar estava visível ela correu parou e pegou uma pedra jogou no joaquim ele desviou-se e a pedra pegou na parede por cima da cabeça da Terezinha pensei esta ela saiu de novo a Francisca começou dizendo que o joaquim não prestava que é homem só para fazer filho a Leila gritou que a Petita estava brigando com o joaquim porque ele está dormindo com a I a I está sendo disputada na favela ela abandonou a esposa a Leila numa briga é como gasolina no fogo ela instiga e se bustou a aranha com a sua T quando a Petita briga todos saem para ver é um espetáculo pornográfico as crianças começam a falar que a Petita havia erguido o vestido eu vim para dentro de casa eu estava deitado e ouvia a voz da Petita a tarde na favela foi de amargar e as crianças ficaram sabendo o que todos os homens fazem com as mulheres essas coisas eles não ouviam tenho dó dessas crianças que vivem no quarto de despejo mais imundo que há no mundo 20 de novembro olhei para o céu parece que vamos ter chuva levantei tomei café e fui varrer o barraco vi as mulheres olhando na direção do rio fui ver o que era eu estava com umas cebolas que a Joana do Benedito deu porque eu dei uns tomates mandei a Vera guardar os tomates e fui perguntar as mulheres o que havia no rio é uma criança que não pode ser do rio fui ver pensei se for criança eu vou atravessar o Tietê para retirá-la e se for preciso nadar eu entro na água corri para ver o que era era um jacá de queijo que flutuava voltei e fui escrever 21 de novembro vi várias pessoas no barraco da Lilo fui ver o que havia perguntei para a D a Camila o que houve é a menina que morreu de que foi que morreu a menina não sei o sono surgiu eu a deitei despertei com um bate-fundo perto da minha janela era a Ida e a Nália a briga começou lá na Lilo elas não respeitam nem a instinto o Joaquim interviu pedindo para respetar o corpo elas foram brigar na rua hoje de manhã eu disse para seu Joaquim português que a filha da D mariquinha não sabia ler ele disse F elas aprendem e aprendem sem professor eu dei uma risada e disse português não presta da minha janela eu vejo a filha da Lilo no seu esquife o diabo é que lá não é respeito no velório parece até uma festa o luar está maravilhoso a noite tépida por isso o favelado está agitado uns tocam sanfona outros cantam já rezaram um terço para a filha da Lilo o esquife é branco eu vou deitar o barulho é muito mas eu vou deitar aqui tudo é motivo para farra 22 de novembro deitei o leito as 5 horas e fui carregar água olhei o barraco da Lilo vi o José do Pinho no meio das vagabundas pensei um moço tão bonito num terreiro todos queixavam o velório da filha da Lilo que foi de amargar que andaram a noite toda e não deixaram ninguém dormir chegou o carro para levar a filha da Lilo ela começou a chorar assim que a criança saiu a Lilo fui beber o que fico admirado é das almas da favela bebem porque estão alegres e bebem porque estão tristes a bebida aqui é o paliativo nas épocas funestas e nas alegrias 23 de novembro preparei uns ferros para ir envergando no depósito do ferro velho dei duas viagens ganhei 178 cruzeiros telefonei para as folhas para mandar os respóteres na favela para expulsar os ciganos que estão acampando aqui eles jogam excrementos na rua as pessoas que residam perto dos ciganos estão queixando que eles falam a noite toda e não deixam ninguém dormir eles são violentos e os favelados tem medo deles mas eu já preveni que comigo a sopa é mais grossa devido as mocinhas devido perdão devido as mocinhas ficar nuas os vagabundos ficam sentados perto do barracão observando-as o diabo é que se alguém agredi-las os ciganos se voltam mas eu não desde elas excito parece que estou vendo um bate-fundo de um cigano confavelado mil vezes nossos vagabundos do que os ciganos 26 de novembro fui pegar água olhei o local onde os ciganos acampam eles ficaram só 3 dias mas foi o bastante para nos aborrecer eles são nojentos o local onde eles acamparam está sujo e exala mau cheiro um odor desconhecido 27 de novembro eu estou contente com os meus filhos alfabetizados compreendem tudo o José Carlos disse-me que vai ser um homem distinto e que vou tratá-lo de seu José já tem pretensões quer residir em alvenaria eu fui retirar os papelões ganhei 55 cruzeiros quando eu retornava para a favela encontrei uma senhora que se queixava porque foi despejada pela prefeitura como é horrível ouvir um pobre lamentando-se a voz do pobre não tem poesia para reanimá-la eu disse-lhe que havia lido a bíblia que Deus disse que vai consertar o mundo ela ficou alegre perguntando como vai ser isso dona Carolina que bom eu já queria me suicidar disse-lhe para ela ter paciência e esperar que Jesus Cristo venha ao mundo para julgar os bons e os maus ah então eu vou esperar ela sorriu despedi-me da mulher que já estava mais animada parei para consertar o saco que deslizava na minha cabeça contemplei a paisagem vi as flores roxas a cor da agrura que está nos corações dos brasileiros famintos 28 de novembro fui carregar água não tinha ninguém só eu e a filha do T a mulher que fica grávida e ninguém sabe quem é o pai dos seus filhos ela diz que os seus filhos são filhos do seu pai 29 de novembro era 11 horas e eu fui deitar ouvi vozes alteradas eram duas mulheres brigando ouvi a voz do Lalau é que ele já saiu da cadeia já faz uns 3 dias que estava preso por causa do pato do pau acho que o Lalau nunca mais adquirir pato dos vizinhos 30 de novembro vi um menino mexendo no pé fui ver o que havia era um espinho retirei o alfinete do vestido e tirei o espinho do pé do menino ele foi mostrar o espinho para seu pai o menino olhou-me quero olhar? pensei arranjei mais um amiguinho 5 de dezembro a Leila contou-me que é filha da dona D está presa porque o seu esposo lhe pegou em adultério com um baiano que tem dois dentes de ouro hoje eu estou estreando um rádio troquei o rádio até as 12 ao ver os programas de tango o Orlando ligou a luz agora tenho que pagar 75 cruzeiros por mês porque ele cobra 25 por bico 6 de dezembro deixei o leito às 4 da manhã liguei o rádio para ouvir o amanhecer do tango eu fiquei horrorizado quando vi as crianças comentando que o filho do senhor Joaquim foi na escola embriagado é o que o menino está com 12 anos eu hoje estou muito triste 8 de dezembro de manhã o padre veio dizer missa ontem ele veio com o carro da capela e disse aos favelados que ele precisou ter filhos penso porque há de ser o pobre quem há de ter filhos se filhos de pobre tem que ser operário na minha fraca opinião quem deve ter filhos são os ricos que podem dar orinaria para os filhos e eles podem comer o que desejam quando o carro capela vem na favela surgem vários debates sobre a religião as mulheres diziam que o padre disse-lhes que podem ter filhos e quando precisam de pão podem ir buscar na igreja para o senhor vigário os filhos dos padres criam só com pão não vestem e não calçam 11 de dezembro comecei a queixar para a dona Maria das coelhas que eu não ganho e dá para tratar as minhas filhas eles não tem roupas nem o que calçar e eu não paro um minuto cato tudo que se pode vender e a miséria continua firme do meu lado ela disse-lhe que já está com nojo de vida ouvi seus lamentos em silêncio e disse-lhe nós já estamos predestinados a morrer de fome 13 de dezembro a nortista começou a queixar-se que suas filhas vão voltar para o interior porque não encontram serviço aqui em São Paulo vão colher algodão fiquei com dó da nortista eu já colhi algodão fiquei com dó da nortista 14 de dezembro de manhã teve missa o padre disse para nós não bebermos porque o homem que bebe não sabe o que faz que devemos beber limonada e água várias pessoas vieram assistir a missa ele disse que sente prazer em estar conosco mas se o padre residisse entre nós havia de expressar de outra forma 16 de dezembro quando eu estava conversando com o Sr. Venance presenciam uma cena repugnante a mulher daquele mulato que mora de frente ao Sr. A namorado o João nortista aquele que tem dois dentes de ouro 18 de dezembro eu estava escrevendo ela perguntou Dona Carolina eu estou neste livro? deixa eu ver não quem vai ler isso é o Sr. Adalho Dantas que vai publicá-lo e por que eu estou nisto? você está aqui porque naquele dia que o Armin brigou com você e começou a bater-te você saiu correndo nua pela rua ela não gostou e disse-me o que a senhora ganha com isso? resolvi entrar para dentro de casa olhei o céu com suas nuvens negras que estavam prestes a transformar-se em chuva 19 de dezembro amanheci com dor na barriga e vomitando doente sem treinado para comer eu mandei o João no ferro velho vender um pouco de estopa e uns ferros ele ganhou 23 cruzeiros não dava nem para fazer uma sopa que suplício adoecer aqui na favela pensei hoje é meu último dia em cima da terra percebi que havia melhorado aceitei na cama e comecei a catar pucas a ideia da morte já estava se afastando e eu comecei a fazer planos para o futuro hoje eu não saí para catar papel seja o que Deus quiser 20 de dezembro dizem os velhos que no fim do mundo a vida ia ficar incipida creio que é história porque a natureza ainda continua nos dando de tudo temos as estrelas que brilham temos o sol que nos aquece as chuvas que caem do alto para nos dar pão de cada dia eu preparava para deitar quando surgiu a duca que pediu-me para eu dar parte do senhor manual porque ele comprou uma televisão e a televisão captava toda a força elétrica que deixava a favela sem luz equívoco a televisão não estava ligada coisa que nunca hei de fazer é difamar o senhor manual é o homem mais distinto da favela ele está aqui faz nove anos saí da casa e vim para o trabalho não falta o serviço nunca brigou com ninguém nunca foi preso é o homem mais bem remunerado da favela trabalha para o conde Francisco Matarazzo 24 de dezembro hoje eu estou com sorte tenho muitos papéis na rua há cinco horas comecei a vestir-me e parei no centro centro espírita divino mestre recebei os donativos natalinos preparei os filhos e saí eu ouvi vozes estão dando cartões corri para ver e vi o sovelado sodiando um carro e o povo correndo para ganhar cartões no carro estava apenas o motorista e o povo pedia dão pra mim dão pra mim o motorista dizia vocês sujam o carro perguntei o que é o que o senhor está distribuindo eu vim aqui trazer um homem não sei o que esse povo está pedindo é que na época de natal quando vem o automóvel aqui eles pensam que vieram dar presentes nunca mais hei de vir no natal disse o motorista nos olhando com repugnância havia tantas pessoas ao redor do automóvel que não podia anotar a placa no centro espírita a fila já fazia a... perdão no centro espírita a fila já estava enorme quando nós chegamos os dez filhos de uma notícia estavam pedindo pão a dona Maria Preta deu quinze cruzeiros para ela então ela foi comprar pão o senhor Pinheiro digníssimo presidente do centro espírita saiu para conversar com os indigentes passou um senhor parou e nos olhou e disse imperceptível será que este povo é deste mundo? eu achei graça e respondi nós somos feios e mal vestidos mas somos deste mundo passei a olhar passei a olhar naquele povo para ver se representava aspecto humano ou aspecto de fantasma o homem seguiu sorrindo eu fiquei analisando quando penetramos para receber os prêmios o meu número era noventa eu e os demais ganhamos presentes e gêneros roupas chamate batatas arroz e feijão o senhor Pinheiro convidou-me para ir no centro era nove e meia quando nós chegamos no ponto do bonde e fomos ver um presepe que fizeram na garagem que estava vaga havia uma placa onde se lia entrada grátis mas no presepe tinha uma bandeja com uma cédula de um a cem quando saí elogiei o presepe única coisa que eu posso fazer quando cheguei na favela encontrei a porta aberta o luar está maravilhoso 25 de dezembro o João entrou dizendo que estava com dor de barriga percebi que foi por ele ter comido melancia deturpado hoje jogaram um caminhão de melancia perto do rio não sei porque estes comerciantes inconscientes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela para as crianças ver e comer na minha opinião os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com um povo igual César quando torturava os cristãos só que César na atualidade supera o César do passado os outros eram perseguidos pela fé e nós pela fome naquela época os que não queriam morrer deixavam de amar a Cristo mas nós não podemos deixar de comer 26 de dezembro aquela senhora que reside na sua Paulo Guimarães de número 308 deu uma boneca para a Vera nós vimos passando quando ela chamou Vera e disse-lhe para esperar a Vera disse-me acho que vou ganhar uma boneca respondi eu acho que vamos ganhar pão eu anotava sua ansiedade e curiosidade ao saber que ia ganhar a senhora saiu do interior de sua casa com a boneca a Vera disse-me eu não disse eu acertei eu fui correndo pegar a boneca pegou a boneca e voltou correndo para mostrar ela agradeceu e disse que as meninas da favela iam ficar com inveja e que ela ia rezar todos os dias para a mulher ser feliz que ela vai ensinar a boneca a rezar e vai levá-la na missa para rezar para a mulher ir para o céu e não ter doença que dói muito 27 de dezembro eu cansei de escrever adormeci despertei com uma voz chamando Dona Maria fiquei quieto porque não sou Maria a voz dizia ela disse que mora no número 9 levantei de mau humor e fui atender era o senhor Dario um senhor que eu fiquei conhecendo na eleição eu mandei o senhor Dario entrar mas fiquei com vergonha o vaso noturno estava cheio o senhor Dario ficou horrorizado com a primitividade em que eu vivo ele olhava tudo com assombro mas ele deve aprender que a favela é o quarto de despejo de São Paulo e que eu sou uma despejada 28 de dezembro eu acendi o fogo pus água para esquentar e comecei a lavar as louças e vasculhar as paredes encontrei um rato morto já faz dias que eu ando atrás dele armei a ratoeira mas quem matou ele foi uma gata preta ela é do senhor Antônio Sapateiro o gato é um sábio não tem amor profundo e não deixa ninguém escravizá-lo e quando vai embora não retorna provando que tem opinião eu faço essa narração do gato é porque eu fiquei contente dela ter matado o rato que estava estragando as minhas levas 29 de dezembro saí com o João e a Vera e os desacalhos o João levou o rádio para a concentra quando eu ia na rua Pedro Vicente o guarda do depósito chamou-me e disse-me para ir buscar uns sacos de papel que estavam perto do rio agradeci e fui ver os sacos eram sacos de arroz que estavam nos armazéns e apodreceram mandaram jogar fora fiquei horrorizado vendo o arroz podre contemplei as traças que circulavam as baratas e os satos que corriam de um lado para o outro pensei por que é que o homem branco é tão perverso assim ele tem dinheiro compra e põe nos armazéns fica brincando com o povo igual gato com rato 30 de dezembro quando eu fui lavar as sopas encontrei algumas mulheres que estavam comentando a coragem da Maria companheira do baiano que se separava e ela foi viver com outro baiano seu vizinho a língua das mulheres é um pavio fica incendiando 31 de dezembro eu passei a tarde escrevendo os meus filhos estavam jogando bola perto dos barracões os vizinhos começaram a reclamar quando eu a filha deles que brinca eu não digo nada eu não implico com as crianças porque eu não tenho vidraça e a bola não estraga as paredes de tábuas o José Carlos e o João estavam jogando bola a bola do Tonico a bola que une o quintal do Vitor e a mulher do Vitor furou a bola do menino e os meninos começaram a xingar ela pegou um revólver e correu atrás dos meninos e se o revólver disparasse? eu não vou deitar quero ouvir a corrida de São Silvestre eu fui na casa de o cingano que reside aqui quando eu me vê-los dormindo no solo disse-lhe para vir no meu barracão à noite que eu ia dar-lhe duas camas se ele fosse durante o dia as mulheres iam transmitindo a novidade porque aqui tudo é novidade quando a noite surgiu ele veio disse que quer estabelecer porque quer que os filhos na escola ele é viúvo e gosta de mim se eu quero viver ou casar com ele abraçou-me e beijou-me contemplei a sua boca adornada de ouro e platina trocamos presentes eu dei-lhe doces e roupas para os seus filhos ele deu-me pimenta e perfumes a nossa palestra foi sobre arte e música disse-lhe que se eu casar com ele que retirava-me da favela disse-lhe que não me adapto a andar nas caravanas ele disse-lhe que é poética a existência da areia ele disse-lhe que o amor do cigano é imenso igual ao mar é quente igual ao sol era só o que me faltava depois de velha virar cigana entre eu e cigana existe uma atração espiritual ele não queria sair do meu barraco e se eu pudesse não lhe deixava sair convidei-lhe para ver ouvir rádio ele perguntou-me se sou sozinho respondi-lhe que eu tenho uma vida uma vida confusa igual um quebra-cabeça ele gosta de ler dei livros para ele ler foi ver o aspecto do barracão ficou mais agradável depois que ele armou os camos e o João foi chamar-me dizendo que eu estava demorando a favela estava agitada os favelados demonstram júbilo porque fim daram um ano de vida hoje uma nortista foi para o hospital ter filhos e a criança não se é morta ela está tomando soro a sua mãe está chorando porque ela é filha única tem baile na casa do Vitor 1 de janeiro de 1959 deixei o leito às 4 horas e fui carregar água fui lavar as roupas não fiz almoço não tenho arroz à tarde vou fazer feijão com macarrão os filhos não comeram nada eu vou deitar porque estou com sono era 9 horas o João despertou-me para abrir a porta hoje eu estou triste 4 de janeiro antigamente eu cantava agora eu deixei de cantar porque a alegria afastou-se para dar lugar à tristeza que envelhasse o coração todos os dias aparece um pobre coitado aqui na favela encostam num parente e vão vivendo o Irene é um coitado que está com anemia procura a esposa a esposa não lhe quer ele disse-me que a sua sogra instiga a esposa contra ele agora ele está na casa do irmão ele foi passar uns dias na casa do irmão retornou-se disse-me que ele jogava indiretas por causa da comida o Irene disse-me que está descontente com a vida porque a vida com saúde já é tão pungente 5 de janeiro está chovendo fiquei quase louca com as goteiras nas camas porque o telhado é coberto com papelões e os papelões já apodreceram as águas estão aumentando e invadindo os quintais desfavelados 6 de janeiro deixei o leito às 4 horas liguei o rádio e fui carregar água que suplício entrar na água de manhã e eu que sou friante mas a vida é assim mesmo os homens estão saindo para o trabalho levo as meias e os sapatos nas mãos as mães prendem esquinas em casa elas ficam ansiosas para ir brincar na água as pessoas de espírito jocoso dizem que a favela é a cidade náutica outros dizem que é a Veneza paulista eu estava escrevendo quando o filho do cigano veio dizer-me que o seu pai estava chamando-me fui ver o que ele queria começou a queixar-se contra dificuldades para viver aqui em São Paulo saí para procurar emprego e não encontro diz que vai voltar para o rio porque lá é melhor para viver eu disse-lhe que aqui ganhasse mais dinheiro no rio ganha mais afirmou lá eu benzia crianças vendia carne e ganhava muito dinheiro percebi que o cigano quando conversa com uma pessoa fala horas e horas até a pessoa oferecer dinheiro não é vantagem ter amizade com o cigano quando eu ia sair ele disse-me para ficar saí e fui no empório comprei arroz café e sabão depois fui no açougue bom jardim para comprar carne cheguei no açougue a caixa olhou-me com um olhar descontente tem banha? não tem tem carne? não tem então o japonês perguntou tem banha? ela esperou eu sair para dizer-lhe tem voltei para a favela furiosa então o dinheiro do favelado não tem valor? pensei hoje eu vou escrever e vou xingar a caixa desgraçada do açougue bom jardim ordinário 7 de janeiro hoje eu fiz arroz e feijão e fritei ovos que alegria ao escrever isso vão pensar que no Brasil não há o que comer nós temos só que os preços nos impossibilita de adquirir temos bacalhau nas vendas que ficam anos e anos esperando compradores as moscas sujam o bacalhau então o bacalhau apodrece e os atacadistas jogam no lixo e jogam criolina para o pobre não catar e comer os meus filhos nunca comeram bacalhau eles pedem compra mamãe mas comprar como? a 180 quilo? espero se Deus ajudar-me antes de eu morrer hei de comprar bacalhau para eles 8 de janeiro encontrei com o motorista que veio despejar despejar perdão encontrei com o motorista que veio despejar a serragem aqui na favela convidou-me para entrar no caminhão o motorista loiro perguntou-me se aqui na favela é fácil arranjar a mulher e se ele podia ir no meu barracão o motorista disse-me que ele ainda estava em forma o ajudante dizia que o motorista já havia se aposentado despedi do motorista e voltei para a favela acendi o fogo lavei as mãos e comecei a fazer comida para os filhos 10 de janeiro o senhor Manuel veio era 8 horas perguntou-me se eu ainda converso com o cigano respondi que sim que ele tem um terreno em Osasca e que se acabar a favela e eu não tiveram de ir poderia ir para o seu terreno que ele admire a minha disposição e se pudesse viver ao meu lado o senhor Manuel zangou-se e disse-me que não retorna mais que eu posso ficar com o cigano o que eu admiro no cigano é a calma e a compreensão coisa que o senhor Manuel não possui mas o senhor Manuel disse-me que não mais aparece vamos ver 11 de janeiro não estou gostando do meu estado espiritual não gosto da minha mente inquieta o cigano está perturbando-me mas eu vou dominar esta simpatia já percebi que ele quando me vê fica alegre e eu também eu tenho impressão que eu sou um pé de sapato e que agora é que encontrei o outro pé ouvi falar várias coisas dos ciganos e ele não tem as más qualidades que propaga parece que esse cigano quer os pedaços no meu coração no início receiei a sua amizade e agora se ela medrar para mim será um prazer se regredir eu vou sofrer se eu pudesse ligar-me a ele ele tem dois filhos o menino acompanha-me sempre se eu vou levar roupas ele vai comigo sinta ao meu lado os meninos da favela tem inveja quando me vê agradando o menino agradando o menino e de conseguir o pai o nome do cigano é Raimundo nasceu na capital da Bahia mas não usa peixeira ele parece o Castro Alves suas sobrancelhas unem-se 12 de janeiro abraço que emoção que eu sentia vindo ao meu lado pensei se algum dia eu for exiliado a esse homem indo à minha companhia ele há de assustar avisar o castigo mandei a Rosalinda comer sardinha dele o feijão o Raimundo disse-me que vai embora para sua casa e que se um dia a favela acabar parei-o procurá-la fez o mesmo convite a Rosalinda eu não apreciei não foi egoísmo foi ciúme ele saiu e eu fiquei pensando ele não estaciona é o seu sangue cigano pensei se algum dia esse ciúme for meu hei de compreendê-lo ao meu lado quero apresentar o mundo de outra forma 14 de janeiro circulei pelas ruas foi na Dona Julita fui na Cruz Azul receber o dinheiro das latas cheguei em casa antes da chuva o senhor Raimundo mandou sua filha chamar-me troquei-me e fui atendê-lo ele disse-me que vai para a volta redonda queria que você tisse saudades despedi-me dele dizendo que precisava escrever e não podia demorar 15 de janeiro deixei o leito às 4 horas e fui carregar água leguei o rádio para ouvir o programa de tango o senhor Emanuel disse que não via mas apareceu ele penetrou na água para chegar até o meu barracão resfriou-se hoje eu estou contente ganhei dinheiro contei até 300 hoje eu vou comprar carne atualmente quando o pobre come carne fica rindo à toa 16 de janeiro fui no correio retirar os cadernos que retornaram dos Estados Unidos cheguei na favela triste como se tivesse mutilado os meus membros o The Reader Digest devolviu os originais a pior bofetada para quem escreve a devolução de sua obra para dissipar a tristeza que estava rocheando a minha alma eu fui falar com o cigano peguei os cadernos o tinteiro e fui lá disse-lhe que tinha retirado os originais do correio e estava com vontade de queimar os cadernos ele começou a citar suas aventuras disse que vai para a volta redonda e vai ficar na casa da jovem de 14 anos que está com ele se a menina saia para brincar ele ia procurá-la olhando-lhe com cuidados eu não apreciava seus olhares com a jovem pensei o que será que ele quer com essa jovem os meus filhos entraram dentro do barracão ele estava deitado no nosso olho eu perguntei ele se usava peixeira não prefiro um bom revólver como este mostrou-me um revólver 32 eu não simpatizo com o revólver deu o revólver a jovem para segurar disse-lhe você é homem e o homem precisa aprender a lidar com essas coisas recomendou-lhe para não dizer nada a ninguém que ele não quer que o povo da favela saiba que ele tem um revólver eu mostro para sua mãe porque ela gosta de mim e uma mulher quando gosta de homem não lhe denuncia quando eu era soldado eu comprei este revólver o senhor já foi soldado? já na Bahia deixei a farda porque ganhava muito pouco mostrou-me o seu retrato fardado quando eu ia levantando-me para sair ele dizia é cedo ele mandou fazer café a mocinha disse que não tinha açúcar eu mandei o João pegar açúcar e manteiga ele mandou seu filho comprar seis caseiros de pão disse eu nunca comi sem carne nunca comi pão sem manteiga e aqui neste barracão eu comi este barracão deu-me peso o seu filho retornou-se com o pão o José Carlos entrou e começou a brigar com seu filho ele disse-lhe para eles não brigarem somos todos irmãos o José Carlos protestou-se eu não sou irmão dele não vocês são irmãos por parte de Adão e Eva ele segurou o José Carlos nos braços obrigando-se de ter no seu lado do seu olho o José Carlos desvencilhou-se e saiu para a rua eu pus o olhar no caderno e comecei a escrever quando erguei a cabeça o seu olhar estava posado no rosto da mocinha não gostei do seu olhar histérico o meu pensamento começou a desvendar a sordilhice do cigano ele tira proveito da sua beleza sabe que as mulheres se iludem com os rostos bonitos ele atrai as mocinhas dizendo que casa com elas satisfaz seus desejos e depois manda elas ir embora agora eu compreendi os seus olhares com a mocinha isso me serve de divertência nunca hei de deixar a velha na casa de quem quer que seja olhei o rosto do cigano o rosto bonito masquei com anjo era um rosto de anjo com alma de diabo vim para o meu barraco eu estava pondo os cadernos em cima da mesa quando se tinha que alguém pegava pelas costas era o cigano que me abraçava beijou-me na boca os seus braços me apertavam muito disse-me eu vou-me embora deixe as minhas roupas você lave-as para mim quando voltar dou-te uma máquina de costura eu não faço conta de dinheiro sei que você vai pensar em mim e sei que vai sentir falta de mim sei que vou ser hóspede do teu coração e você ainda vai ter a oportunidade de dormir nos meus braços enquanto ele me abraçava eu pensava esse diabo devia estar era na cadeia eu sentei na cama ele sentou-se ao meu lado eu fechei a janela e continuamos beijando-os o meu carinho representava interesse para descobrir as atividades ele disse-me eu venho dormir aqui nós dois dormimos nesta cama e a minha irmã dorme no quartinho eu não durmo com ninguém perto dos meus filhos ele olhou-me e disse-me você é boba as crianças quando deitam dormem logo ele saiu estava preocupado com a mocinha que ele dizia que era seu irmão não querendo perdê-la de vista percebi que ele já estava habituado a seduzir as mocinhas ele vivia mexendo com elas estava interessado na Dirce ele não conseguiu a Dirce porque ela não lhe viu de perto porque sua beleza é igual mel atraindo as abelhas ele prometeu voltar quero apresentá-lo a Dona de Lê eu fui chamar o José Carlos e o cigano estava na janela a Petita aproximou-se e disse-lhe você é muito bonito mas parece que não gosta disso ela ergueu o vestido ela estava sem calça as crianças olharam e ficaram sérias o único que sorriu foi o cigano fiz a janta e fui procurar a velha ela estava lá no empódio com o cigano que comprou doces e mortadela para os seus filhos e os meus filhos mandou José Carlos dizer que não vinha dormir aqui fiquei contente o senhor Manuel chegou percebeu que eu estava nervoso foi-se embora eu deitei nervoso com José Carlos que ainda estava na rua dormi até a meia-noite despertei pensei no filho que ainda estava na rua hoje eu estou descontente o José Carlos chegou eu disse-lhe que não ia abrir-lhe a porta que eu dormisse na rua ele se entosse nos degraus depois começou a chorar resolvi abrir-lhe a porta eram duas horas dei-lhe banho esquentei comida para ele ele foi deitar-se eu não adormeci porque estava super nervosa eu estou decidido quando o cigano voltar ele te apresentando a dona de lei dizem que o cigano não pode ficar parado mas a dona lei a te fazer estacionar uma temporada uma temporada atrás das grades ele a te perder tempo para pensar e repensar no que me disse você é boba ele prometeu me trazer um presente e eu prometo dar-lhe uma masmorra 17 de janeiro deixei o leito às 4 horas quando ouvi o rádio do vizinho tocando comecei a escrever liguei o rádio para ouvir o amanhecer do tango despertei pensando no cigano que é pior do que o negro não aconselho ninguém fazer amizade com eles acendi o fogo lavei as louças e fui carregar água encontrei com a senhora Adelina perguntei pelo cigano ele brigou com meu cunhado ele dizia que era baiano e o meu cunhado respondia quem é baiano sou eu eu fui na dona Julita ela deu minha comida eu esquentei e comi acabei de comer fiquei triste é que a comida de ela é muito forte sopa carne e outras igorias quando o pobre come uma comida forte dá tontura a dona Julita disse-me que eu estava triste por causa do cigano 20 de janeiro passei o dia na cama vomitei bilis e melhorei um pouco fui carregar água o João ficou doente perdão o João ficou contente perguntou-me se estou melhor eu fiquei com tontura deitei novamente os filhos estão com receio de eu morrer não vou deixar sozinho quando um sair o outro vem vigiar-me diz-me eu quero ficar perto da senhora porque quando a morte chegar eu dou uma aporritada nela eles estão tão comportados ficam confabulando se ela morrer nós vamos para o juiz o José Carlos perguntou-me se a gente vê a morte chegar a Vera me mandou cantar o José Carlos foi na feira cantar qualquer coisa cantou milho tomate e berinjelas eu almocei fiquei mais disposta quando eu dou um gemido os filhos choram com medo do juiz o José Carlos disse-me sabe mamãe quando a morte chegar eu vou pedir para ela deixar nós crescer e depois leva a senhora para tranquilizá-los eu disse que não ia morrer mais ficaram alegres e foram brincar o senhor Manuel chegou veio ver se eu melhorei fiquei contente com a visita 3 de fevereiro tenho de dizer que eu não escrevi nos dias que decorreram porque eu fiquei doente vou recapitular o que ocorreu comigo nestes dias a Fernanda veio e perguntou-me se eu sei onde está o cigano é a mesma coisa que ela pergunta-me onde está a casa do vento disse-me que ele é muito bonito e que ela ia comprar pimenta só para vê-lo durante os dias que eu estive doente o senhor Manuel não me deixou sem dinheiro o senhor Manuel disse-me que o cigano faz muito bem seduzir as mocinhas de 14 anos elas dão confiança esses dias eu fiz umas poesias não penses que vais conseguir o meu afeto novamente o meu ódio vai evoluir criar saízes e dar semente 15 de fevereiro hoje eu estou mais animado eu estou indo achando graça no sururu que houve aqui na favela essa noite a Leila começou a insultar o baiano do senhor Valdomiro xingou até as duas horas ele resolveu espancá-la foi no seu barracão arrebentou a porta quando Leila for saltar prendeu um pé no pitorio da janela hoje o tal Orlando Lopes veio cobrar a luz quer cobrar ferro 25 cruzeiros eu disse-lhe que não passo roupas ele disse-me que sabe que eu tenho ferro que ele vai ligar o fio do chumbo na luz e se eu ligar o ferro a luz queima e não liga mais disse que ligou a luz para mim e não cobrou depósito mas o depósito já foi abolido desde 1948 ele disse-me que pode cobrar depósito porque a Light deu-lhe plenos poderes que ele pode cobrar o que quiser dos favelados 16 de fevereiro quando eu dirigi a mim para casa vivi várias pessoas olhando na mesma direção pensei é briga corri para ver o que era era o Arnaldo e o Baiano o Arnaldo apanhava igual uma criança interferi e procurei separá-los a Joana do Brindita Onça veio se lhe em arma vários homens olhavam e ninguém interferia o Baiano deu suas cacetadas no Arnaldo surgiu o Armin que disse que ia matar o Baiano tentei impedi-lo segurando-lhe o braço que deu um empurrão e eu deixei ele ir mas gritava não vai que o Baiano te mata resolvi chamar a polícia saí correndo creio que corria mais depressa que Manoá faria cheguei a 12ª Delegacia gritando briga na favela estão brigando a foice eu estava com nojo de retornar à favela mas precisava voltar porque havia deixado os meus filhos quando eu descia para o inferno as mulheres diziam a polícia já desceu quando cheguei na favela o povo me olhava a dona Sebastiana xingava estava embriagada dizia que ela degolava o Baiano eu dizia para ela não chegar que ela ia morrer ela começou a xingar-me negra ordinária você não é advogada não é repórter e se mete em tudo o povo gritava o Baiano fugiu surgiu o Antônio vulgo Bonitão pediu-me que eu tinha a calça para emprestá-lo porque ele havia molhado quando saiu correndo atrás do Baiano comecei a procurar a calça para o Bonitão dele a calça isso aí fui no barraco do Ornado perguntar se ele havia retornado da central porque ele e o Armin havia ido na assistência 23 de fevereiro na rua o povo perguntava o que houve na favela eu explicava eu estava impaciente porque não sabia o paradeiro do Baiano eu queria que ele se entregasse à polícia quando cheguei na favela os comentários forviam o povo dizia que o Armin tinha morrido fui na estação norte o Baiano surgiu perguntou-me pela sua esposa disse-lhe que ela estava comigo que ele podia ir para a favela que ninguém lhe fazia mal ele disse-me que estava sem comer dele 25 cruzeiros perguntou se o Armin tinha morrido não está em Pirituba disse ele pesaroso ah eu não presto está se vendo eu não faço serviço completo essa história de machucar só e não matar logo só serve para arranjar inimigo eu não conheço o homem que dei a foissada eu não quero ficar lá porque ele há de me matar e a polícia há de querer me prender mas você tem que prestar atenção você tem perdão mas você tem que prestar declarações à polícia se você foi preso e eu estiver perto ei de favorecerte 29 de abril hoje eu estou disposto o que me entristece é o suicídio do senhor Tamás coitado suicidou-se porque cansou de sofrer com o custo da vida quando eu encontro algo no lixo que eu posso comer eu como eu não tenho coragem de suicidar-me eu não posso morrer de fome eu parei de escrever o diário porque fiquei desiludado e por falta de tempo 1 de maio deixei eleito às 4 horas andei as louças e fui carregar água não havia filo não tenho rádio não vou ouvir o desfile hoje é o dia do trabalho 2 de maio ontem eu comprei açúcar e bananas os meus filhos comeram a banana com açúcar porque não tinham gordura para fazer comida pensei no senhor Tamás que suicidou-se mas se os pobres do Brasil resolvesse suicidarem porque estão passando fome nenhum ficaria vivo 3 de maio hoje é domingo eu vou passar o dia em casa não tenho nada para comer hoje eu estou nervoso desorientado e triste tem um português que quer namorar comigo mas eu não preciso de homem eu já lhe supliquei para não vir e abastecer-me hoje o Frei veio rezar a missa na favela ele pôs nome na favela debaixo do Rosário vem várias pessoas ouvir a missa no sermão o padre pede o povo para não roubar o senhor Manuel chegou e começamos a conversar falei de uma menina de um ano e meio que não pode ver ninguém mover a boca que pergunta o que é que você está comendo? é a última filha do Benedito Onça percebi que a menina vai ser inteligente 4 de maio deixei o leito às 6 horas porque o senhor Manuel quando dorme aqui não deixa eu levantar cedo eu não nasci ambiciosa recordei este trecho da bíblia não acumule tesouros porque lá estará o teu coração sempre ouvi dizer que o rico não tem tranquilidade de espírito mas o pobre também não tem porque luta para arranjar dinheiro para comer 5 de maio escrevi até as duas horas depois fui carregar água enchi a barrica e as latas fiz uma trempe de tropeiro e pus água para ferver para pelar o porco comecei a pensar no que ia preparar chouriço lombo assado e couro de porco no feijão fiquei contente eu ia comer carne na realidade comecei a cantar cantei fiquei pensando quanto tempo que eu não como carne de pouco fui ver se o senhor Manuel estava em casa para matar o porco não estava fiquei nervosa chegou o irmão do senhor Manuel dono do porco vim a buscar a sua parte eu engordei o porco e meio encontrei com o Orlando Lopes e disse se ele podia matar o porco para mim disse que sim eu votei alegre o Orlando surgiu foi até o chiqueiro olhou o porco assim que o porco lhe viu deu um ronco ficou agitado comecei a agradá-lo mas ele estava agitado o Orlando amarrou-lhe uma corda no pé retiraram o porco para fora o Orlando deu-lhe uma apunhalada vendo o sangue correr peguei uma bacia para aproveitá-lo para fazer o chouriço contemplava o ex-tertor do porco que não queria exalar o último suspiro o Orlando deu-lhe outra facada esperamos ele morrer os minutos passavam eles pelaram e quando abriram o porco eu fiquei contente a criançada invadiu o quintal as mulheres surgiram dizendo que queriam um pedaço o chiclé queria as tripas eu não vou vender nem dar eu engordei este porco para os meus filhos eles protestavam surgiu a Maria mãe da Nália pediu se eu podia pediu se eu podia vender um pedaço de tocinho não vou vender quando você engordou e matou o teu porco eu não fui aborrecerte ela começou a dizer que só queria o tocinho perpassei a olhar no povo que fitava o tocinho igual uma raposa quando fita uma galinha pensei e se eles invadiram o quintal? resolvi levar o tocinho para dentro de casa o mais depressa possível fitei as tábuas do buraco que já estão podres se eles invadirem adeus barraco juro que fiquei com medo dos favelados a Vera não foi no parque porque queria a Vera matar o porco os filhos retornaram da escola e perguntaram mamãe a senhora matou o porco? matei o ninho disse que foi três facadas e duas pauladas os meus sorriram eu também dei uns pedaços para Orlando e para a senhora Antônia e sapateira fiz bifes para os filhos a carne estava em cima da mesa cobri com um pano o João disse parece uma pessoa morta eu disse eu vou lavar a barrigada e você não saia daqui por causa dos gatos a Vera acompanhou o homem eu fui lavar a lagoa o José Carlos surgiu ensinei-lhe a virar as tripas a Vera sorria vindo a água circulada dentro da tripa do porco o José Carlos perguntava se o nosso corpo é igual ao corpo do porco afirmei que no interior do porco é igual ao do homem então o porco já foi homem? não sei voltei para casa porque estava cansado percebi que a Maria estava com inveja por eu ter matado o porco a Vera queria jantar fiz arroz e ela comeu com carne o João moeu o tolcinho eu pus para fritar o João adormeceu fiquei olhando seus pés sujos que estavam pendendo da cama lavei os meus braços e o meu rosto que estava gorduroso escovi os dentes e fui deitar eram duas horas da manhã 6 de maio às nove e meia o repórter surgiu bradei o senhor disse que estaria aqui às nove e meia e não atrasou-se disse-lhe que várias pessoas queriam vê-lo porque apreciou suas reportagens entramos no táxi a Vera estava contente porque estava de carro descemos no largo do arouche e o repórter começou a fotografar-me levou-me para o prédio da academia paulista de letras eu sentei na porta e pus o saco de papel na esquerda o porteiro apareceu e disse para eu sair da porta o porteiro pegou meu saco de catar papel o saco que para mim tem um valor inestimável porque é por 5 intermédios que eu ganho o pão de cada dia o repórter surgiu e disse que foi ele que mandou se entrar no degrau o porteiro disse que não tinha permissão para deixar que quem quer que fosse entrar se na porta do prédio fomos na rua 7 de abril e o repórter comprou uma boneca para a Vera eu disse aos balconistas que escrevi um diário que vai ser divulgado no O Cruzeiro 7 de maio lavei todas as roupas jurei nunca mais matar porco na favela eu estou tão nervosa que recordei o meu provérbio não há coisa pior na vida do que a própria vida favela sucursal do inferno ou o próprio inferno para jantar fiz feijão arroz e carne a Vera está tão contente porque temos carne quando as crianças me veem pedem Carolina me dá carne cães e gatos rodam meu barracão eu estou cansado vou deitar adormeci despertei com o Adalberto que está ébre batia no barraco e pedia Carolina me dá um pedaço de carne de porco que ódio e eu com tanto sono fiquei ouvindo ele cantar depois adormeci novamente despertei com água que passeava por cima das cobertas acendia a luz era um gato não mais literal fiquei escrevendo até raiar o dia quando ouvi aquele homem que passava dizendo olha o pão doce 8 de maio fiz arroz e lombo de porco porque não tenho feijão tomei banho e trocava-me para ir na cidade quando eu ia saindo a Vera penetrou-se e disse que não tinha expediente no parque antes disso aí recordei que devia dar comida para a cachorrinha olhei ela que estava deitada dei-lhe um pedaço de carne e tentei despertá-la ela estava morta morreu de tanto comer carne fui no juiz receber o dinheiro que o pai dela que o pai da Vera dá-me por intermédio do juizado o advogado não quis me dar a ficha sem a ficha eu não atendo e botei a porta no meu rosto fui falar com o advogado que o doutor Walter não queria atender-me sem a ficha ele mandou um guarda comprar-me e disse-me muito bem Carolina põe todo põe todo o mundo no diário acompanhei o guarda que disse para o doutor Walter Einberg que deveria atender-me sem a ficha não atendo se não trazer a ficha vou falar com o advogado chefe a Vera assustou-se e disse que que homem por que que a gente precisa de advogado mãe eu disse para o guarda deixar eu vou embora o doutor Walter já está no meu diário ele é muito grosseiro fui na foi na perdão fui na tesouraria para receber o dinheiro quando chegou a minha vez não encontrei o dinheiro a Vera queria comprar um vestido eu disse-lhe que o seu pai não havia levado o dinheiro ela ficou triste e disse mamãe o meu pai não presta 10 de maio eu não dormi porque o vizinho tocou o rádio toda noite e a L fez um fuar dos diabos ela estava dormindo com o Valdemar quando o Arnaldo chegou eram duas horas o Arnaldo dizia vai embora Valdemar a negra é minha o Valdemar respondia a negra é nossa eu cheguei primeiro 12 de maio eu fui na Dona Julita e ela dorme café e arroz quando eu retornava encontrei com a Dona Maria aquela que cata papel na fábrica de pudim ela disse-me que roubaram ali um saco de papel fiquei com dó encontrei com o capitão perguntei-lhe porque havia abandonado seu lar ele disse-me com o voz triste sabe Carolina eu não pretendia deixar o meu lar mas a engraxidão na minha esposa obrigou-me a tomar essa decisão e contou o meu motivo e eu disse-lhe ela não fez bom negócio trocamos-te por outro ele disse se eu continuasse no meu lar um dia um dia ou outro eu teria que matar aquele caralho eu acho que aquele homem que interferisse no lar do capitão para destruí-lo não presta 28 de maio a vida é igual um livro só depois de ter lido é que sabemos o que encerra e nós quando estamos no fim da vida é que sabemos como a nossa vida decorreu a minha até aqui tem sido preto preto é a minha pele preto é o lugar onde eu moro 29 de maio o Adalberto errou o quarto em vez de entrar no dele entrou no quartinho da parecida e os favelados queriam retirá-lo de lá porque se o negrão chegasse havia de espancá-lo eu fui retirá-lo de lá porque ele me obedece resolveu sair quando eu fui deitá-lo ele disse sabe Carolina eu sou um homem infeliz depois que morreu maria marina nunca mais ninguém me quis eu dei uma risada porque percebi que ele havia falado de forma de uma quadrinha parei de rir porque a tristeza de sua voz comoveu-me marina foi uma mulher negra que viveu com ele bebia muito e morreu tuberculosa com 21 anos 1 de junho hoje eu não fui trabalhar porque a Vera e o José Carlos estão doentes eu fui vender os ferros e um pouco de estopro ganhei só 31 cruzeiros 2 de junho hoje eu não vou sair porque meus filhos ainda estão doentes às 4 da manhã a Vera começou a toscer levantei e fiz um mingau de fubá para ela 3 de junho de manhã eu carreguei só um caldeirão com água fiz café e mandei o João comprar um tinteiro e duas agulhas o José Carlos está melhor e vai para a escola eu deixei a Vera vou sair porque eu tenho só um pouquinho de feijão sal e meio quilo de açúcar 4 de junho o senhor Manuel chegou agora eu estou lhe tratando bem porque percebi que gosto dele passei vários dias sem vê-lo e senti saudades a saudade é a mostra do afeto a dona Adelaide veio trazer a minha blusa de lã e ficou admirada vendo o senhor Manuel dormindo de casa ele é quieto fala baixinho e anda muito bem vestido ela me olhava e olhava ele ele com seus sapatos reluzentes e eu suja parecendo uma marginal de rua ela ficou horrorizada porque eu durmo com ele ela me olhou com repugnância quando eu disse que ele vai me dar uma máquina de costurar em um rádio o senhor é solteiro? sou para a senhora ele está bem porque ele é solteiro e a senhora também percebi que a sua intenção era diminuir meus olhos dele mas ela chegou tarde demais porque a nossa amizade é igual uma raiz que segura uma planta na terra já está firme dormi com ele e a noite foi deliciosa 5 de junho quando cheguei em casa fiz sopa de aveia e a Vera chorou não queria comer aveia dizia eu não gosto dele uma surra e ela comeu fomos deitar as 10 da noite começou o espetáculo na favela a parecida a nossa vizinha bebeu muito e começou a brigar com a Leila os homens da Leila queriam invadir o barracão dela e ela foi chamar a cavalaria o Adalberto levantou-se para socorrer a Leila começou a falar quando ouviram o tropéu da cavalaria silenciaram o Euclides o negro preto que mora com a parecida é horrível quando bebe fala por 100 eu dou tiro eu mato quando ele parou de falar era 3 horas da manhã o vizinho ligou o rádio eu não dormi com o sururo da favela até as crianças despertaram ouvindo o rádio o desastre da central de manhã o José Carlos disse que tinha vontade de ver o encontro de trens eu disse não pense nisso coitado dos operários 8 de junho quando cheguei e abriu a porta vi um bilhete conheci a letra do repórter perguntei a dona Nena se ele esteve aqui disse que sim o bilhete dizia que a reportagem vai sair no dia 10 no cruzeiro que o livro vai ser editado fiquei emocionada o senhor Manuel chegou disse-lhe que que a reportagem vai sair quarta-feira e que o repórter quer levar o livro para imprimir eles ganham dinheiro nas tuas costas e não te pagam? eles estão te embrulhando você não deve entregar-lhe o livro eu não impressionei com as ironias do senhor Manuel 9 de junho eu disse para a mulata e a Circe que a reportagem vai sair amanhã eu vou gastar 15 cruzeiros para comprar o cruzeiro e se eu não encontrar a reportagem você me paga eu disse para a dona Celestina que a mulher do Coca-Cola disse que tudo que eu escrevo ela escreve também a dona Celestina disse que ela não sabe escrever que eu ela sabe que escrevo eu estava ensinando contas para os meus filhos quando bateram na janela o João disse mamãe atende o homem de óculos fui ver era o pai da Vera entra por onde entra aqui? dá a volta ele entrou e Per passou o olhar pelo barracão perguntou você não sente frio aqui? isso aqui não chove? chove mas eu vou tolerando você me escreveu que a menina estava doente eu vim visitá-la obrigado pelas cartas te agradeço porque você me protege e não revela o meu nome no teu diário ele deu dinheiro aos filhos e eles foram comprar balas nós ficamos sozinhos quando os meninos voltaram e Vera disse que quer ser pianista ele sorriu então você quer ser granfina? ele sorriu porque os filhos dele são músicos a Vera pediu um rádio ele disse que dá um mental quando ele saiu fiquei nervosa depois cantei e fui comprar pão para os filhos eles comeram e fomos deitar eu disse para o pai da Vera que ia sair no cruzeiro ele deu cem cruzeiros o José Carlos achou pouco porque ele estava com nota de mil 1 de julho eu estou cansada e anojada da favela eu disse para o senhor Manuel que eu estou passando tantos apuros o pai da Vera é rico podia me ajudar um pouco ele pede para eu não divulgar o nome no diário não divulgo podia reconhecer o meu silêncio e se eu fosse uma dessas pretas escandalosas e chegasse lá na oficina e fizesse um escândalo dá dinheiro para tua filha 2 de julho levantei acendi o fogo e mandei o João comprar 10 de açúcar bateram no barracão os filhos falaram é o pai da Vera é o papai ela sorria para ele eu é que não fiquei com a tal visita ele disse-me que não levou o dinheiro lá no juiz porque não teve tempo mostrei-lhe os sapatos da Vera que estão furados e a água penetra quanto pagou a pista? 240 é caro ele deu-me 120 cruzeiros e 20 para cada filho ele mandou os filhos comprar doces para nós ficarmos sozinhos tem hora que eu tenho desgosto de ser mulher dei graças a Deus quando ele despediu-se 3 de julho não tem gordura hoje acabou-se a gordura do porco e agora tenho que comprar gordura tomei banho e fui deitar que noite horrível a tal Teresinha e o companheiro não nos deixaram dormir eu não sei onde eles arranjaram uma galinha e discutindo vai Euclides depenar a galinha vai você e ficaram nesta lenga-lenga até as duas da madrugada 6 de julho o senhor Manuel saiu e eu fiquei deitado depois levantei e fui carregar água que nojo ficar ouvindo as mulheres falar falaram da D que ela namora qualquer um que a R a irmã do B pertence aos homens falamos do JP que querem amanciar-se com a sua filha e ele mostra para a filha e convida vem minha filha dá para o seu papaizinho dá só um pouquinho eu já estou cansado de ouvir isso porque infelizmente eu sou vizinha do JP ele é um homem que não pode ser admitido numa casa onde tem crianças eu disse é por isso que eu digo que a favela é o chiqueiro de São Paulo enchi minha lata e zerpei dando graças a Deus por seguir da torneira a C disse que pediu dinheiro ao seu pai para comprar um par de sapatos e ele disse se você me dar a eu te dou 100 ela deu e ele deu só 50 ela rasgou o dinheiro e aí cortou os pedaços e colou por isso que eu digo que a favela é o gabinete do diabo fiz o almoço depois fui escrever estou nervosa o mundo está tão incipido que eu tenho vontade de morrer fiquei sentada no sol para aquecer com as agruras da vida somos uns infelizes perambulando aqui neste mundo sentimos frio interior e exterior percebi que estava me reanimando quando anoteceu eu fiquei alegre cantei o joão e o jose carlos tomaram parte os vizinhos hébreos interferiram com suas vozes afinadas cantamos a jardineira 7 de julho a dona angelina preta estava dizendo que vai vender seu barraco e vai se mudar para guianazes que não suporta mais morar na rua ah fiquei contente ouvindo ela dizer que vai se mudar até eu o dia que eu me mudar hei de queimar incenso para agradecer a Deus hei de fazer jejum mental pensar nas coisas boas que agradam a Deus 11 de julho eram 7 horas da noite os filhos estavam na rua o joão penetrou veloz como se estivessem sendo impelido pelo foguete russo disse mamãe o José Carlos vai para o juiz de menores por que? ele jogou uma pedra na vidraça da fábrica de peças de automóvel e quebrou e o nortista que toma conta da fábrica disse que vai mandá-lo para o juiz pensei uma vidraça qualquer mãe pode pagar levantei vesti o casaco peguei o dinheiro e pôs no bolso peguei a revista com a minha reportagem e saí fui ver a vidraça estava quebrada e a pedra foi arremessada com estilingue eu furo na vidraça ficou o oval o vejia da fábrica abriu a janela e viu o joão e perguntou o que você está fazendo aqui? sou eu que vim ver o furo da vidraça o nortista começou a falar eu dizia para o José Carlos o que ele foi fazer lá que anda à toa e arranja encrenca perguntei ao nortista se havia batido nele respondeu-me que não o José Carlos dizia que ele havia apertado o braço eu acredito no meu filho em geral as mães acreditam nos filhos 12 de julho minha luta hoje foi para fazer o almoço não tenho gordura deixei a carne cozinhar e pôs linguiça junto para fritar e apurar gordura para fazer arroz e feijão temperei a salada com caldo de carne os filhos gostaram quando a Vera come carne fica alegre e canta 13 de julho comprei 30 cozeiros de carne e fiquei nervosa porque os 30 que sobraram não vai dar para comprar gordura e arroz estava apreensivo receando que meus filhos brigassem com os vizinhos quando cheguei eles estava sentado dentro do chiqueiro lendo o gibi ouvi a voz da dona Adelaide dizia aos meus filhos vocês pararam de brigar? perguntei a Vera o que havia e com quem brigaram ela relatou que João e José Carlos brigaram que deixaram o violão cair no chão e puseram perfume no fogo para acender quebraram a escova de lavar o sualho e abriram um pacote de tinta verde que eu estou guardando não sei pra que mas estou guardando pus brasas no ferro passei a minha saia verde lavei a blusa de renda que achei no lixo tomei banho e troquei troquei a Vera e fomos na cidade eu estava só com seis cozeiros pensava e se o pai da Vera não levou o dinheiro como é que eu vou voltar? fui receber o dinheiro de Vera que fila eram as mulheres que iam receber as mensalidades dos esposos e dos pais e dos seus filhos eu tenho que dizer nossos filhos porque eu também estava no núcleo dizem que quem entra na Hester vira cebola as mulheres falavam dos esposos e lá que os homens tomam nome de animais o meu é um cavalo bruto ordinário o meu é um burro aquele desgraçado outro dia ele viajou na central e pediu a Deus para acontecer um desastre ele morrer e ir para o inferno perguntei a uma mulher que está atrás de mim quem é o seu advogado? doutor Walter Imbry ele é o meu também mas eu não gosto dele eu recebi o grande dinheiro 250 cruzeiros a Vera sorria e dizia agora eu gosto do meu pai passei na sapataria e comprei um par de sapatos para a Vera quando o senhor Manuel um artista ele experimentava os sapatos ela dizia sapato não acaba porque depois a mamãe custa comprar outro eu não gosto de andar descalço passei no empolho do senhor Eduardo e comprei um quilo de arroz sobraram só sete cruzeiros só na cidade eu custei 25 a cidade é um morcego que chupa o nosso sangue 15 de julho quando eu deixava o leito a Vera já estava acordada e perguntou mamãe é hoje que eu faço anos? é e meus parabéns desejo te felicidades a senhora vai fazer um bolo para mim? não sei se eu arranjar dinheiro acendi o fogo e fui carregar água as mulheres reclamavam que a água é pouca os lixeiros já haviam passado catei pouco papel passei na fábrica para catar estopas comecei a sentir tontura resolvi ir na casa da dona Angelina e pedir um pouco de café a dona Angelina deu-me quando saí disse-lhe que já estava melhor é fome você precisa comer mas o que se ganha não dá já emagreci 8 quilos e eu não tenho carne e o pouco que tenho desaparece peguei os papéis e saí quando passei diante de uma vitrine vi o meu reflexo desviei o olhar porque tinha impressão de estar vendo o fantasma eu fritei peixe e fiz polenta para meus filhos comerem com peixe quando a Vera chegou e viu a polenta dentro da marmita e perguntou e o bolo? hoje eu faço anos não é bolo é polenta polenta eu não gosto ela trouxe leite eu dei-lhe leite com polenta ela come eu chorando quem sou eu para fazer bolo? 18 de julho quando eu ia catar papel encontrei a dona Benedita mãe da nena preta eu digo nena preta porque nós temos aqui na favela a nena branca começamos a falar do menino que morreu nos fios da light ela disse-me que foi o filho da Laura do Vicentão ou exclamei porque conheceu o menino e a sua história do filho enjeitado aí se vê a história do infausto Miguel Colônia quando a Laura foi para a maternidade ter filho o seu nasceu e morreu ela ficou triste porque queria criar o filho e chorava ao seu lado uma mulher jovem teve um filho e chorava com inveja da Laura ela é que desejava que o filho nascesse e morresse mas seu filho estava vivo aquelas lágrimas preocuparam a Laura que interrogou-lhe porque chora se o teu filho está vivo e é bonito a mulher disse que veio do norte virgem chegou em São Paulo arranjou aquele filho e o pai da criança não queria casar-se com ela que seus pais queriam que ela voltasse para o norte e ela ia voltar para o norte mas não queria levar o filho se a Laura queria o menino ela dava a Laura aceitou ficou tão contente como se tivesse ganho todo o ouro que existe no mundo quando ela saiu da maternidade revelou que seu filho morreu e ela ganhou aquele ela era boa para ele comprou televisão porque ele insistiu ele estava com 9 anos e no segundo primário e agora foi arrebatado tragicamente pela morte temos só um jeito de nascer e muito de morrer hoje tenho muito papel no lixo tem tantos catadores de papéis nas ruas que os que catam deitam-se embriagados conversei com o catador de papel por que que não guarda o dinheiro que ganha ele olhou-me com um olhar de tristeza a senhora me faz rir já foi o tempo que a gente podia guardar dinheiro eu sou infeliz com a vida que levo não posso ter inspiração não posso ter lar porque o lar inicia com dois depois vai multiplicando ele olhou-me e disse-me por que falamos disso o nosso mundo é a margem sabe onde eu estou dormindo? debaixo das pontes eu estou doido eu quero morrer quantos anos tem? 24 mas já enjoei da vida segui pensando quem escreve gosta de coisas bonitas eu só encontro tristezas e lamentos 22 de julho eu estava deitado eram 5 horas quando a Terezinha e o Euclides começaram a falar Adalberto levanta e vai comprar pinga o Euclides disse você não vai escrever? não vai catar papel? levanta pra você escrever a vida dos outros? eu levantei peguei um pau de vassoura e fui falar-lhe para não me aborrecer que estou cansada de tanto trabalhar eu dei umas cacetadas no barraco ele calou e não disse mais nada 26 de julho era 19 horas quando o senhor Alexandre começou a brigar com sua esposa dizia que ela havia deixado seu relógio cair no chão e quebrasse foi alterando a voz e começou a espancá-la ela pedia socorro eu não impressionei porque já estou acostumado com os espetáculos que ele representa a dona Rosa correu para socorrer em um minuto a notícia circulou que o homem estava matando a mulher ele deu-lhe com um ferro na cabeça o sangue jorrava fiquei nervoso o meu coração parecia a mola de um trem em movimento deu-me dor de cabeça os homens pularam a cerca para impedi-lo de bater na pobre mulher abrindo a porta da frente minhas mulheres e as crianças invadiram o Alexandre saiu lá de dentro enfurecido e disse vão embora cambado estão pensando que isso aqui é a casa da sogra? todos correram eram uns 20 querendo passar pela porta as crianças ele chutou a Vera recebeu um chute e caiu de quatro os filhos da Joana foram chutados os favelados começaram a rir a cena não era para rir não era comédia era drama 28 de julho eu fui escrever ninguém aporreceu-me hoje quando o crepúsculo vinha surgindo eu fui procurar a Vera os favelados estavam reunidos na rua apreciando a briga de Leila e da apetita com uma negrinha que apareceu por aqui mas eu já estou enfasteada de brigas é tantas brigas na favela a luz da favela estava acesa e a parte do barracão da Leila estava fechada vi várias crianças olhando pela fresta queria ir ver mas há certas coisas que desabonam o adulto quando José Carlos entrou disse eu tenho uma coisa para contar o que é eu vi o Chico fazendo bobagem com a P não dei margem ao assunto ele prosseguia o Chico fazia bobagem com a P e a Vanilda estava perto olhando a Vanilda tem dois anos escrevi até tarde porque estou sem sombra quando eu deitei adormisse logo e sonhei que estava noutra casa e que tinha tudo sacos de feijão eu olhava os sacos e sorria eu dizia para o João agora podemos dar um pontapé na miséria e gritei vai embora a miséria a Vera despertou-se e perguntou quem é a senhora que está mandando isso embora 31 de julho comprei 20 de carne gorda porque eu não tenho gordura passei no empolho do senhor Eduardo para comprar um quilo de arroz deixei os sacos na calçada a Vera pôs a carne em cima do saco o cachorro pegou eu xinguei a Vera ordinária preguiçosa hoje você vai comer ela dizia deixa mamãe quando eu encontrar o cachorro eu bato nele quando eu cheguei em casa estava com tanta fome surgiu um gato meando olhei e pensei eu nunca comi gato mas se este estivesse numa panela ensopado com cebola tomate juro que comia porque a fome é a pior coisa do mundo eu disse para os filhos que hoje nós não vamos comer eles ficaram tristes 1 de agosto eu deitei mas não dormi estava tão cansado ouvi um ruído do barraco levantei para ver o que era era um gato eu ri porque não tenho nada para comer fiquei com dó do gato 4 de agosto amanheceu chovendo eu fiz café e mandei o João comprar 15 cruzeiros de pão emprestei 15 para o Adalberto não carreguei água já enxoei de ficar naquela fila desgraçada deixei a Vera deitada estava chovendo uma chuva miudinha e fria eu achei um par de sapatos em lixo e estou usando quando eu ia catar papel a dona esmeralda pediu-me 20 emprestados dei-lhe 30 cruzeiros porque ela tem 7 filhos e o esposo está em Juqueria saí e fui no roteiro habitual fui catando papel ferros e estopas encontrei um cego há quantos anos perdeixe a vista 10 anos achou ruim não porque tudo que Deus faz é bom qual foi a causa da perda visual fraqueza e não teve possibilidade de cura não só se fizer transplantação mas é preciso encontrar quem me deu os olhos então o senhor já viu o sol as flores e o sol cheio de estrelas já vi graças a Deus 6 de agosto hoje é o aniversário do José Carlos 9 anos ele é de 1950 tempo bom mas ele quer ter 10 anos porque quer namorar da Clarinda eu saí levei a vera catei papéis achei um par de sapatos no lixo vendi por 20 cruzeiros voltei para a favela comprei meio quilo de carne fiz bife e almocei 7 de agosto catei 2 sacos de papel e ganhei 45 cruzeiros fiquei desesperado o que é que eu vou fazer com 45 cruzeiros catei um pouco de estopa e voltei eu fui no farm velho para vender as estopas ganhei 33 cruzeiros estava indecisa pensando o que ia fazer para comer eu estava lavando as louças quando bateram na porta o José Carlos disse é a dona Terezinha Becker ela deu-me 500 cruzeiros eu disse que ia comprar uns sapatos para o José Carlos e agradeci lhe acompanhei até o automóvel eu fui conversar com a Chica e mostrei os 500 cruzeiros e disse que a dona Terezinha é a minha mãe branca 8 de agosto morreu um menino aqui na favela o sepultamento fez 9 horas os negros que acompanharam o instinto alugaram o caminhão e levaram o violão bandeiro e pinga o Zirico dizia japonês quando morre os vivos cantam então vamos cantar também a pior praga da favela atualmente são os ladrões roubo a noite e dorme durante o dia se eu fosse homem não deixava os meus filhos de residir nessa espelunca se desacelhar-me hei de sair daqui e não hei de olhar para trás 12 de agosto troquei-me e fui receber o dinheiro de ver o senhor Luiz emprestou-me 3 cruzeiros achei um no bolso ficou 4 cruzeiros eu queria ir de ônibus encontrei com um favelado muito bom pedi um cruzeiro emprestado e ele deu-me 2 cruzeiros fui de ônibus fui na chuva porque eu não tenho guarda-chuva na cidade eu vi o povo reclamar com a falta de feijão que os atacadistas estão sonegando o produto ao povo e os preços atuais isso não é o mundo para o pobre viver quando eu cheguei no juizado o senhor J.A.M.V o pai da Vera não levou o dinheiro o pai da Vera sempre me pede para não pôr o nome dele no jornal mas ele tem vários empregados e não quer ver o nome pro palado mas ele não contribui para ocultar o seu nome ele está bem de vida e dá só 250 cruzeiros para a Vera ele só aparece quando eu saio nos jornais vem saber quanto eu ganhei 13 de agosto levantei às 6 horas estava furiosa com a vida com vontade de chorar porque não tenho dinheiro para comprar pão os filhos foram na escola eu saí sozinho deixei a Vera porque vai chover fui catar estopas e fui catar papelões ganhei 30 cruzeiros fiquei triste pensando o que hei de fazer com 30 cruzeiros estava com fome tomei uma média com pão doce voltei para a favela quando eu cheguei a Vera estava na janela olhando as máquinas da Vera Cruz que vieram formar o promessinho vi várias pessoas olhando as cenas fui ver quando eu ia chegando os vagabundos disseram olha Elizabeth e Taylor vão criticar o diabo voltei e fui esquentar a comida para os filhos arroz e peixe o arroz e o peixe era pouco os filhos comeram e ficaram com fome pensei se Jesus Cristo pudesse multiplicar esses peixes o senhor Manuel apareceu quando voltava do depósito de papel ele vinha acompanhando deu-me 200 cruzeiros eu não quis aceitar você não me quer mais? eu tenho muito serviço não posso preocupar com homens meu ideal é comprar uma casa decente para os meus filhos eu nunca tive sorte com homens por isso não amei ninguém os homens não passaram na minha vida só não perdão os homens que passaram na minha vida só arranjaram complicações para mim filhos para eu criá-los ele despediu-se e pegou os 200 cruzeiros e saiu lavei as louças depois fui no depósito do ferro velho e vendei estopas e ferros ganhei 21 cruzeiros fui ver o filmagem do documentário do promessinho pedi os nomes dos diretores do filme para pôr no meu diário as mulheres da favela perguntavam Carolina é verdade que vão acabar a favela não eles estão fazendo uma fita de cinema o que se nota é que ninguém gosta da favela mas precisa dela eu olhava o pavor estampado no rosto dos favelados eles estão filmando as proezas do promessinho mas o promessinho não é da nossa favela quando os artistas foram almoçar os favelados queriam invadir e tomar as comidas dos artistas pudera frangos empadinhas carne assada cervejas admirei a polidez dos artistas de Vera Cruz é uma companhia cinematográfica nacional merece deferência especial permaneceram o dia todo na favela a favela super lotou-se e os vizinhos da alvenaria ficaram comentando que os intelectuais dão preferência aos favelados as pessoas que olhavam a filmagem faziam tanto barulho o Benito veio ver a filmagem perguntei-lhe se já foi filmado porque ele é cantor não porque eu sou popular 15 de agosto as mulheres xingavam os artistas esses vagabundos vieram sujar a nossa porta as pessoas que passavam da via Dutra e viam os zombeiros viam ver se era incêndio ou se alguém havia morrido ou afogado o povo dizia estão filmando promessinha mas o título do filme é Cidade Ameaçada 16 de agosto passei a tarde escrevendo lavei todas as roupas hoje eu estou alegre tem festa no barraco de um artista e a favela está super lotada de artistas o Orlando Lopes está girando pela favela quer dinheiro ele cobra luz no câmbio negro e tem pessoas aqui na favela que estão passando fome 26 de agosto a pior coisa do mundo é a fome 31 de dezembro levantei as 3 e meia e fui carregar água despertei os filhos eles tomaram café saímos o João foi catar no papel porque quer dinheiro para ir ao cinema quis suplício carregar 3 sacos de papéis ganhamos 80 cruzeiros dei 30 ao João eu fui fazer as compras porque amanhã é dia de ano comprei arroz sabão querosene e açúcar o João e a Vera deitaram-se eu fiquei escrevendo o sono surgiu eu adormeci despertei com a pita da casita anunciando ano novo pensei nas corridas e no manual de faria pedi a Deus para lhe ganhar a corrida pedi para abençoar o Brasil espero que 1960 seja melhor do que 1959 sofremos tanto no 1959 que dá para a gente dizer vai, vai mesmo eu não aguento mais nunca mais 1 de janeiro de 1960 levantei as 5 horas e fui carregar água fim